Notas do subsolo, de Fyodor Dostoyevsky, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Nota do tradutor. Ao iniciar a tradução das notas do subsolo, de Dostoyevsky, deparei-me com o problema da adequação estilística. Essa obra é bastante conhecida e dela já entre nós em Portugal várias traduções. No decorrer do trabalho, fui descobrindo que o enfoque da maioria das traduções de que tive conhecimento não estava de acordo com alguns detalhes característicos e fundamentais dessa obra. Notei, por exemplo, que as traduções em estilo grandioso, pomposo, via de regra atenuam a veia cúmica de Dostoyevsky, que não escreveu um texto cisudo, para ser lido como uma obra religiosa. Um texto sagrado, algo para ser reverenciado e respeitado, e sim um texto com humor, provocativo e desafiador, para gerar polêmica e controvérsias. Fui percebendo, também, a função da própria linguagem na construção desse texto. Trata-se de uma novela escrita do princípio ao fim na primeira pessoa do singular, pretensamente pelo protagonista narrador. Não se conhece muita coisa desse personagem, a não ser o que ele mesmo diz a respeito de si próprio. Nem ao menos o seu nome nos é revelado. Deduz-se que ele era oriundo da nobreza empobrecida ou da nascente classe média, não nobre. A obra, estruturalmente, é constituída de duas partes com funções bem diferentes. Na primeira parte, Dostoyevsky utiliza a novela como um espaço em que discute as ideias correntes no seu tempo a respeito de política, filosofia, sociedade, movimentos sociais. Mas, polemizando com as diversas tendências que fervilhavam na Rússia na segunda metade do século XIX e com as muitas ideias em vogue ou que eram importadas da Europa Ocidental e aquele, como Slavófilo, se opunha. Nessa primeira parte, ainda, ele desenha as características desse protagonista narrador, através de suas reminiscências e autoanálises. Na segunda parte, ele narra episódios da vida do seu herói, ou anti-herói, ou paradoxista, como ele mesmo se qualifica no final do livro. Aí ele mostra na prática aquilo que o narrador diz de si próprio na primeira parte. Com relação à linguagem, existe uma diferença marcante entre os estilos dessas duas partes. Mas um aspecto que é comum às duas é a larga utilização de elementos dos registros informais, linguagem popular, informal falada, palavras depreciativas. Além de diminutivos, aumentativos, repetições, hesitações, utilização de frases feitas e ditados populares, marcadores discursivos e conversacionais. Pois ó, narrador escreve todo o livro na primeira pessoa e conversa com os certos. Senhores, que ora podem ser leitores comuns, ora parecem ser seus adversários. Nos campos político e social, porém, não se pode caracterizar a linguagem empregada como sendo a realização de um texto integralmente num desses registros, ou variantes. A variante predominante é a forma oculta na primeira parte e a forma oculta mesclada com coloquial oculto, especialmente nos diálogos, na segunda parte, como era comum na prosa do século XIX na Rússia, e também no Brasil. Na primeira parte, há uma forte influência do estilo e sobretudo do léxico da prosa publicística, um gênero muito cultivado na Rússia no século XIX. A atividade editorial era intensa nessa época, havendo grande quantidade de jornais e revistas de diferentes tendências e matizes políticos. Fyodor Dostoyevsky e seu irmão Mikhail foram eles próprios donos de duas revistas, Epoca, Época, e Vrêmia, Tempo. O personagem narrador polemiza com inúmeras personalidades do seu século, russos e estrangeiros, como Kant, Darwin, os socialistas utópicos franceses e russos, escritores e intelectuais russos do campo revolucionário democrático, entre outros. Seu tom é agressivo, hostil e provocativo, o que é atistado por um grande número de palavras injuriosas e de conotação negativa, utilizadas contra seus adversários ideológicos e também contra si mesmo, pois ele quer provar que possui todos aqueles defeitos como uma consequência natural de ter crescido naquela sociedade. Existem ainda elementos nessa primeira parte que caracterizam o personagem do ponto de vista de sua mente bastante perturbada. Para acentuar tal característica, muitas frases são obscuras, repetitivas, sobrecarregadas por uma série de marcadores de diálogo e textuais, advérbios e partículas modais que se enfileiram de uma forma que em português nós estamos acostumados a evitar, de acordo com nossas regras de boa redação. Em alguns casos optei por não eliminar simplesmente alguns desses advérbios, palavras modais e marcadores e conservei tanto quanto possível a intenção do autor, mesmo que em português soe um pouco estranho ou pesado. Na segunda parte, o estilo predominante já é outro. Aqui, na maior parte, já não se trata de um duelo verbal com interlocutores imaginários, mas sim de narrativas de três episódios da vida do narrador. Com exceção do início, não tem muito lugar o estilo jornalístico e aparece a técnica narrativa do próprio Dostoyevsky, seu talento como escritor. O estilo é elegante, mas simples, e estão presentes em grande quantidade de elementos da linguagem informal e coloquial, o que eu procurei recriar no português, sem me afastar da norma culta, como era comum no século XIX. É interessante o que o próprio Dostoyevsky diz a respeito de sua novela, em Carta ao Irmão, de 20 de março de 1864. Ele escreveu, Dei início à novela, vírgula. É bem mais difícil de escrever do que eu pensava. Contudo, é absolutamente necessário que ela saia boa. Eu preciso pessoalmente disso. Pelo seu tom, ela é demasiadamente estranha. E o tom é ríspido e hostil. Pode ser que não agrade. Consequentemente, é necessário que a poesia suavise e suporte tudo. Essas palavras de Dostoyevsky explicam a particularidade da estrutura dessa novela e o contraste entre a linguagem da primeira e da segunda partes. Maria Aparecida Botelho Pereira Soares Referências 1. FM Dostoyevsky Sobrani Sotineni Coletânea de obras T. 4. Gossudar Sfinois Dateus Foukudoji Sfinoi Literature Moskivá 1956 Com notas de Ize Sérman 2. Sobrani Sotineni V15 T. Tomaki Coletânea de obras em 15 volumes T. 4. Ele Nauca 1989 Com notas referentes ao volume 4 de A. V. Erkipova N. F. Budanova I. 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 Kiko Parte e o subsolo 1. Um sou um homem doente Sou mal Não tenho atrativos Acho que sofro do fígado Aliás, não entendo bolhufas da minha doença Não sei com certeza o que é que me dói Não me trato Nunca me tratei Embora respeite os médicos e a medicina Além de tudo Sou supersticioso ao extremo Bem O bastante para respeitar a medicina Tenho instrução suficiente para não ser supersticioso Mas sou Não Senhores Se não quero me tratar é de raiva Isso os senhores provavelmente não compreendem Que assim seja Mas eu compreendo Certamente Não poderia explicar a quem exatamente eu atinjo Nesse caso Com a minha raiva Sei perfeitamente que Não me tratando Não posso prejudicar os médicos Sei perfeitamente bem que Com isso Prejudico somente a mim e a mais ninguém Mesmo assim Se não me trato É de raiva Se o fígado dói Que dói ainda mais Faz muito tempo que vivo assim Uns 20 anos Agora estou com 40 Antes eu trabalhava no serviço público Mas agora não trabalho mais Fui um funcionário cruel Era grosseiro e encontrava prazer nisso Já que não aceitava propinas Devia me recompensar ao menos dessa maneira Isso foi um gracejo infeliz Mas não vou apagá-lo Eu escrevi pensado que ia sair algo muito espirituoso Mas agora Quando constatei que De maneira infame Estava apenas querendo me vangloriar De propósito não vou apagar Quando os solicitantes se aproximavam da minha mesa Para pedir uma informação Eu rangi os dentes para eles E sentia um prazer infinito Quando conseguia contrariar alguém Quase sempre conseguia Na maior parte Era gente tímida Como são de hábitos solicitantes Mas Entre os almofadinhas Particularmente eu não podia suportar um certo oficial Ele não queria de modo algum Submeter-se e fazia atinir seu sabre De maneira asquerosa Por causa desse sabre Nós estivemos em guerra durante um ano e meio Ganhei Finalmente Ele parou com os tinidos Aliás Isso se passou ainda na minha mocidade Mas sabem os senhores em que consistia o ponto principal da minha raiva A questão toda A minha maior canalice Se resumia aqui a todo momento Até no instante do ódio mais intenso Eu percebia Envergonhado Que não só não era mal Como não era nem mesmo uma pessoa enfurecida Apenas assustava para dar isso Sem nenhum propósito E com isso me divertia Minha boca espumava Mas se me trouxessem um brinquedinho Ou um chazinho com açúcar Na certa eu me acalmaria Ficaria até internecido Embora depois Provavelmente Rangeria os dentes para mim mesmo E De vergonha Passaria alguns meses com insônia Esse é o meu jeito de ser Eu menti antes Quando disse que era um funcionário cruel Menti de raiva Apenas me divertia com os solicitantes e o oficial Mas no fundo nunca me tornei mal Constantemente observava em mim Uma enorme quantidade de elementos contrários a isso Sentia-os fervilhar dentro de mim Sabia que em toda a minha vida Eles fervilharam dentro de mim E ansiavam por sair Mas eu não deixava Não deixava De propósito não os soltava Eles me torturavam ao ponto de me dar vergonha Até convulsões eu tinha por causa deles E finalmente fiquei farto Como fiquei farto Não lhes parece que agora estou me arrependendo De alguma coisa diante dos senhores Que estou a lhes pedir perdão Estou certo de que parece Aliás Asseguro-lhes que para mim tanto faz Se isso assim lhes parece Não apenas não consegui tornar-me cruel Como também não consegui me tornar nada Nem mal Nem bom Nem canalha Nem homem honrado Nem herói Nem inseto Agora vivo no meu canto Provocando a mim mesmo com a desculpa rancorosa e inútil De que o homem inteligente não pode seriamente se tornar nada Apenas o tolo o faz Sim, senhores O homem do século XIX que possui inteligência tem obrigação moral de ser uma pessoa sem caráter Já um homem com caráter Um homem de ação É de preferência um ser limitado Essa é a minha convicção aos 40 anos Tenho agora 40 E 40 anos é toda uma vida É a velhice mais avançada Depois dos 40 é indecoroso viver É vulgar Imoral Quem vive além dos 40 Respondam-me sincera e honestamente Pois vou lhes dizer quem vive Os tolos e os canalhas Direi isso na cara de todos os anciãos Dos anciãos respeitáveis Perfumados e de cabelos brancos Direi isso na cara de todo mundo Tenho direito de dizer isso porque eu mesmo vou viver até os 60 Até os 70 Até os 80 Esperem Deixem-me tomar fôlego Acaso os senhores estão pensando que quero fazê-los rir? Enganaram-se também quanto a isso Não sou absolutamente esse sujeito brincalhão que os senhores imaginam Ou que talvez os senhores imaginem Aliás Se os senhores Irritados com toda esta tagarelice E já senti que estão irritados Inventarem de me perguntar Quem é o senhor exatamente? Eu lhes responderei Sou um assessor colegial 2 Eu tinha esse emprego para ter alguma coisa para comer Mas somente para isso E quando No ano passado Um dos meus parentes distantes Deixou-me 6 mil rublos no seu testamento Imediatamente me aposentei e mudei para este canto Meu quarto é detestável Nojento e fica quase fora da cidade Já vivia aqui antes Mas agora me instalei definitivamente Minha criada é uma mulher da aldeia Velha Raivosa devido a ignorância e Além de tudo Tenho um fedor insuportável Dizem que o clima de Petersburgo está se tornando prejudicial para mim E que Com os recursos insignificantes de que disponho É muito caro viver aqui Sei de tudo isso melhor do que esses conselheiros e protetores experientes e sábios Mas permaneço em Petersburgo Não vou sair de Petersburgo Não vou sair porque Ora Não faz diferença nenhuma se vou sair ou não Mas sobre o que um homem de bem pode falar com mais satisfação? Resposta Sobre si mesmo Então Vou falar sobre mim 2 Agora desejo lhes contar Queiram ou não ouvir Porque não consegue me tornar nem ao menos um inseto Afirmo-lhes solenemente que muitas vezes quis tornar-me um inseto Mas nem isso mereci Asseguro-lhes que ter uma consciência exagerada é uma doença Verdadeira e completa doença Para o dia a dia do ser humano seria mais do que suficiente a consciência do homem comum Ou seja, a metade ou um quarto menor do que a porção que toca a cada pessoa evoluída do nosso infeliz século XIX Que, ainda por cima, tem a infelicidade excepcional de morar em Petersburgo A cidade mais abstrata e premeditada de todo o globo terrestre As cidades premeditadas e não premeditadas Seria inteiramente suficiente Por exemplo Uma consciência igual a dos assim chamados indivíduos e homens de ação direitos Aposto que os senhores estão pensando que estou escrevendo tudo isso por gabolice Para fazer graças custas dos homens de ação E estão pensando ainda aqui Num gracejo de péssimo gosto Faço tinir meu sabre Como meu oficial Mas, senhores Quem pode se gabar de suas próprias doenças e ainda usá-las para fazer pilhéria? Aliás, que estou dizendo É isso que todos fazem Vangloriar-se de suas doenças E faço, talvez, mais do que todo mundo Não vamos discutir Minha objeção é absurda Apesar de tudo Estou firmemente convencido de que não só a consciência em alto grau é uma doença Como também o é qualquer consciência Insisto nisso Deixemos isso de lado por um minuto Respondam-me o seguinte Por que motivo? Nos exatos minutos em que eu era mais capaz de perceber todas as sutilezas de tudo o que é belo e sublime 3 Como se costumava dizer aqui numa certa época Como que propositalmente eu não as percebia e cometia atos tão indecorosos Atos tais que Bem, resumindo Atos que talvez todos pratiquem Mas que Como que de propósito Aconteciam comigo exatamente no momento em que eu mais tinha consciência de que não se deve absolutamente praticá-los Quanto mais consciência eu tinha do bem e de todo esse belo e sublime Mais afundava no meu lodo e mais capaz me tornava de atolar-me nele completamente Mas a característica mais importante era que parecia que não era por acaso que isso acontecia comigo Que era para ser assim mesmo Como se isso fosse o meu estado mais normal e de maneira nenhuma uma doença ou avaria O que, finalmente, tirou-me a vontade de lutar contra esse defeito O resultado disso foi que por pouco não acreditei Ou talvez tenha mesmo acreditado Que esse seria meu estado normal E, no início Bem no comecinho Quanto sofrimento passei nessa luta Não acreditava que mesmo acontecia com as outras pessoas E por isso escondi isso comigo Como um segredo Durante toda a vida Sentia a vergonha É até possível que ainda sinta Chegava ao ponto de sentir uma satisfaçãozinha secreta Anormal Sordidazinha Ao voltar para o meu canto Numa daquelas noites repugnantes de Petersburgo E insistentemente perceber que naquele dia novamente fizeram uma canalice Que novamente o que tinha sido feito não poderia ser desfeito E lá dentro Secretamente Me remoer Me retalhar e me sugar Até que a amargura se transformava Finalmente Numa doçura infame e maldita E, finalmente Num deleite sério e decisivo Sim Num deleite Num deleite Insisto nisso Foi por isso que toquei nesse assunto E ainda quero saber com certeza Outras pessoas costumam ter tais deleites Explico-lhes O deleite é que derivava precisamente da consciência excessivamente clara de minha humilhação De que você sente que já chegou ao derradeiro limite Que isso é detestável Mas também Que outra coisa é impossível Que você já não tem saída Já não pode mudar Mesmo se ainda restasse tempo e fé para se transformar em algo diferente Provavelmente você mesmo não iria querer se transformar E, se quisesse Ainda assim não faria nada Porque talvez não houvesse no que se transformar Mas o principal e o fim derradeiro é que tudo isso transcorre de acordo com as leis normais E básicas da consciência amplificada e pela inércia derivada diretamente dessas leis E, consequentemente Nesse caso não só não é possível transformar-se Como simplesmente não se pode fazer nada Por exemplo Resulta o seguinte em consequência da consciência amplificada Você está certo em ser um patife Como se fosse consolo para um patife Se ele mesmo já percebe que é realmente um patife Mas basta de Ora Falei pelos cotovelos e o que expliquei Como se explica o deleite nesse caso Mas hei de explicar-me Irei até o fim Foi para isso que peguei a pena Sou, por exemplo Uma pessoa com um amor próprio exagerado Sou desconfiado e ressentido Como um corcunda ou um anão Embora Verdade seja dita Houvesse momentos em que Se me dessem uma bofetada Eu talvez ficasse alegre até com isso Estou falando sério Provavelmente eu conseguiria Aí também Achar um certo tipo de prazer Sem dúvida O prazer do desespero Mas é no desespero que acontecem os prazeres mais intensos Especialmente quando você já percebe muito fortemente que sua situação não tem saída E quando ocorre a bofetada Aí então você fica esmagado pela percepção de que o trituraram até virar pasta O mais importante é que Por mais que se reflita a respeito De qualquer maneira resulta que eu sempre sou o principal culpado de tudo E o que é mais lastimável Sou culpado sem culpa e de acordo com as leis da natureza Por assim dizer Sou culpado Em primeiro lugar Porque sou mais inteligente do que todos os que me rodeiam Sempre me considerei mais inteligente do que todos os que me rodeiam E, às vezes, podem crer Até disso me envergonhava Pelo menos, toda a vida eu andei olhando para o lado e nunca consegui olhar diretamente nos olhos das pessoas Sou, finalmente, culpado porque Mesmo se houvesse em mim generosidade Meus tormentos seriam maiores por perceber toda a sua inutilidade Pois eu provavelmente não conseguiria usar minha generosidade para nada Nem para perdoar Porque o ofensor pode ter me golpeado de acordo com as leis da natureza E as leis da natureza não podem ser perdoadas Nem para esquecer Porque, mesmo que seja pelas leis da natureza É insultuoso do mesmo jeito Finalmente Até se eu não quisesse ser de maneira alguma generoso E, ao contrário Desejasse me vingar do meu ofensor Eu não conseguiria me vingar de nada e de ninguém Porque provavelmente não me decidiria fazer o que quer que fosse Mesmo se pudesse E por que não me decidiria Sobre isso quero dizer duas palavras em separado 3. Como é que procedem as pessoas que sabem se vingar e, de maneira geral, fazer prevalecer seus direitos Quando elas são tomadas, digamos, pelo sentimento de vingança Não permanece mais nada no seu ser além desse sentimento Um cavaleiro desse tipo lança-se diretamente ao seu objetivo Como um touro enfurecido Abaixando os chifres E talvez só um muro possa detê-lo Aliás, diante de um muro Tais cavaleiros Ou seja, os indivíduos e homens de ação diretos Se dão por vencidos e nisso são sinceros Para eles, o muro não significa desvio Como, por exemplo Para nós, seres pensantes e Consequentemente, inertes Não é um pretexto para voltar atrás Pretexto em que pessoas como nós Geralmente não acreditam Mas que sempre ficam muito felizes Quando o encontram Não, é com toda sinceridade que eles se dão por vencidos O muro possui para eles algo que é calma Que soluciona a situação do ponto de vista moral E é definitivo Talvez até possua algo místico Mas, sobre o muro, falarei mais tarde Bem, senhores Esse homem direto que eu considero o homem normal Verdadeiro Do jeito que sua terna mãe A natureza traço gostaria de vê-lo Quando carinhosamente o criou na terra Envejo tal homem até a minha última gota de fel Ele é um imbecil Indiscutivelmente Mas pode ser que o homem normal Deva ser mesmo imbecil Quem sabe Pode ser que isso seja até muito bonito E estou tanto mais convencido dessa Por assim dizer Suposição Que se, por exemplo Tomarmos a antítese do homem normal Ou seja Um homem de consciência amplificada Que naturalmente não surgiu no seio da natureza Mas numa proveta Isso já é quase misticismo Senhores Mas suspeito disso também Esse homem de proveta às vezes vai dobrar-se Tanto diante de sua antítese Que Com toda a sua consciência amplificada Honestamente vai se considerar um camundongo E não um homem Um camundongo de consciência intensificada Que seja Mas de qualquer forma um camundongo Porém Temos aí também um homem E Consequentemente Tudo mais E o principal é que Ele mesmo que se considera um camundongo Ninguém lhe pede que o faça Esse é um ponto importante Vamos dar uma olhada nesse camundongo em ação Suponhamos Por exemplo Que ele se sinta também ofendido E quase sempre se sente E que também deseja se vingar Vai acumular em si mais ódio do que o homem de lá natural 4 A vontadezinha repugnante Viu De causar ao ofensor um mal equivalente à ofensa recebida Talvez fique corroendo dentro dele mais do que no homem de la nature E de la verité Porque este Com sua estupidez inata Ache que sua vingança é simplesmente justiça Já o camundongo Devido à consciência intensificada Não reconhece justiça nesse caso E chega Finalmente A coisa em si Ao próprio alto de vingança O infeliz camundongo Além da sujeira inicial Já conseguiu mergulhar em um monte de outras sujeiras Na forma de perguntas e dúvidas A uma única questão acrescentou tantas outras não respondidas Que Independentemente de sua vontade Vai juntando-se ao seu redor Uma gosma repugnante e fatal Uma lama fétida Formada por suas dúvidas Preocupações e Finalmente De cusparadas que ele recebe dos homens de ação Postados solenemente em torno dele Na qualidade de juízes e ditadores E que Com suas possantes goelhas Riem deles gargalhadas É evidente que só lhe resta fazer um gesto de pouco caso Com a patinha e desistir E Com um sorriso falso de desprezo Que não convence nem a ele próprio Esgueirar-se vergonhosamente para o seu buraquinho Lá no seu subsolo objeto Fétido Nosso camundongo Humilhado Abatido e ridicularizado Rapidamente mergulha num rancor frio Peçonhento e Principalmente Perpétuo No decorrer de 40 anos Ele vai ficar lembrando a ofensa sofrida Até nos últimos e mais vergonhosos detalhes Cada vez acrescentando por conta própria Por menores ainda mais vergonhosos Caçoando perversamente de si mesmo E provocando-se com a própria fantasia Ele mesmo se envergonhará da sua fantasia Mas mesmo assim De tudo se lembrará Passará tudo em revista Inventará um monte de histórias fantásticas sobre si mesmo Com a desculpa de que elas poderiam também ter acontecido E não perdoar a coisa alguma Talvez dê nisso a sua vingança Mas esporadicamente Com babaginhas Escondido atrás do fogão Incógnito Sem acreditar nem no seu direito de vingar-se Nem no êxito de sua vingança E sabendo de antemão que Em todas as suas tentativas de vingar-se Ele mesmo vai sofrer 100 vezes mais do que aquele que pretende atingir E este provavelmente nem se coçará No seu leito de morte irá lembrar-se de tudo novamente Com os juros que se acumularam todo esse tempo é Mas é Precisamente nesse frio e asqueroso estado de semidesespero e semicrença Nesse consciente e angustiado sepultamento em vida de si mesmo no subsolo durante 40 anos Nessa falta de saída de sua situação Que ele mesmo se Empenhar em criar e que é Contudo Duvidosa Em todo esse veneno de desejos Não satisfeitos que ele engoliu Em toda essa febre de vacilações De resoluções Tomadas para toda a vida e dos arrependimentos que sobrevêm novamente um Minuto depois É aí que se encerra a essência daquele estranho deleite de que eu Falava anteriormente É tão sutil esse deleite É tão impossível às vezes de se perceber Que pessoas um pouquinho limitadas Ou até mesmo pessoas simplesmente com nervos fortes Não entenderão nada dele É possível que também não vão entender Os senhores acrescentarão por sua conta Abrindo um sorriso Aqueles que nunca levaram uma bofetada aí Desse modo Delicadamente insinuarão que na minha vida Eu talvez tenha tido essa experiência E é por isso que falo como conhecedor Aposto que pensam assim Mas tranquilizem-se Senhores Não recebi bofetadas Embora me seja totalmente diferente o que os senhores pensem sobre isso Eu mesmo Possivelmente Ainda me arrependo de ter distribuído poucas bofetadas na minha vida Mas basta Não vou dizer mais nenhuma palavra sobre esse assunto que tanto interessa aos senhores Vou prosseguir Falando calmamente das pessoas com nervos fortes que não compreendem a tal sutileza dos deleites Esses senhores Em alguns casos Por exemplo Embora berrem como touros a plenos pulmões Embora Admitamos Isso até lhes traga imensa honra O fato é que Como eu já disse Diante da impossibilidade eles imediatamente ficam resignados A impossibilidade é o mesmo que um muro de pedra Mas que tipo de muro de pedra? Bem Evidentemente São as leis da natureza As conclusões das ciências naturais A matemática Se alguém lhe prova Por exemplo Que você descende do macaco Não adianta fazer caretas Acete-o Se lhe provam que Na realidade Uma gotinha de sua própria gordura deve ser-lhe mais cara do que os 100 mil semelhantes seus E que nesse resultado serão resolvidos finalmente todos os assim chamados deveres E virtudes Bem como os demais delírios e preconceitos Aceite também Não há um que se possa fazer Pois dois mais dois são quatro Isso é matemática Tente objetar Perdão Senhores Hão de lhes gritar É impossível rebelar-se Trata-se de dois e dois são quatro A natureza não lhes pede licença Não se importa com seus desejos e nem se suas leis lhes agradam ou não Os senhores devem aceitá-la tal como é e Consequentemente Todos os seus resultados também Um muro Portanto É mesmo um muro Etc Etc Ó meu Deus Que tenho a ver com as leis da natureza e com a aritmética Se essas leis e dois e dois são quatro Por alguma razão Não me agradam Evidentemente Se isso lhe repugna Através das mais inevitáveis combinações lógicas Chegar às conclusões mais abomináveis sobre o eterno tema de que até desse muro de pedra Você de certa forma é o próprio culpado Embora esteja perfeitamente claro e evidente que você não é culpado E em consequência disso Rangindo os dentes impotente e calado Ficar paralisado numa inércia voluptuosa Vendem seus devaneios que na realidade você nem tem alguém de quem possa ter raiva Que não se encontre o objeto e que talvez nunca seja encontrado Que aqui existe uma fraude Um embuste Uma trapaça Existe simplesmente algo intragável Não se sabe o que Não se sabe quem Mas que Apesar de todas essas incógnitas e embustes É doloroso para você E quanto mais desconhecido Mais doloroso é 4-A Hectares Hectares Depois disso O senhor sentirá prazer até numa dor de dente Exclamarão rindo os senhores E por que não? Existe mesmo prazer numa dor de dentes? Responderei Um mês inteiro me doeram os dentes Sei o que é isso Nessa situação É lógico A pessoa não se enfurece em silêncio E se impõe-se a gemer Mas tais gemidos não são sinceros São gemidos sarcásticos E no sarcasmo é que está a coisa toda É nesses gemidos que se expressa o prazer do sofredor Se ele não sentisse prazer com isso Não gemeria Este é um bom exemplo Senhores Vou desenvolvê-lo Nesses gemidos se expressa Em primeiro lugar Toda a inutilidade de sua dor Humilhante para a nossa consciência Toda a legitimidade das leis da natureza De que os senhores Certamente Podem fazer pouco caso Mas em consequência da qual os senhores sofrem Ao passo que ela não Eles expressam a percepção de Que é impossível encontrar para os senhores um inimigo Mas a dor está lá A percepção de que os senhores Apesar de todos os Vargenem 5 São Inteiramente escravos de seus dentes De que Se alguém quiser Seus dentes Deixarão de doer Do contrário Doerão por mais três meses E Finalmente Se os senhores ainda não aceitaram e continuam a protestar Só lhes resta Para seu consolo Surrar-se ou bater mais forte com os punhos na sua parede E rigorosamente mais nada Pois bem É dessas ofensas sangrentas Dessas caçoadas anônimas Que se origina Por fim Um deleite que às vezes chega a mais alto grau de voluptuosidade Eu lhes peço Senhores Que Quando tiverem oportunidade Ouçam com atenção os gemidos do homem culto do século XIX Sofrendo de dor de dente Lá pelo segundo ou terceiro dia do seu sofrimento Quando ele já começa a gemer de maneira diferente de como gemia no primeiro dia Isto é Não geme apenas porque lhe doem os dentes Ele não geme como um camponês grosseiro qualquer E sim como um homem que foi atingido pelo desenvolvimento e pela civilização europeia Um homem que renegou seu solo e as raízes populares 6 Como agora se diz Seus gemidos tornam-se detestáveis Grosseiramente raivosos E continuam por vários dias e noites Mas ele mesmo sabe que os gemidos não terão utilidade alguma Sabe melhor do que ninguém que é em vão que ele torture e irrita-se aos demais Sabe que até a plateia que ele quer impressionar e toda a sua família já sentem repulsa ao ouvi-lo gemer Não acreditam nem um pouquinho na sua sinceridade e estão convencidas de que ele poderia gemer de outra maneira Mais simples Sem tremer a voz e sem bancar original De que ele está fazendo palhaçada de raiva Por pura maldade Pois bem A volúpia está precisamente em todas essas tomadas de consciência e nessas indignidades Estou incomodando todos vocês Arrebentando seus corações Não deixo ninguém dormir Pois então não durmam Sintam também minuto a minuto que meus dentes estão doendo Já não sou mais para vocês o herói que antes quis parecer Sou simplesmente um homenzinho desprezível Um Xenapan 7 Que seja Estou muito contente porque vocês me entenderam Vocês acham terrível ouvir meus infames gemidos Pois que seja terrível E agora Para vocês Vou emitir uns gargantes ainda mais terríveis Ainda não entenderam Senhores Não Pelo visto É necessário desenvolver-se e adquirir consciência de maneira mais profunda e completa Para compreender todos os meandros dessa volúpia Estão rindo? Fico feliz Senhores Naturalmente Minhas piadas são de mau gosto Irregulares Incompreensíveis E denotam minha falta de autoconfiança Mas isso é porque eu mesmo não me respeito Por acaso um homem com consciência pode ter algum respeito próprio Ponto de interrogação 5 Bom Mas será possível Será possível que um homem possa ter um mínimo de respeito próprio Depois de ter tentado buscar prazer até mesmo no sentimento da própria humilhação? Não falo isso agora por causa de algum arrependimento meloso Mesmo porque, em geral, eu não suportava dizer Perdoe-me, paizinho Não vou mais fazer isso Não porque não fosse capaz de dizer isso Mas, pelo contrário Talvez mesmo porque eu fosse capaz até demais de fazê-lo Como se fosse de propósito Às vezes me metia em certas situações nas quais nem de longe eu era culpado Não havia baixeza maior Nessas ocasiões eu me comovia Me arrependia Derramava lágrimas e É claro Enganava a mim mesmo Apesar de não estar fingindo nem um pouco Era o coração que de certa maneira agia aí de modo viu Nesse caso, não se poderia culpar nem mesmo as leis da natureza Embora elas tenham toda a vida me ofendido Mais do que tudo Dá asco recordar tudo isso Como era asqueroso também naquela época Pois após não mais que um minuto eu costumava perceber com ódio que tudo aquilo era mentira Uma mentira repulsiva e pomposa Todos aqueles arrependimentos Internecimentos e promessas de regeneração Os senhores perguntarão Para que eu me mutilava e me torturava dessa maneira? Resposta Porque era muito chato ficar sentado de braços cruzados E então entregava-me a essas extravagâncias É a pura verdade Observem-se melhor Senhores E verão que é assim Eu fantasiava peripécias e criava uma vida para mim Ao menos para viver De alguma forma Quantas vezes eu ficava ofendido Sem nenhum motivo real Simplesmente porque queria E sabia que havia me sentido insultado sem razão Que havia bancado ofendido Mas levava a coisa a tal ponto que no final ficava realmente ofendido Toda a vida Algo me atraía para fazer essas esquisitices A tal ponto que Afinal Perdi o domínio sobre mim mesmo Noutra ocasião Quis a qualquer custo apaixonar-me Duas vezes até E sofri Senhores Aseguro-lhes No fundo A pessoa não acredita que está sofrendo Quer fazer uma pilheria sobre o assunto Mas Apesar disso Eu sofria E era um sofrimento verdadeiro Real Sentia ciúmes Ficava fora de mim E tudo isso por tédio Senhores Tudo por tédio Fui esmagado pela inércia Pois o produto direto Imediato e legítimo da consciência é a inércia Isto é O ficar sentado de braços cruzados conscientemente Já mencionei isso antes Repito Repito insistentemente Todos os indivíduos e homens de ação direto São ativos precisamente porque são obtusos e limitados Como isso se explica Da seguinte maneira Em consequência de sua tacanhez Tomam os motivos mais próximos e secundários Como se fossem os motivos originais E Assim Eles se convencem mais rápido e facilmente Do que as outras pessoas De que encontraram um fundamento irrefutável Para a sua causa E então ficam tranquilos Isto é o mais importante Pois Para se começar a agir É preciso que antes se esteja completamente calmo e totalmente livre de dúvidas E como eu Por exemplo Me tranquilizaria Onde estão os meus motivos originais Nos quais me apoiaria Onde estão os fundamentos De onde vou tirá-los Faço uma ginástica mental e Em consequência Cada motivo original imediatamente arrasta atrás de si outro Ainda mais original E vai por aí a fora Até o infinito Essa é precisamente a essência de toda a consciência e reflexão Portanto Novamente já estamos falando das leis da natureza E Finalmente Qual o resultado? O mesmo Ora Lembre-se Há pouco falei sobre a vingança Os senhores Na certa Não se aprofundaram no assunto O que eu disse foi O homem se vinga Porque acha que está fazendo justiça Isso significa que ele encontrou o motivo original O fundamento Ou seja A justiça Disso decorre que ele está tranquilo de todos os lados E consequentemente Refetou a sua vingança tranquila e eficiente Pois está convencido de que executa uma ação honesta e justa De minha parte Não vejo nisso nenhuma justiça Não encontro nenhuma virtude E Por conseguinte Se resolvo me vingar É unicamente por maldade A raiva poderia É claro Suplantar tudo Todas as minhas dúvidas E poderia com pleno êxito Servir de motivo original Precisamente porque ela não é o motivo Mas que fazer-se nem mesmo Tenho raiva Eu comecei Há pouco Falando exatamente disso A minha maldade Novamente em consequência Dessas malditas leis da consciência Está sujeita a decomposição química Quando você olha O objeto já volatilizou Os motivos evaporaram É impossível encontrar o culpado A ofensa deixa de ser ofensa E passa a ser uma fatalidade Algo como uma dor de dente Em que não há culpados Então O que resta é aquela mesma saída Esmurrar com mais dor ainda o muro E você desiste de sua vingança Porque não encontrou um motivo original Mas tente abraçar com paixão E cegamente o seu sentimento Sem reflexão Sem buscar o motivo original Afastando a consciência Pelo menos temporariamente Sinta ódio ou amor Nem que seja para não ficar sentado De braços cruzados Não mais tardar Depois de amanhã Você começará a sentir desprezo por si mesmo Por ter se enganado conscientemente O resultado disso Uma bolha de sabão e a inércia Ah, senhores Pode ser que eu me considere um homem inteligente Simplesmente porque em toda a minha vida Nada consegue começar nem terminar Está bem, está bem Eu sou um tagarela Um tagarela inofensivo e enfadonho Como todos nós Mas que se há de fazer-se O único e evidente destino De todo homem inteligente É tagarelar Ou seja Dedicar-se propositalmente A conversas para a boi dormir 6a Se eu não fizesse nada Unicamente por preguiça Meu Deus Como eu me respeitaria E me respeitaria precisamente Porque teria a capacidade De possuir ao menos a preguiça Pelo menos eu teria Uma característica quase positiva Que eu mesmo teria a certeza De possuir Pergunta Quem é ele? Resposta Um preguiçoso Seria mais do que agradável Ouvir tal coisa a meu respeito Mostraria que fui definido positivamente Que há o que dizer sobre mim Um preguiçoso Isto é de fato um título Uma função É uma carreira Senhores Não brinquem com isso É a pura verdade Eu seria Então Por direito Membro do clube mais importante E minha única ocupação Seria passar todo o tempo Me respeitando Conheci um senhor Que toda a sua vida Se orgulhou de ser entendido Em Lafites 8 Para ele Isso era uma vantagem E uma qualidade positiva E nunca duvidava de si mesmo Morreu com a consciência Não apenas tranquila Mas até mesmo triunfante E com toda razão Eu poderia escolher uma carreira Preguiçoso e comilão Mas não um comilão qualquer E sim que tivesse sensibilidade Para tudo que é belo e sublime Que lhes parece? Sonho com isso há muito tempo O tal belo e sublime Pesa muito na minha nuca agora Aos 40 anos Mas naquela época seria diferente Eu teria encontrado imediatamente Uma atividade correspondente Como brindar a tudo que é belo e sublime Não perderia nenhuma oportunidade De começar por verter uma lágrima Dentro da minha taça E depois bebê-la saúde De tudo que é belo e sublime Eu transformaria tudo que há no mundo Em belo e sublime Encontraria o belo e o sublime Até mesmo nas coisas mais horríveis Nas piores e mais indiscutíveis porcarias Ficaria lacrimoso como uma esponja molhada Um pintor, por exemplo Pintou um quadro de gay 9 Imediatamente eu beberia a saúde do pintor Que pintou o quadro de gay Porque amaria tudo que é belo e sublime Um autor escreveu como praza cada um 10 Imediatamente eu beberia a saúde de cada um Porque amaria tudo que é belo e sublime Exigiria respeito por isso Perseguiria quem não me respeitasse Viveria tranquilo Morreria solenemente Ah, como seria formidável Uma verdadeira maravilha Arrumaria uma bela pança Um queixo triplo Um nariz vermelho E todos os que cruzassem comigo diriam Eis um homem de mérito Isto é que é um homem de verdade Digam os senhores o que quiserem Mas é super agradável ouvir coisas assim Neste nosso século tão negativo 7 Mas tudo isso não passa de sonhos dourados Ah, digam-me quem primeiro declarou Quem primeiro proclamou que o homem só age mal Porque não conhece seus verdadeiros interesses E que, se lhe dessem instrução Se lhe abrissem os olhos para os seus interesses verdadeiros e normais Ele deixaria de agir de modo sórdido Imediatamente se tornaria bom e nobre Porque, sendo esclarecido e entendendo suas vantagens reais Veria justamente no bem a sua própria vantagem 11 E que, como é sabido que nenhum homem é capaz de agir conscientemente contra seus próprios interesses Consequentemente, por necessidade Digamos, ele passaria a fazer o bem Ó criancinha pura e inocente Em primeiro lugar Quando foi que, no decorrer de milênios O homem agiu movido apenas pelos próprios interesses Que fazer com os milhões de fatos que demonstram que conscientemente Isto é, compreendendo perfeitamente suas verdadeiras vantagens Pessoas deixaram-nas de lado e lançaram-se por outro caminho Ao acaso, arriscando-se Sem que ninguém ou nada as obrigasse a isso Como se simplesmente não quisessem exatamente o caminho que lhes fora indicado E teimosos e voluntariosamente abriram outro Mais difícil Absurdo Tateando no escuro quase as cegas Significa, pois Que para elas essa teimosia e esse voluntarismo eram de fato mais agradáveis do que qualquer vantagem pessoal Ah, a vantagem Que é a vantagem Os senhores aceitariam a tarefa de determinar com absoluta precisão em que consiste a vantagem para o ser humano E se acontecer que, em alguns casos, para o homem a vantagem não só possa Como também deva consistir, algumas vezes, em desejar para si aquilo que é ruim E não o vantajoso E, se isso é possível, se pode acontecer um caso como este Então a regra não vale nada Que pensam os senhores Tais casos podem acontecer Podem rir, senhores Mas me respondam apenas Teriam sido determinadas corretamente as vantagens humanas Não existiriam algumas que não se enquadraram e nem poderiam enquadrar sem nenhuma classificação Pois os senhores, ao que eu saiba Compuseram toda a sua lista de vantagens humanas fazendo uma média de valores estatísticos e de fórmulas da ciência econômica De acordo com as suas conclusões, são elas o bem-estar, a riqueza, a liberdade, a tranquilidade e assim por diante De modo que, por exemplo, o homem que clara e deliberadamente rejeitasse toda essa lista seria Na sua opinião, e na minha também É claro, um obscurantista ou um ser completamente louco Não é isso Mas vejam uma coisa espantosa Porque acontece que todos esses estatísticos Esses sábios que tanto amam a humanidade Quando enumeram as vantagens humanas sempre omitem uma delas Nem a levam em conta da maneira como deve ser levada E disso depende toda a conta Não seria um mal tão grande se pegassem essa vantagem e a colocassem na lista Mas a desgraça é que essa vantagem problemática não se encaixe em nenhuma classificação Eu, por exemplo, tenho um amigo Mas vejam só Ele é amigo dos senhores também E de quem? De quem ele não é amigo? Ao se preparar para realizar uma ação Esse senhor começará por lhes explicar De maneira clara e pomposa Como precisamente ele deve agir para estar de acordo com as leis da razão e da verdade Isto não é tudo Ele falará aos senhores com paixão e emoção sobre os interesses humanos normais e verdadeiros Criticará com ironia os idiotas miúpes que não entendem nem suas próprias vantagens Nem o verdadeiro significado da virtude E exatamente 15 minutos depois Sem que haja qualquer motivo repentino e exterior Mas precisamente por alguma coisa interna que é o mais forte do que todos os seus interesses Ele aprontará uma das suas Fará claramente o inverso do que dissera pouco antes Agirá contra as leis da razão e contra os próprios interesses Ou seja, contra tudo Quero preveni-los de que meu amigo é um personagem coletivo Por isso é um pouco difícil condenar só ele Mas é aí mesmo que eu quero chegar Senhores Será que de fato não existe algo que seja mais caro a quase todos os homens do que suas melhores vantagens? Ou, para não destruir a lógica Aquela mesma vantagem mais vantajosa Aquela que é sistematicamente omitida De que falamos antes Que é mais importante e mais vantajosa do que todas as outras vantagens E que, para obtê-la O homem está sempre pronto Se necessário Afrontar qualquer lei Ou seja Ir contra a razão A honra O sossego O bem-estar Numa palavra Contra todas essas coisas maravilhosas e úteis Apenas para alcançar essa vantagem mais vantajosa A primeira, que para ele é mais cara do que tudo Ponto de interrogação Mas continua sendo uma vantagem Dirão os senhores Interrompendo-me Permitam-me Nós vamos nos explicar E a questão não se resume a um jogo de palavras E sim a que essa vantagem é notável Justamente porque destrói todas as nossas classificações E todos os sistemas que foram montados pelos amigos do gênero humano Resumindo Ela atrapalha tudo Mas, antes de lhes dar o nome dessa vantagem Quero comprometer-me pessoalmente E, por isso Insolentemente declaro que todos esses maravilhosos sistemas Todas essas teorias que pretendem explicar para a humanidade quais são seus interesses Verdadeiros e normais Para que ela Necessariamente almejando alcançar esses interesses Torne-se no mesmo instante boa e nobre Até o momento Na minha opinião Não passam de falsa lógica É isso mesmo Senhores Falsa lógica Afirmar que a renovação do gênero humano através do sistema de suas próprias vantagens Bem Isso Para mim É quase a mesma coisa que Bem Quase o mesmo que afirmar Seguindo Bucle 12 Que o homem se abranda por influência da civilização e Em consequência Torna-se menos sanguinário e menos inclinado a fazer guerras Parece que foi pela lógica que ele chegou a essa conclusão Mas o ser humano é tão apaixonado pelo sistema e pela conclusão abstrata Que é capaz de fazer-se de cego e surdo somente para justificar sua lógica Por essa razão vou trazer um exemplo que ilustra com muita clareza tudo isso Olhem ao seu redor Sangue fluindo como rios e ainda por cima com alegria Como se fosse champanhe Isto Senhores É o século XIX Século em que Bucle também viveu Vejam Napoleão Tanto o grande como o atual Vejam a América do Norte Com sua união perpétua 13 Finalmente Vejam essa caricatura que Ashwigs tem 14 Em que a civilização nos está abrandando A civilização desenvolve no homem apenas uma diversidade de sensações E nada mais E graças ao desenvolvimento dessas sensações É bem possível que o homem acabe por descobrir no derramamento de sangue um certo prazer Isso já aconteceu Já notaram que os sanguinários mais refinados quase sempre têm sido os cavaleiros mais civilizados Aos pés dos quais não chegam todos os Atilas e Stenka Srazin 15 E que se eles não chamam muita atenção Como Atila e Stenka Srazin É justamente porque são muito comuns e frequentes e já nos acostumamos a eles Pelo menos se pode dizer que Se o homem não se tornou mais sanguinário com a civilização Tornou-se Com certeza Um sanguinário pior Mais hediondo Antes ele via no derramamento de sangue um modo de fazer justiça e com a consciência tranquila Massacrava aqueles que julgava merecê-lo Hoje Ainda que julguemos que derramar sangue seja uma torpeza Mesmo assim o praticamos E ainda mais do que no passado O que é pior Decidam os senhores mesmos Dizem que Cleópatra Desculpem-se do exemplo da história de Roma Gostava de fincar alfinetes de ouro nos seios de suas escravas E sentia prazer com seus gritos e contorções Os senhores diriam que isso foi numa época relativamente bárbara Que agora também vivemos numa época bárbara Relativamente Também Pois hoje também se enfiam alfinetes Que também agora Embora o homem tenha aprendido Vez por outra A enxergar com mais clareza do que nos tempos da barbárie Ele está longe de ter aprendido a proceder da maneira indicada pela razão e pela ciência Porém Os senhores estão firmemente convencidos de que ele se acostumará Quando alguns hábitos antigos Ruins Tiverem desaparecido completamente E quando o bom senso e a ciência tiverem reeducado totalmente a natureza humana Direcionando-a para um estado normal Os senhores estão convencidos de que Então O homem deixará voluntariamente de errar E a contragosto Por assim dizer Não irá querer opor sua vontade aos seus interesses normais E mais Nesse tempo Dizem os senhores A própria ciência vai ensinar ao homem Embora isso já seja um luxo Na minha opinião Que ele Na verdade Não possui nem vontade Nem caprichos Que Por sinal Nunca os teve E que ele mesmo não passa de alguma coisa parecida com uma tecla de piano Ou um pedal de órgão E que Ainda por cima Existem também as leis da natureza De modo que Não importa o que ele faça Isso não é feito por sua vontade E sim por si mesmo Seguindo as leis da natureza Consequentemente Basta descobrir essas leis da natureza Que o homem não terá mais de responder pelos seus atos E viver Para ele Será extremamente fácil Evidentemente Todas as ações humanas serão calculadas Matematicamente De acordo com essas leis Numa espécie de tábua de logaritmos Até 108 mil E serão inscritos nos calendários Ou Algo ainda melhor Surgirão algumas publicações bem intencionadas Do tipo dos atuais dicionários enciclopédicos Em que tudo estará tão bem calculado e indicado Que no mundo não haverá mais nem ações nem aventuras Nesse tempo Isso tudo os senhores aqui dizem traço Surgirão novas relações econômicas Que serão também completamente calculadas E com precisão matemática De modo que Num piscar de olhos Todo tipo de questões deixarão de existir Precisamente porque alguém já terá encontrado Todo tipo de respostas para elas E então será construído um palácio de cristal 16 Então Bem Numa palavra Então seremos visitados pelo pássaro azul Evidentemente Não se pode garantir Isto já sou eu que estou dizendo Que nesse tempo não será Por exemplo Terrivelmente aborrecido Porque O que haverá para fazer Se tudo estará distribuído numa tabela Mas Em compensação Tudo será extremamente Sensato Evidentemente O que não se inventará por puro tédio Pois alfinetes de ouro são fincados também por tédio Mas isso ainda não é nada O ruim mesmo novamente Sou eu que estou dizendo É que pode até acontecer Que as pessoas vão se sentir felizes Com os alfinetes de ouro Pois o ser humano é burro De uma burrice fenomenal Ou melhor Ele não é nem um pouco burro Mas em compensação é ingrato Não existe ser mais ingrato que ele Eu Por exemplo Não me admiraria nada Se de repente Sem nenhum motivo Em meio ao futuro bom senso geral Surgisse um cavaleiro com um rosto nada nobre Ou Melhor dizendo Com uma fisionomia retrógrada E zombeteira E De mãos na cintura Dissesse a todos nós E então Senhores Que tal dar um pontapé em todo esse bom senso E mandar esses logaritmos para o diabo Para que possamos novamente viver Segundo a nossa vontade idiota E não acabaria nisso Pois o mais lamentável é que ele certamente encontraria Seguidores Assim é o ser humano E tudo isso por um motivo insignificante Que não valeria a pena mencionar Precisamente pelo fato de que o homem Invariavelmente em todo lugar Quem quer que ele seja Sempre gostou de fazer o que quis E não como mandam a razão e o interesse próprio Ele Inclusive Pode querer algo contra seus próprios interesses E às vezes até deve indubitavelmente querê-lo Isto já é ideia minha Sua vontade livre Um capricho seu Mesmo que seja o capricho mais estranho Uma fantasia sua Exacerbada às vezes até a loucura Eis a vantagem que é omitida A vantagem mais vantajosa Que não se submete a nenhuma classificação E que manda para o diabo constantemente Todos os sistemas e teorias E de onde esses sabichões tiraram Que o homem necessita não sei de que vontade normal Virtuosa De onde partiu essa sua ideia De que o homem precisa ter obrigatoriamente Uma vontade sensatamente vantajosa O que o homem precisa somente de uma vontade independente Custe ela o que custar E não importa onde possa conduzir Bom, essa vontade O diabo conhece bem Oito traço a hectares Hectares Mas tal vontade No fundo Nem ao menos existe Interrompem-nos senhores com uma gargalhada Na nossa época A ciência já conseguiu dissicar a tal ponto o homem Que já é do nosso conhecimento Que a vontade e o assim chamado livre-arbítrio Não passam de Um momento Senhores Eu mesmo queria começar dessa maneira Confesso que até me assustei Um instante atrás por pouco Eu não quis gritar Que a vontade depende Sabe o diabo de que Coisa que Talvez Devamos agradecer a Deus Mas lembrei-me da ciência É Me calei E nesse instante Os senhores começaram a falar Por que De fato Bem Se algum dia encontrarem mesmo A fórmula de todos os nossos desejos e caprichos Ou seja Aquilo de que eles dependem As leis segundo as quais eles se produzem Como precisamente se espalham Que objetivos eles buscam num caso ou no outro Etc Ou seja Se encontrarem uma verdadeira fórmula matemática Aí talvez o homem imediatamente deixe de ter vontade E Digo mais Ele seguramente fará isso Quem vai querer ter vontade de acordo com uma tabela E ainda No mesmo instante o homem se transformará num pedal de órgão Ou em algo que no gênero Porque o que é esse homem sem desejos Sem vontade Sem seu próprio querer Se não um pedal de órgão Que acham disso Examinemos as probabilidades Pode isso acontecer ou não 1. Concluem os senhores Nossos desejos Na sua maioria São equivocados devido a uma avaliação errada das nossas vantagens Se às vezes queremos coisas absurdas Isso se deve ao fato de que nessa coisa absurda nós vemos Por burrice nossa Um caminho mais curto para obtermos uma vantagem antecipadamente presumida Bem Quando tudo isso estiver explicado e exposto numericamente no papel O que é perfeitamente possível Porque é indigno e sem sentido a crer antecipadamente que haja leis da natureza que o homem nunca descobrirá Então Evidentemente Não existirão as chamadas vontades Pois Se a vontade um dia coincidir completamente com a razão Nós iremos raciocinar e não querer Propriamente Porque é impossível Por exemplo Conservando a razão Desejar coisas sem sentido Indo Desse modo Conscientemente contra a razão e desejando algo que nos prejudique E Como todos os desejos e raciocínios poderão ser realmente calculados Pois algum dia serão descobertas as leis do nosso assim chamado livre-arbítrio Então Consequentemente Além de anedotas Também será possível estabelecer-se algo como uma tabela De tal modo que nós realmente teremos desejos de acordo com essa tabela Porque se, por exemplo, um dia me provarem com cálculos que se eu fiz um gesto obsceno com o dedo para alguém Isso se deu precisamente porque não poderia deixar de fazê-lo E porque era exatamente aquele dedo que eu deveria mostrar Então o que restará de livre em mim? Especialmente se sou uma pessoa instruída e com um curso completo de ciência em algum lugar Pois nesse caso eu vou poder calcular antecipadamente toda a minha vida futura por um período de 30 anos Em síntese Se isso for implantado Não nos restará nada a fazer De todo modo Teremos de aceitar E De maneira geral Devemos repetir para nós mesmos Sem descanso que Forçosamente Num determinado minuto Em certas condições A natureza não pede a nossa opinião Que é necessário aceitá-la tal como ela é E não como nós a fantasiamos E se De fato Almejamos chegar a uma tabela e um calendário Bem Nem que seja um tubo de ensaio Então Que se há de fazer É preciso admitir também o tubo de ensaio Senão ele mesmo se admitirá Sem esperar por sua aprovação Pois é Senhores Justamente neste ponto é que eu me enrasquei Perdoem-me por ter filosofado dessa maneira Mas foram 40 anos de subsolo Permitam-me fantasiar um pouco Vejam os senhores A razão é uma coisa boa Sem dúvida Mas razão é apenas razão E satisfaz apenas a capacidade racional do homem Já a vontade Esta é a manifestação da vida como um todo Ou melhor De toda a vida humana Aí incluindo-se a razão e todas as formas de se coçar É Mesmo que a nossa vida pareça às vezes bem ruinzinha Do ponto de vista acima Ela é vida Apesar de tudo E não apenas extração de uma raiz quadrada Eu Por exemplo Naturalmente quero viver para satisfazer toda a minha capacidade de vida E não para satisfazer apenas minha capacidade racional Ou seja Talvez a vigésima parte de toda a minha capacidade de viver Que sabe a razão Ela sabe apenas aquilo que conseguiu conhecer Outras coisas Provavelmente Nunca saberá Isso pode não consolar Mas por que não dizê-lo? Já a natureza humana Esta age como um todo Com tudo o que possui Seja consciente Seja inconsciente E Mesmo mentindo Está vivendo Desconfio de que os senhores estão olhando para mim com pena Estão repetindo que é impossível um homem evoluído e esclarecido Em suma Um homem do futuro Vir a querer conscientemente para si algo desvantajoso Que isso é matemática Concordo plenamente De fato é matemática Mas repito pela centésima vez Há apenas um caso em que o homem é capaz de Proposital e conscientemente Desejar para si algo até mesmo nocivo Idiota Até mesmo idiotíssimo E é precisamente quando quer defender o direito de desejar para si mesmo algo idiotíssimo E não ficar obrigado a desejar para si apenas o que é inteligente Isso é a suprema idiotice Isso é um capricho pessoal E Na verdade Senhores Pode ser o que de mais vantajoso Haja na terra para os nossos semelhantes Principalmente em certos casos E Particularmente Pode ser mais vantajoso do Que todas as vantagens Mesmo no caso de nos causar um mal indiscutível E de Contradizer as conclusões mais corretas de nossa razão Quanto a vantagens Porque pelo menos conserva para nós o mais importante e o mais caro Ou seja Nossa personalidade e nossa individualidade Alguns afirmam que isso é de fato o que é mais caro ao ser humano A vontade pode Se assim o desejar Coincidir com a razão Especialmente se não abusar desta e usá-la com parcimônia É uma coisa útil e às vezes elogiável Mas a vontade Muito frequentemente E até mesmo na maior parte das vezes Discorda completa e teimosamente da razão É É Sabem os senhores que isso também é útil e às vezes até elogiável Senhores Admitamos que o homem não seja um idiota Realmente não se pode afirmar que ele seja um idiota Pelo menos pela única razão de que Se ele fosse um idiota Quem então seria inteligente? Mas Se não é um idiota Ao menos é monstruosamente ingrato Penso até que a melhor definição para o homem é Um ser bípede ingrato Mas isso ainda não é tudo Esse não é o seu pior defeito Seu defeito mais grave é sua constante má conduta Sim Constante Desde o dilúvio universal até o período jesuí-golsteiniano dos destinos da humanidade A má conduta e Por consequência A falta de bom senso Pois há muito tempo se sabe que a falta de bom senso é resultado da má conduta Tentem lançar uma olhada na história da humanidade Que vê os senhores É grandiosa Talvez até seja grandiosa Qual não será? Por exemplo O valor de um colosso de Rhodes Não é à toa que o senhor Anaievski 17 Nos informa que Na opinião de alguns Esse colosso foi obra humana Ao passo que Para outros Ele foi criado pela própria natureza Os senhores acham a humanidade multicolorida Vá lá É mesmo multicolorida Quanto valeria Por exemplo A simples descrição Em todos os séculos e em todos os povos Somente das fardas de gala de militares e civis E se acrescentarmos as fardas de serviço Aí então é de morrer Nenhum historiador resistiria a tentação de fazê-lo Os senhores consideram a humanidade monótona Talvez seja monótona Brigas e mais brigas Brigavam antes Brigam agora Concordem comigo que isso é monótono até demais Em suma Tudo se pode dizer da história universal Tudo que possa ocorrer a imaginação mais perturbada Só uma coisa não se pode dizer Que ela seja sensata Os senhores engasgariam na primeira palavra E vejam até o que acontece e volta e meia Constantemente aparecem na vida pessoas tão corretas e sensatas Tão sábias e amantes do gênero humano Que assumem como seu objetivo de vida Comportar-se da maneira mais correta e sensata possível para Por assim dizer Ser uma luz para os demais Provando para eles que é possível de fato viver neste mundo de maneira correta e sensata E daí Sabe-se que muitos desses amantes do gênero humano Uns mais cedo Outros mais tarde Alguns já no fim da vida Traíram a si mesmos Dando margem a anedotas Algumas até bem obscenas Agora pergunto-lhes O que se pode esperar do homem Sendo ele um ser dotado de características tão estranhas Pois bem Cubram-no de todos os bens que há na terra Mergulhando de cabeça na felicidade mais completa De modo que somente borbulhas subam à superfície Deem-lhe tal bem-estar econômico De modo que não lhe reste nada mais a fazer Além de dormir Comer pães de mel e tratar de garantir a continuação da história universal Pois os senhores verão que Mesmo assim Ele O homem Por pura ingratidão Por galhofa Há de fazer besteira Porá em risco até os bães de mel E desejará intencionalmente o absurdo mais prejudicial A coisa Do ponto de vista econômico Mas sem pé nem cabeça Unicamente para adicionar a toda essa sensatez positiva Seu elemento fantástico prejudicial Ele desejará conservar consigo precisamente seus sonhos fantásticos Sua estupidez mais torpe Com a finalidade de afirmar para si mesmo Como se isso fosse mesmo absolutamente imprescindível Que os homens continuam a ser homens E não teclas de piano As quais Embora sejam tocadas pelas próprias mãos das leis da natureza Estão ameaçadas de serem tocadas Até chegar ao ponto em que Além do calendário Não será possível desejar-se mais nada Mas isto ainda não é tudo Mesmo que se constate que ele é de fato uma tecla de piano Mesmo que isso lhe seja demonstrado pelas ciências naturais e pela matemática Nem assim ele criará juízo e propositalmente fará alguma coisa oposta Unicamente por ingratidão De fato Para impor a sua vontade E No caso de não possuir os meios para isso Ele inventará a destruição e o caos Inventará diversos sofrimentos e acabará por impor sua vontade Ele lançará ao mundo sua maldição e Como só o homem é capaz de amaldiçoar Isso é um privilégio seu O que ele tem de mais importante Que o distingue dos outros animais Talvez ele consiga o que procura apenas com a maldição Ou seja Realmente talvez se convença de que é um homem E não uma tecla de piano Se os senhores disserem que tudo isso também pode ser calculado pela tabela O caos A treva A maldição De modo que é mera possibilidade de cálculo prévio Párito de a razão triunfo e traço Então nesse caso o homem ficará propositalmente louco Para ficar privado da razão e defender sua opinião Eu creio nisso Respondo por isso Porque toda a questão humana Creio Resume-se Na realidade Em o homem provar constantemente para si mesmo que ele é um homem E não uma tecla Ainda que arriscando sua pele Ele tentará prová-lo Ainda que se comporte como um troglodita Ele tentará prová-lo E Depois disso Como não pecar Como não se felicitar por ainda não existirem tais coisas E a vontade Por enquanto Depender só Deus sabe de que Os senhores gritam-me Se é que ainda me concedem a honra de gritar comigo Que ninguém está me tirando a vontade Que todo o esforço que fazem é Para De alguma forma Conseguir que a minha vontade espontaneamente Por si Mesma Passe a coincidir com meus interesses normais Com as leis da natureza é Com a aritmética Mas que nada Senhores Que vontade própria vai existir quando chegarmos às tabelas e à aritmética Quando só houver dois e dois são quatro Dois mais dois serão sempre quatro Mesmo sem a minha vontade Será que vontade própria desse tipo pode existir? Nove senhores Evidentemente estou brincando E eu próprio sei que minhas brincadeiras não são muito felizes Entretanto Nem tudo deve ser interpretado como brincadeira Talvez eu graceje rangendo os dentes Tenho Senhores Algumas questões que me atormentam Resolvam-nas para mim Por exemplo Os senhores querem fazer com que o homem desaprenda hábitos antigos E desejam corrigir sua vontade De acordo com as exigências da ciência e do bom senso Mas como os senhores sabem que não só é possível Como também necessário mudar assim o homem De onde os senhores tiraram essa conclusão de que é tão necessário corrigir a vontade humana Em suma Porque os senhores sabem que tal correção será benéfica ao homem E Se é para dizer tudo Porque os senhores têm tanta certeza que realmente é sempre vantajoso para o homem E constitui uma lei para toda a humanidade E não contradizer as vantagens verdadeiras Normais Aquelas garantidas por argumentos da razão e da aritmética Pois Por enquanto Isso é apenas uma suposição dos senhores Admitamos que isso seja uma lei da lógica Mas é possível que não seja absolutamente uma lei da humanidade Os senhores pensam Talvez Que estou louco Permitam-me explicar-me Admito O homem é Acima de tudo Um animal que constrói Condenado a buscar conscientemente um objetivo e exercer a arte da engenharia Ou seja Abre caminho para si mesmo incessante e eternamente Não importando aonde esse caminho o leve Mas eis que Vês por Outra Ele tem vontade de se desviar para um lado Talvez precisamente porque Ele esteja condenado a abrir esse caminho E também talvez porque Por mais Idiota que geralmente seja o homem direto De ação Às vezes ele pensa que é aquele caminho Na realidade Quase sempre leva não importa aonde O mais Importante não é para onde ele leva E sim que ele continue a levar A fim de que A criança é bem comportada Fazendo pouco caso da arte da engenharia Não se Entregue a ociosidade destrutiva Que Como é sabido É a mãe de todos os vícios O homem gosta de criar e de abrir caminhos Isto é indiscutível Mas porque ele também ama com paixão A destruição e o caos Digam-me Por favor Entretanto Eu mesmo quero dizer duas palavras à parte sobre isso Não poderia ser Talvez Que ele ame tanto a destruição e o caos Bem É indiscutível que ele às vezes gosta muito Não há dúvida Porque ele mesmo Instintivamente Teme atingir o objetivo e concluir o edifício que estava construindo Como os senhores podem saber Talvez ele ame o edifício somente de longe e não o ame de perto Talvez ele ame apenas o ato de construí-lo E não viver nele Abandonando depois aos animaux domestiques Como formigas Carneiros Etc Vejam como as formigas têm um gosto completamente diferente Elas têm edifícios extraordinários Indestrutíveis para os séculos Os formigueiros As veneráveis formigas começaram com o formigueiro e terminaram também Provavelmente Com o formigueiro O que muito honra a sua constância e sua natureza positiva Mas o homem é um ser inconstante e pouco honesto e Talvez A semelhança do jogador de xadrez Goste apenas do processo de procurar atingir um objetivo E não do objetivo em si E quem sabe Não se pode garantir Mas talvez todo o objetivo a que o homem se dirige na terra Se resuma a esse processo constante de buscar conquistar Ou Em outras palavras A própria vida E não é o objetivo exatamente O qual Evidentemente Não deve passar de dois e dois são quatro Ou seja Uma fórmula E dois e dois são quatro já não é vida Senhores Mas o começo da morte Pelo menos O homem sempre teve um certo temor desse dois e dois são quatro E eu até agora tenho Suponhamos que o homem não faça outra coisa além de procurar esse dois e dois são quatro Atravessando oceanos Sacrificando a vida nessa busca Mas sou capaz de jurar que ele tem medo de encontrá-lo realmente Porque ele sente que Assim que o encontrar Não haverá mais nada para procurar Os trabalhadores Ao término do trabalho Pelo menos recebem seu dinheiro e podem ir para o botequim e depois podem acabar na delegacia E tem Assim Ocupação para a semana Mas o homem para onde irá? Pelo menos Sempre se nota que ele fica um pouco sem jeito quando consegue atingir algum desses objetivos Ele ama o processo de conseguir Mas atingir mesmo Nem tanto E isso Claro está É terrivelmente engraçado Em uma palavra O homem é constituído de modo cômico Em tudo isso Pelo visto Há um jogo de palavras Mas dois e dois são quatro é De qualquer modo Uma coisa extremamente insuportável Dois e dois são quatro Na minha opinião É pura insolência Dois e dois são quatro Olha para você com um ar petulante Fica no meio do seu caminho com as mãos na cintura e cospe para o lado Concordo que dois e dois são quatro é uma coisa excelente Porém Se é para elogiar tudo Então dois e dois são cinco às vezes é também uma coisinha bem encantadora E por que os senhores estão assim tão firmes e solenemente convencidos de que apenas o que é normal e positivo Ou seja O bem-estar É vantajoso para o homem A razão não estará cometendo um erro quanto às vantagens Quem sabe o homem ame não apenas o bem-estar Quem sabe ele ama igualmente o sofrimento Quem sabe o sofrimento é para ele tão vantajoso quanto o bem-estar O homem Às vezes Ama o sofrimento de maneira terrível Apaixonada Isso é um fato Para isso não há necessidade de consultar a história universal Perguntem a si mesmos Se é que os senhores são homens e viveram nem que seja um pouco Quanto à minha opinião pessoal Penso que amar apenas o bem-estar é De certo modo Até indecente Seja isso bom ou não O fato é que Às vezes Quebrar alguma coisa é também muito agradável Não estou propriamente defendendo o sofrimento e nem o bem-estar Estou defendendo O meu capricho E que ele me seja garantido Quando necessário O sofrimento não é admitido Por exemplo Nos Valdevilles Sei disso No Palácio de Cristal Ele é até impensável O sofrimento é dúvida É negação E que Palácio de Cristal seria esse Do qual é possível duvidar Entretanto Estou convencido de que o homem nunca renunciará ao sofrimento verdadeiro Isto é A destruição e ao caos O sofrimento é a única causa da consciência E Embora eu tenha declarado no início que Na minha opinião A consciência é a maior infelicidade para o homem Eu sei que o homem ama a consciência e não a trocará por satisfação alguma A consciência Por exemplo É infinitamente superior ao 2 mais 2 Depois do 2 mais 2 Evidentemente não restará nada Não só para se fazer Como até mesmo para se conhecer A única coisa que então será possível Será trancar os 5 sentidos e mergulhar na contemplação Com a consciência chega-se ao mesmo resultado Ou seja Também não haverá nada para fazer Mas pelo menos será possível surrar a si mesmo de vez em quando E isso anima um pouco Apesar dos pesares Embora seja uma coisa retrógrada Ainda é melhor do que nada A ponto 10 Os senhores acreditam no edifício de cristal Para sempre indestrutível Ou seja Acreditam num edifício ao qual ninguém poderá mostrar a língua mesmo às escondidas Nem fazer-lhe uma figa com a mão no bolso Bom Eu tenho medo desse edifício Talvez porque ele seja de cristal indestrutível através dos séculos E porque não será possível mostrar-lhe a língua nem às escondidas Vejam os senhores Se em vez de um palácio houver um galinheiro E se começar a chover Talvez eu suba no galinheiro para não me molhar Mas nem assim vou achar que o galinheiro é um palácio Só por gratidão por ele ter me protegido da chuva Os senhores estão rindo e dizendo que num caso como esse tanto faz um palácio como um galinheiro Sim, respondo eu Se o único objetivo de viver o fosse não se molhar Mas o que fazer se meti na minha cabeça que vivo não somente para isso e que Se vou viver, quero que seja num palácio Isso é o meu desejo É a minha vontade Os senhores só arrancarão de mim quando tiverem modificado os meus desejos Bem, façam a transformação Seduzam-me com outra coisa Dê-me outro ideal Mas, por hora, não confundirei o galinheiro com o palácio Admito até que o palácio de cristal seja uma quimeira Que ele não esteja previsto pelas leis da natureza E que eu o inventei apenas devido a minha própria burrice e alguns hábitos antigos Irracionais, próprios da nossa geração Mas não me importa se ele não está previsto Não dá na mesma se ele existe nos meus desejos Ou melhor, existe enquanto existem meus desejos Os senhores talvez estejam rindo novamente Riam à vontade Aceito qualquer caçoada Mesmo assim, não direi que estou saciado se tenho fome Mesmo assim, sei que não me contentarei com o meio termo Com um zero periódico constante Unicamente porque ele existe em decorrência das leis da natureza e existe realmente Não aceitarei como triunfo de meus desejos Um grande edifício com apartamentos para moradores pobres Com contrato por mil anos e Para qualquer eventualidade Com a placa do dentista Vagenheim na entrada Detruam meus desejos Apaguem meus ideais Mostrem-me alguma coisa melhor E serei seu seguidor Talvez os senhores digam que não vale a pena meter-se comigo Nesse caso, posso responder-lhes da mesma forma Estamos argumentando seriamente Mas, se não quiserem conceder-me sua atenção Não e de me humilhar Tenho meu subsolo Por enquanto ainda estou vivo e tenho desejos E que minha mão sacueceu colocar um tijolinho que seja nesse edifício 18. Não deem atenção ao fato de que há pouco renunciei ao Palácio de Cristal Unicamente porque não será possível mostrar-lhe a língua E de maneira nenhuma eu disse isso porque goste de mostrar a minha língua Talvez eu tenha ficado irritado somente porque Dentre todos os seus edifícios Até agora não há nenhum ao qual não se possa não mostrá-la Pelo contrário Por pura gratidão eu deixaria que me cortassem a língua Se as coisas se arranjassem de tal maneira que eu mesmo não tivesse mais vontade de mostrá-la Não tenho nada a ver se isso não é possível e é preciso contentar-se com os apartamentos Mas porque fui formado com tais desejos Será possível que tenha sido somente para concluir que toda minha conformação não passa de uma brincadeira de mau gosto Será possível que todo objetivo não passe disso? Não acredito E, ademais, saibam de uma coisa Estou convencido de que é preciso manter esses tipos do subsolo a reda e a curta Embora eles possam passar 40 anos calados no subsolo Se conseguem sair para a claridade Ficam falando, falando, falando 11. Conclusão final Senhores, é melhor não fazer nada É melhor a inércia consciente Pois, então, vivo ao subsolo Apesar de eu ter dito que invejo o homem normal até a minha última gota de fel Nas condições em que o vejo, não quero ser ele Embora não pare de invejá-lo Não, não, o subsolo, em todo caso, é mais vantajoso Ao menos, lá é possível Ah, estou mentindo agora também Porque eu mesmo sei, como 2 mais 2, que o melhor não é o subsolo Mas outra coisa diferente Completamente diferente Pela qual eu anseio Mas que jamais encontrarei Que vá para o diabo subsolo Seria melhor até mesmo o seguinte Que eu mesmo acreditasse Ao menos um pouquinho No que acabo de escrever Juro aos senhores que não acredito em uma palavra sequer De tudo o que rabisquei até aqui Ou melhor, eu acredito Talvez Mas, ao mesmo tempo Não sei porquê Sinto e desconfio que estou mentindo desbragadamente Então, por que o senhor escreveu tudo isso? Dizem-me os senhores E se eu os deixasse presos por 40 anos? Sem nada para fazer E, passado esse tempo Eu fosse visitá-los no seu subsolo Para verificar o ponto A que chegaram E é admissível deixar um homem sozinho e sem ocupação durante 40 anos? Mas isso não é também vergonhoso Não é humilhante Talvez os senhores me digam Balançando a cabeça com desprezo O senhor tem sede de viver e ao mesmo tempo tenta resolver problemas vitais com uma barafunda lógica E como são impertinentes e insolentes seus disparates e Ao mesmo tempo Como o senhor tem medo O senhor diz absurdos e fica contente com eles Diz coisas insolentes Mas está o tempo todo com medo por causa delas e pede desculpas O senhor afirma não ter medo de nada e Ao mesmo tempo Busca nossa aprovação O senhor afirma que range os dentes e Ao mesmo tempo Fica fazendo graça para nos divertir O senhor sabe que seus gracejos não são nada espirituosos Mas, ao que parece Está muito satisfeito com a sua qualidade literária Talvez o senhor tenha sofrido realmente algumas vezes Mas o senhor não respeita nem um pouco o próprio sofrimento Há alguma verdade no que diz Mas o senhor não tem pudor Pela vaidade mais mesquinha O senhor fica exibindo sua verdade No pelourinho, na feira O senhor quer realmente dizer algo Mas, por medo Esconde sua última palavra Porque não tem coragem para proferi-la E o que possui é apenas uma insolência covarde O senhor se vangloria de ter consciência Mas só o que faz é vacilar Porque, embora sua inteligência funcione Seu coração está obscurecido pela depravação E, sem um coração puro É impossível uma consciência completa e justa E como o senhor é importuno, insistente e afetado Mentira 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 Claro está que essas palavras dos senhores fui eu mesmo que eu acabei de inventar Elas também vieram do subsolo Durante 40 anos seguidos fiquei escutando pela fresta as palavras que os senhores diziam Eu mesmo as inventei Pois somente isso era possível inventar É natural que eu as tenha aprendido de cor e que elas tenham adquirido forma literária Mas, será possível Será possível que os senhores sejam tão crédulos e imaginem que eu vá imprimir tudo isso E ainda lhes dar para ler E eis ainda uma questão que preciso resolver Para que, na verdade, eu os chamo de senhores Para que dirijo-me aos senhores Como se de fato estivesse dirigindo-me a leitores Confissões Como as que tenham a intenção de começar a narrar Não se publicam nem se dão a outros para que leiam Eu, pelo menos Não sou uma pessoa tão segura e nem acho que isso seja necessário Mas vejam os senhores Veio-me a cabeça uma fantasia e Custe o que custar Desejo realizá-la Vou dizer-lhes do que se trata Entre as recordações de cada pessoa Há coisas que ela não conta para qualquer um Somente para os amigos Há também aquelas que ela não conta nem para os amigos Somente para si mesma E isso secretamente Mas, finalmente Há também aquelas que o indivíduo tem medo de revelar até para si mesmo E um homem respeitável tem tais coisas acumuladas em grande quantidade E pode ser até mesmo assim Quanto mais respeitável ele é Mais coisas desse tipo ele tem acumuladas Eu, pelo menos Só recentemente tomei coragem para recordar algumas das minhas aventuras passadas As quais até agora tinha evitado com uma certa inquietação E agora Quando não só recordei Como até me decidi a escrevê-las Agora exatamente quero tirar a prova É possível alguém ser inteiramente sincero consigo mesmo e não temer toda a verdade A propósito N. 19 Afirma que é quase impossível existirem autobiografias sinceras Porque na certa o ser humano mentirá Falando de si mesmo Na opinião dele Por exemplo Roçal sem dúvida mentiu sobre si mesmo em suas confissões e fez isso até deliberadamente Por vaidade Estou convencido de que N. está certo Entendo perfeitamente como As vezes Alguém pode confessar uma série de crimes por pura vaidade Percebo até muito bem de que tipo pode ser essa vaidade Mas N. comentava sobre uma pessoa que fez uma confissão pública No meu caso Escrevo só para mim E declaro de uma vez por todas que Se escrevo como se me dirigisse a leitores É unicamente por exibicionismo E porque desse modo me é mais fácil escrever Isso é apenas forma Uma forma vazia Eu nunca terei leitores Já havia declarado isso Não quero que nada me cerceie na redação de minhas notas Não vou estabelecer ordem nem sistema Escreverei tudo o que me vier à memória Mas Por exemplo Alguém poderia implicar com o que eu disse E me perguntar Se o senhor realmente não conta com leitores Então por que está agora fazendo tratos consigo mesmo e Ainda por cima Por escrito Dizendo que não vai introduzir nenhuma ordem ou sistema Que vai escrever aquilo de que se lembrar Etc Por que está dando explicações Por que está se desculpando Esperem Já vou responder Ah Neste caso Tudo é uma psicologia Talvez Inclusive Eu seja simplesmente covarde Pode ser também que eu imagine de propósito um público na minha frente Para me comportar mais decentemente enquanto escrevo Pode haver umas mil razões Mas eis ainda uma questão Para que e por que eu De fato Desejo escrever Se não é para um público Então não seria possível guardar tudo na memória Sem pôr no papel Certamente Senhores Mas no papel ficará De certo modo Mais solene O papel inspira respeito Serei mais exigente comigo mesmo O estilo lucrará Além disso Escrevendo Talvez eu sinta de fato alívio Neste momento Por exemplo Uma recordação antiquíssima Meu prime Ela me veio à memória com nitidez há alguns dias E desde então não me larga Como uma melodia aborrecida que não sai da cabeça Entretanto É necessário livrar-me dela Tenho centenas de recordações desse tipo Mas de vez em quando Alguma se destaca das outras E começa a me afligir Por alguma razão Creio que Escrevendo-a Conseguirei livrar-me dela Porque não tentar Finalmente Sinto-me entediado Pois fico o tempo todo Sem fazer nada O ato de anotar é De certo modo Um trabalho Dizem que o homem se torna bom e honesto com o trabalho Bom Pelo menos Eis aí uma chance Agora está caindo uma neve quase molhada Amarela Turva Ontem caiu também Nos dias anteriores também Creio que foi por causa da neve molhada Que me lembrei da anedota Que agora não quer desgrudar-se de mim Então Que isso se transforme numa novela sobre a neve molhada 1 Tanto o autor das notas como elas próprias são Evidentemente Fictícios Entretanto Pessoas como o autor destas notas Não só podem como devem existir na nossa sociedade Se levarmos em conta as circunstâncias Em que ela de modo geral se formou Meu propósito foi trazer perante o público Com mais destaque que o habitual Um dos personagens típicos do nosso passado não remoto Ele faz parte da geração que está vivendo seus últimos dias Na primeira parte Denominada subsolo Esse personagem faz sua própria apresentação Declara seus pontos de vista e procura explicar os motivos pelos quais ele surgiu E teria de surgir no nosso meio Na segunda parte vem as notas propriamente ditas desse personagem A respeito de alguns acontecimentos de sua vida Fyodor Dostoyevsky Dostoyevsky aqui aponta para a ligação do personagem central de notas do subsolo Com a extensa galeria de homens superflust Que foi pródiga a literatura russa da primeira metade do século XIX Em uma definição muito breve Seriam as pessoas cujo talento e inteligência não tinham aplicação naquela sociedade E, por falta de uma realização pessoal Tornavam-se amargas e destrutivas NT 2 No tsarismo Assessor colegial era um posto intermediário da administração civil NT 3 Alusão ao tratado de Kant Intitulado sobre o sublime e o belo A expressão o sublime e o belo era popular nos críticos russos nas décadas de 1830 e 1840 NT 4 Em francês no original O homem da natureza e da verdade Alusão a obra Confissões de Jean Jacques Rousseau NT 5 Conhecidos dentistas de São Petersburgo NT 6 Alusão aos ocidentalistas Adversários políticos dos eslavófilos NT 7 Patife Desordeiro Vagabundo Em francês no original NT 8 Vinhos da marca Chateau Lafitte NT 9 É provável que se trate de N.N. Gay Autor do quadro A Última Ceia Que em 1863 foi motivo de polêmica na imprensa russa devido ao tratamento realista e inovador do tema religioso NT 10 Alusão ao artigo Como Praza Cada Um Publicado na revista Sovre Men Que em 1863 De Mikhaila Grafovitch Saltikov Chedrin 1826 a 1889 Escritor satírico russo Democrata e socialista utópico Que Traz uma crítica positiva do quadro de Gay NT 11 Neste trecho Dostoyevsky polemiza com Nikolai Gavrilovitch Tchernyshevsky Escritor democrata revolucionário russo 1828 a 1889 O qual afirmara em um artigo de 1860 que somente são prudentes as ações boas Só é sensato e ponderado aquele que é bom E na medida exata em que é bom NT 12 Historiador inglês 1822 a 1862 Que escreveu História da Civilização na Inglaterra Publicada em tradução na Rússia de 1864 a 1866 E que foi muito popular entre a intelectualidade progressista NT 13 Alusão tanto às guerras de conquista de Napoleão Bonaparte na Europa e de Napoleão III Que invadiu o México e tentou transformá-lo em uma colônia francesa Quanto à guerra da secessão entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos Em 1861 Na qual houve uma verdadeira carnificina NT 14 Alusão à guerra da Dinamarca com a Áustria e a Prússia pelos ducados de Filsuig e Osteen De 1863 a 1864 NT 15 Apelido pelo qual é conhecido Stepant Mofé e Wittrazin Cossaco da região do rio Donqui Em 1670 Chefiou uma rebelião de camponeses no interior da Rússia Foi traído por seus próprios companheiros e enforcado em Moscou NT 16 Alusão a uma passagem do romance programático Que Fazer? De Tchernyshevski Escrito na prisão em 1863 Em que ele expõe didaticamente os ideais utópicos dos democratas revolucionários E cria a imagem de um palácio de cristal Inspirado em um edifício de vidro construído em Londres para uma exposição internacional Como metáfora da sociedade socialista do futuro NT 17 Trata-se de um escritor que era ridicularizado na imprensa russa Nas décadas de 1850 e 1860 Por sua falta de talento NT 18 Provável alusão a uma frase de um discípulo de Charles Fourier Socialista utópico francês V Considerante 1808 a 1893 Que escreveu Carrego minha pedra para o edifício da sociedade do futuro NT 19 Henri Schiene 1797 a 1856 Poeta lírico alemão De tendência democrática NT Parte 2 A propósito da neve humida 1 Quando ergui tua alma caída das trevas da perdição com o calor da palavra amiga Em profunda dor e emoção tu mal disseste Torcendo as mãos O teu pecado Tua prisão Punindo a mente esquecida com a lembrança dolorosa Tu me contaste tua história Antes de mim acontecida Cobrindo o rosto com as mãos Cheia de vergonha e horror Desabafaste chorando de indignação e de dor De um poema de Necrasso 2 1 Naquela época eu tinha apenas 24 anos Já então minha vida era sombria e desordenada Eu era solitário como um bicho do mato Não tinha amizades Até mesmo evitava falar com as pessoas E cada vez me infurnava mais do meu canto Durante o trabalho na repartição Procurava inclusive não olhar para ninguém E percebia nitidamente que meus colegas não só me consideravam excêntrico como também Assim me parecia constantemente Traço olhavam-me com uma certa repulsa Às vezes eu me perguntava Por que será que Além de mim Ninguém tem essa impressão de ser olhado com repulsa Um dos nossos funcionários tinha um rosto irrepugnante Cheio de marcas de varíola Com um certo ar de salteador de estrada Penso que eu não teria coragem de olhar para ninguém Se tivesse uma cara indecente assim Um outro tinha um uniforme de serviço tão surrado Que já exalava ao seu redor um leve mau cheiro Apesar disso Nenhum desses senhores sentia-se constrangido Nem por causa da roupa Nem do rosto Nem por algum motivo moral Nenhum outro podiam imaginar que eram olhados com aversão E Se imaginassem Para eles seria indiferente Desde que o chefe não notasse Está inteiramente claro para mim agora que Devido a minha desmisurada vaidade e Consequentemente A tremenda exigência para comigo mesmo Eu me olhava com uma insatisfação furiosa que chegava às raias da aversão e Com isso Mentalmente transferia aos outros essa maneira de me ver Odiava Por exemplo O meu rosto Achava detestável e até mesmo acreditava que ele expressava uma certa canalice Por isso Sempre que estava na repartição Esforçava-me desesperadamente por demonstrar um comportamento mais independente possível Que o meu rosto seja feio Pensava Mas que Em compensação Seja nobre Expressivo e Principalmente Extraordinariamente inteligente Mas eu sabia com dolorosa certeza que meu rosto jamais expressaria essas perfeições E O que era mais terrível Eu achava positivamente idiota Ficaria plenamente satisfeito com a inteligência Aceitaria a expressão vil Desde que meu rosto parecesse terrivelmente inteligente Naturalmente Eu odiava todos os funcionários do departamento Do primeiro ao último Desprezava-os Mas Ao mesmo tempo De certa forma eu os temia ponto Vez por outra até os colocava acima de mim Essas alternâncias em mim eram súbitas Ora os desprezava Ora os colocava acima de mim Um homem honrado e evoluído não pode ser vaidoso sem possuir uma exigência infinita Para consigo mesmo e sem Em certos momentos Se desprezar até o ponto de se odiar Mas Seja desprezando o outro Seja julgando-me inferior Eu baixava os olhos diante de quase todas as pessoas com quem cruzava Cheguei a fazer experiências para ver se aguentaria o olhar de alguém sobre mim Sempre era eu o primeiro a baixar os olhos Isso me torturava a ponto de me deixar furioso Era doente também o meu temor de parecer ridículo Por isso Adorava servilmente a rotina em relação a tudo que era exterior Entregava-me com amor à medianidade geral e com toda a alma até minha Qualquer sinal de centricidade em mim Mas como eu poderia ter resistido Eu era evoluído de uma maneira doentia Como deve ser o homem evoluído do nosso tempo Já eles Eram todos obtusos e parecidos uns com os outros Como um rebanho de carneiros Talvez somente eu Em toda a repartição Tivesse permanentemente aquela impressão de que era covarde e servil E isso se dava justamente porque eu tinha cultura Mas não era apenas questão de parecer De fato Eu era um covarde e um escravo Digo isso sem nenhum constrangimento Todo homem honesto neste nosso tempo É e deve ser um covarde e um escravo Essa é a sua condição normal Estou profundamente convencido disso Ele foi feito assim e para isso foi construído E não é só no tempo presente Por causa de algumas circunstâncias eventuais Mas, em geral Em todos os tempos o homem honesto deve ser covarde e escravo É uma lei natural para todos os homens honestos na terra E se acontece de algum deles se mostrar valente perante alguma coisa Isso não deve ser motivo de consolo ou de entusiasmo Fatalmente ele irá se acovardar diante de outras circunstâncias Essa é a única eterna conclusão Bancam os valentes apenas os asnos e suas aberrações E mesmo este só até um determinado obstáculo Nem vale a pena prestar atenção neles Pois nada significam Havia ainda naquela época outra circunstância que me torturava Precisamente o fato de que ninguém se parecia comigo E eu não era parecido com ninguém Eu sou único e eles são todos Pensava eu Daí se vê que eu ainda era inteiramente criança Também ocorri o contrário Em algumas ocasiões Era tão horrível para mim ir à repartição Que eu chegava ao ponto de, muitas vezes, voltar doente do trabalho Mas, de repente, sem mais nem menos Começava uma fase de ceticismo e indiferença Comigo tudo acontecia em fases E eu mesmo começava a rir de minha intolerância e minhas aversões E censurava a mim mesmo pelo meu romantismo Num determinado momento, não queria falar com ninguém Em outro, não só procurava conversa com alguém Como até mesmo decidia tornar-me seu amigo De repente, sem mais nem menos, toda a aversão desaparecia Quem sabe ela nunca tivesse existido realmente em mim E fosse apenas pôs e tirada dos livros Até agora não solucionei essa questão Certa vez eu cheguei a fazer algumas amizades Comecei a frequentar suas casas A jogar cartas A beber vodka e a conversar sobre nossa economia Neste ponto, porém Permitam-me fazer um parêntese Ponto em geral Nós, russos Nunca tivemos autores românticos bobos Daqueles que pairam acima das estrelas Como os alemães e, particularmente, os franceses A quem nada pode atingir Mesmo que a terra trema sobre seus pés Mesmo que toda a França esteja morrendo nas barricadas Eles continuam os mesmos Não mudam nem por decor e vão seguir cantando seus cantos siderais Até, por assim dizer, o fim da vida Porque são tolos Já aqui, na terra russa Não há tolos É um fato conhecido Essa é a nossa diferença em relação às outras terras estrangeiras Consequentemente, não surgem aqui naturezas etéreas em sua forma pura Como sempre, foram nossos publicistas e críticos positivos que Na sua época, na caça aos costanjúgulos e tios Piotr e Vanovitch 3. Considerando-os, por burrice, nosso ideal Inventaram muita coisa sobre nossos românticos Julgando-os tão etéreos quanto os da Alemanha e da França Ao contrário, as características do nosso romântico se opõem completa e frontalmente As dos europeus siderais E nenhum criteriozinho europeu de avaliação é adequado para ele Permitam-nos usar essa palavra Romântico Palavrinha antiga Respeitável Digna e conhecida de todos As características do nosso romântico são Compreender tudo Ver tudo e Frequentemente Enxergar muito mais claramente do que as nossas inteligências mais positivas Não se resignar diante de nada ou de ninguém Mas, ao mesmo tempo Nada menos prezar Tudo contornar Ceder a tudo Comportar-se com todos de maneira política Nunca perder de vista um objetivo prático Útil Como algum apartamentinho do governo Uma pensãozinha Uma condecoraçãozinha E ter em mira esse objetivo em todo entusiasmo E em todos os volumezinhos diversinhos líricos E, ao mesmo tempo Conservar em columência o belo e sublime Até o túmulo E, a propósito Conservar a si mesmo embrulhada em algodão Como uma joiazinha Nem que seja Por exemplo Em prol do mesmo belo e sublime Vive a larga o nosso romântico E é o maior dos espertalhões Aseguro-lhes Até mesmo por experiência própria Isso, é claro Se o romântico for inteligente Mas que estou dizendo O romântico é sempre inteligente Eu apenas queria observar que Ainda que entre nós tenha havido românticos tolos Isso não deve ser levado em conta E apenas porque eles Ainda na flor da idade Transformaram-se definitivamente em alemães Afim de conservarem mais confortavelmente sua joiazinha E fixaram residência lá em algum lugar A maioria eu emaram na floresta negra Eu, por exemplo Desprezava profundamente o meu trabalho E apenas por necessidade Não o mandava as favas Porque ficava lá sentado E recebia dinheiro por isso E o resultado Notem bem Era que Apesar de tudo Não o mandava as favas Nosso romântico preferiria enlouquecer O que Aliás Raramente ocorre Porém não mandaria seu emprego as favas Se não tivesse outra carreira em vista E ele não seria posto na rua aos trancos Antes o colocariam no hospício Se ele se Julgasse o rei da Espanha 4 E isso se ele estivesse muito louco mesmo Mas a que só enlouquecem os magrinhos e lourinhos Já um número incalculável de românticos Acende aos cargos mais elevados Que versatilidade fora do comum eles têm E que talento para as sensações as mais contraditórias Já naquela época consolava-me com isso E continua com a mesma opinião É por causa disso que temos tantos espíritos magnânimos Que até no último degrau de sua queda nunca perdem seu ideal E Mesmo que não movam um dedo por seu ideal Mesmo que sejam bandidos e ladrões declarados Respeitam até as lágrimas seu primeiro ideal E são No fundo de sua alma Extraordinariamente honestos É Senhores Somente entre nós o mais rematado canalha pode ser inteiramente honesto de alma E isso até mesmo de maneira sublime Sem, por isso, deixar de ser um canalha um pouquinho que seja Repito Constantemente entre nossos românticos surgem velhacos tão hábeis nos negócios Utilizo com amor a palavra velhacos E que demonstra um tamanho senso da realidade e conhecimento do que é positivo Que as autoridades e o público Perplexos e paralisados Apenas estalam a língua em sua direção A versatilidade é verdadeiramente espantosa E sabe Deus em que ela pode se transformar Como se desenvolverá nas circunstâncias futuras e o que promete a seguir E o material até que não é ruim Não fale isso por alguma patriótice ridícula Aliás Tenho certeza de que passou novamente pela cabeça dos senhores que estou gracejando Mas quem sabe Talvez seja o contrário Talvez os senhores acreditem que eu realmente penso assim De qualquer maneira Vou considerar uma honra para mim e um particular prazer ambas as opiniões dos senhores Quanto ao meu parêntese Peço que me perdoem Com meus colegas Naturalmente eu não tinha amizade e em pouco tempo mandava-os as favas e Em consequência de minha inexperiência e pouca idade Até parava de cumprimentá-los Rompendo com eles Isso, aliás Aconteceu comigo apenas uma vez Em geral Eu estava sempre só O que eu mais fazia em casa era ler Queria que as impressões exteriores sufocassem tudo o que constantemente se acumulava dentro de mim E a leitura era para mim a única fonte possível de impressões exteriores A leitura, é claro Me ajudava muito Emocionava Deliciava e torturava Mas de vez em quando ela me entediava terrivelmente Apesar de tudo Sentia desejo de me movimentar e De repente Mergulhava numa libertinagem Ou melhor Numa libertinagenzinha Escura Subterrânea Nojenta Minhas paixõezinhas eram agudas Ardentes Devido à minha permanente doente e à irritabilidade Aconteciam-me acessos histéricos Com lágrimas e convulsões Tirando a leitura Não havia onde ir Ou seja Não havia naquela época nada que eu pudesse respeitar E que me atraísse no meio em que vivia Além disso A angústia crescia dentro de mim Surgia uma sede histérica de contradições De contrastes E entregava-me então à devassidão Não foi absolutamente para me justificar Que eu me pus agora a falar tanto sobre isso Aliás Não Menti Justificar-me era precisamente o que eu queria O que estou fazendo Senhores É um pequeno lembrete para mim mesmo Não quero mentir Dei minha palavra Eu saía para a libertinagem à noite Secretamente Com medo e com sensação de sujeira Sentindo uma vergonha que não me abandonava nem nos instantes mais repugnantes Como uma maldição Já então eu trazia na alma o meu subsolo Senti um medo terrível de ser visto e reconhecido Pois andava por vários lugares bastante sórdidos Uma noite Ao passar diante de uma pequena taverna Vi pela janela iluminada uns senhores brigando perto do bilhar Batendo-se com os tacos E depois vi um deles ser atirado pela janela Se fosse em outra hora Teria sentido asco Mas estava num momento tal Que comecei a invejar o senhor que foi atirado pela janela A tal ponto que entrei na taverna Na sala de bilhar Quem sabe não me envolvo numa briga e também me atiram pela janela Não estava bêbado Mas os senhores querem o quê? A angústia pode levar a esse grau de histeria Mas não deu em nada Resultou que eu não era capaz nem de pular pela janela E fui embora sem ter brigado Mal eu havia entrado Um oficial mexeu com meus brilhos Eu estava parado junto ao bilhar e Sem notar Obstruí o caminho por onde ele precisava passar Ele me pegou pelos ombros e Sem dizer nada Sem me prevenir ou dar uma explicação Moveu-me para outro lugar e passou Como se nem me notasse Eu perdoaria até mesmo se ele tivesse me esmorrado Mas não pude perdoá-lo por me haver movido do lugar Sem nem ao menos se dar conta disso Só Deus sabe o que eu não daria naquele momento Por uma briga de verdade Mais correta Mais decente Mais Por assim dizer Literária Trataram-me como se eu fosse uma mosca Aquele oficial era alto Quanto a mim Sou baixinho e franzino A briga Aliás Estava a meu favor Bastava protestar e seria atirado pela janela Mas mudei de ideia e preferi Sumir dali Morrendo de raiva Saí da taverna abalado e perturbado Indo direto para casa E no dia Seguinte Continuei a minha devassidãozinha de maneira ainda mais tímida Oprimida e triste do que antes As lágrimas quase brotando nos meus olhos Mas Mesmo assim continuei Não pensem Aliás Que foi por covardia que eu recuei diante do oficial No fundo Nunca fui covarde Embora na prática tenha constantemente me portado como tal Mas Não riam ainda Para isso há uma explicação Tenho explicação para tudo Estejam certos disso Ah Se seu oficial fosse daqueles que concordavam em se bater em duelo Mas não Este era precisamente daquele tipo de senhores Que pena Desaparecidos faz tempo Que preferiam se valer de tacos de bilhar Ou que Como tenente pirogou De gogol Recorriam às autoridades 5 Não se batiam em delo E considerariam uma coisa indecorosa Duelar com nossos irmãos civis E De maneira geral Achavam que o duelo era coisa impensável Coisa dos livres pensadores e dos franceses Mas eles próprios humilhavam bastante o próximo Especialmente se eles mesmos eram de estatura elevada Naquele dia eu procedi como um covarde Mas não por covardia E sim por uma vaidade descomunal Tive medo não da altura do meu ofensor Nem da dor da possível surra ou de ser atirado pela janela Estou certo de que eu teria suficiente coragem física Mas faltou-me coragem moral Tive medo de que os presentes Desde o rapaz insolente que marcava os pontos Até o mais insignificante Barnabezinho espinhento e mão cheiroso Que por ali rondava com seu colarinho cebado Não compreendessem e zombasse Quando eu começasse a protestar Expressando-me em linguagem literária Porque sobre o ponto de honra Isto é Não sobre a honra Mas sobre o ponto de honra Pointe do anel Até hoje aqui não se pode falar De outra forma que não seja literária Ninguém se refere a esse ponto de honra Com a linguagem comum Eu tinha plena convicção Vejam o senso da realidade Apesar de todo o romantismo De que todos eles simplesmente morreriam de rir E de que o oficial não se contentaria em me bater Ou seja Não bateria de maneira inofensiva E fatalmente me daria ajoelhadas Obrigando-me a correr ao redor da mesa de bilhar E só depois faria o favor de me jogar pela janela É evidente que essa história miserável Não poderia terminar simplesmente assim E se tratando de mim Encontrei depois muitas vezes o tal oficial na rua E o estudei bem Só não fiquei sabendo se ele me reconhecia Creio que não Alguns indícios me levam a essa conclusão Quanto a mim Olhava para ele com raiva e ódio E isso durou Vários anos Senhores Minha raiva até mesmo se fortalecia E aumentava com o passar dos anos Comecei por investigar as escondidas Esse oficial Isso era difícil para mim Pois não conhecia ninguém Mas Uma vez Alguém na rua chamou pelo sobrenome No momento em que eu o seguia a uma certa distância Como se estivesse atado a ele E fiquei sabendo então seu sobrenome Em outro dia Eu o segui até seu prédio E por 10 copicas consegui que o zelador me dissesse qual o seu andar Se morava sozinho ou com alguém Etc Em suma Tudo que se pode extrair de um zelador Certa manhã Embora eu nunca me dedicasse a literatura Veio-me de repente a ideia de descrever esse oficial na forma de uma denúncia De maneira caricatural E de fazer disso uma novela Foi com deleite que escrevi essa novela Fiz acusações e até calúnias A princípio Modifiquei levemente o sobrenome De uma maneira que ainda pudesse ser reconhecido Porém Depois de uma reflexão mais madura Troquei por outro e mandei a novela para os anais da pátria Mas não estavam na moda ainda as denúncias E eles não publicaram minha novela Fiquei muito chateado com isso Às vezes a raiva me sufocava Finalmente Resolvi desafiar meu adversário para um duelo Compus uma carta belíssima e atraente Suplicando-lhe que se desculpasse comigo Caso ele se recusasse Eu insinuava com bastante firmeza a ideia de um duelo A carta foi escrita de tal maneira que Se o oficial entendesse ao menos um pouquinho do belo e sublime Viria correndo lançar-se ao meu pescoço e oferecer-me sua amizade E como isso seria bom Nós nos daríamos tão bem Tão bem Ele me defenderia com a importância da sua posição Eu enobreceria com minha cultura É Bem E com ideias também E muitas outras coisas poderiam acontecer Imaginem os senhores que já se haviam passado dois anos Desde que ele me ofendera E meu desafio era o mais horrível anacronismo Apesar de toda a astúcia da minha carta em explicar e disfarçar o anacronismo Mas, graças a Deus Até hoje agradeço ao Altíssimo com lágrimas nos olhos Não enviei a minha carta Um frio me percorreu o corpo quando pensou no que poderia ter acontecido se a tivesse enviado E, de repente De repente eu me vinguei da maneira mais simples e mais genial Subitamente veio-me a cabeça uma ideia luminosa Às vezes, nos feriados Eu costumava ir para a Avenida Neves Que depois das três horas E ficava passeando no lado ensolarado Melhor dizendo Eu não fazia propriamente um passeio E sim sofri inúmeras torturas Humilhações e derrames de Billy Mas talvez fosse disso que eu precisasse Da maneira mais abominável Eu serpenteava como uma enguia entre os transeuntes Cedendo constantemente a passagem Ora a generais Ora a oficiais da cavalaria ou dos sardos Ora as senhoras Nesses instantes Eu sentia dores agudas no coração e um calor nas costas Quando me lembrava da miséria de minha vestimenta E da insignificância e vulgaridade de minha serpenteante figurinha Aquilo era um verdadeiro suplício Uma humilhação constante e insuportável Proveniente da ideia Que se tornava uma sensação insistente e concreta De que eu era uma mosca no meio de toda aquela gente Uma reeles mosca desnecessária Mais inteligente Mais culta e mais nobre do que todos eles Evidentemente traço Porém Uma mosca que cede sempre diante de todos Que todos humilham é Ofendem Para que eu buscava tal sofrimento Porque a Avenida Neves Não sei dizer Mas alguma coisa simplesmente me arrastava para lá A cada oportunidade Já naquela época Eu começava a experimentar os acessos Daqueles prazeres de que falei no primeiro capítulo Mas Depois da história com o oficial Algo começou a me atrair ainda mais para a Avenida Neves Era lá que eu o via com mais frequência Lá podia admirá-lo Ele também frequentava o lugar de preferência nos feriados Embora ele também saísse do caminho diante de generais e pessoas de alta posição E também serpenteasse como uma enguia entre eles Quando se tratava de alguém como eu Ou mesmo um pouco melhor Ele simplesmente o esmagava Caminhava diretamente para essa pessoa Como se na sua frente houvesse um espaço vazio E nunca cedia passagem Eu me embriagava com a minha raiva Observando-o É Todas as vezes cedia-lhe o caminho Furioso Torturava-me ver que nem mesmo na rua eu conseguia ser igual a ele Porque você é o primeiro ao se desviar Implicava-lhe comigo mesmo Numa histeria furiosa Quando me acontecia acordar antes das 3 da manhã Porque tem de ser você e não ele Pois não existe lei para isso Isso não está escrito em nenhum lugar Então Que haja igualdade Como acontece geralmente quando pessoas educadas se encontram Ele cede até a metade Você também cede até a metade E os dois passam Respeitando-se mutuamente Mas isso não acontecia E era eu que acabava cedendo a passagem Quanto a ele Nem notava o fato E De repente Uma ideia mais que espantosa me veio à cabeça E se Pensei Se eu cruzo com ele e não cedo o caminho Intencionalmente não me desvio do caminho Nem que tenha de empurrá-lo Que tal Hein? Essa ideia audaciosa aos poucos tomou conta de mim A ponto de não me dar mais sossego Sonhava constantemente com isso E de maneira terrível e intencional Passei a ir com mais frequência a Avenida Nevesque Para imaginar mais claramente Como eu procederia quando fosse executar aquilo Estava animadíssimo Cada vez mais o que me propunha fazer Me parecia mais plausível e possível É evidente que não vou dar um encontrão para valer Pensava eu Já antecipadamente mais bondoso devido à alegria Simplesmente não vou chegar para o lado E vou esbarrar nele sem lhe causar muita dor Ombro com ombro O bastante para ficar dentro das normas da decência De maneira que ele se choque comigo Na mesma medida que eu me chocar com ele Finalmente Decidi-me por completo Os preparativos No entanto Exigiram muito tempo Antes de mais nada Durante a execução do plano Eu teria de estar com a melhor aparência possível E para isso precisava de me preocupar com minha roupa Se por acaso acontecer um escândalo público E o público lá é superflu A condessa costume lá O príncipe D também Toda a literatura frequenta o lugar É preciso estar bem vestido Isso causa boa impressão E imediatamente nos colocará de certa forma Em pé de igualdade aos olhos da alta sociedade Com essa finalidade Pedi um adiantamento do meu salário E comprei um par de luvas pretas E um chapéu decente na loja de Turquim As luvas pretas me pareceram respeitáveis E de bom tom Mais do que a escor de limão Que eu andava namorando antes É uma cor gritante demais Parece que a pessoa quer muito aparecer E não levei escor de limão Já tinha preparado muito tempo antes Uma boa camisa com abotoaduras brancas De marfim Mas meu capote exigiu mais tempo Até que o meu não era tão ruim E aquecia bem Mas era colchoado com algodão E a gola era de pele de guaxinim O que o tornava a coisa mais parecida possível Com o sobretudo de lacaio Era necessário Custasse o que custasse Substituir aquela gola por uma de castor Como as que os oficiais usam Para isso eu passei a frequentar o mercado dos estrangeiros E, após algumas tentativas Fique-se-me numa pele de castor alemã barata Esses castores alemães Embora se gastem muito rapidamente Logo adquiram um aspecto lastimável Tem uma aparência bastante decente Quando novos Eu precisava dele para uma única ocasião Perguntei o preço Mesmo assim era caro Depois de muito refletir Resolvi vender minha gola de guaxinim O que faltava E que para mim era uma soma bem considerável Resolvi pedir emprestado Antônio Antônio Tissetotkin Meu chefe de sessão Homem pacífico Embora sério e prático Que não emprestava dinheiro a ninguém Mas a quem Na ocasião do meu ingresso Eu tinha sido especialmente recomendado Pela pessoa importante Que me arranjara aquele emprego Eu estava sofrendo terrivelmente Pedir dinheiro a Antônio Antônio Tissetotkin Me parecia uma coisa monstruosa e indigna Cheguei a ficar umas três noites sem dormir Aliás De maneira geral Naquela época eu dormia pouco Sentia-me febril Meu coração às vezes parecia que ia parar Ou de repente começava a saltar 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 Antônio Antônio Tissetotkin A princípio admirou-se Depois franziu o rosto Refletiu e acabou por emprestar-me o dinheiro Exigindo de mim um recibo Que lhe dava o direito de receber O que me for emprestado Dentro de duas semanas Descontando-o do meu salário Desse modo Tudo estava finalmente preparado A bela gola de Castor Passou a reinar no lugar do miserável Guaxinim E comecei aos pouquinhos A executar o meu plano Não era possível decidir-me de chofer De maneira mal pensada Era necessário elaborar o plano com competência Pouco a pouco Mas confesso que Depois de inúmeras tentativas Quase entrei em desespero Simplesmente não havia meio de darmos o encontrão Com todos os preparativos que eu fazia Com toda a determinação que colocava na coisa Parecia que logo logo haveríamos de nos esbarrar Mas Novamente Eu cedi o caminho e ele passava sem me notar Ao me aproximar dele Eu chegava até a rezar para que Deus me desse firmeza Certa vez Eu já me decidira definitivamente a enfrentá-lo Mas no final das contas caí bem aos seus pés Porque no último instante A menos de um palmo de distância dele Faltou-me coragem Ele passou por cima de mim com a maior tranquilidade E eu voei para o lado Como uma bola Naquela noite Novamente fiquei doente Febriu E tive delírios E De repente Tudo terminou da melhor maneira possível Na véspera A noite Eu havia decidido desistir definitivamente De execução do meu plano E deixar tudo para trás E Com esse objetivo Fui pela última vez a Avenida Nevesque Só para verificar como deixaria tudo para trás De repente A três passos do meu inimigo Repentinamente me decidi Fechei os olhos e Nós nos chocamos fortemente Ombro contra ombro Eu não cedi nenhuma polegada E passei por ele como um igual Ele nem ao menos se virou e fingiu que não notara Mas foi somente fingimento Estou certo disso Até hoje tenho certeza disso Claro está que eu sofri mais Pois ele era mais forte Mas não era isso que importava O importante foi que consegui o meu objetivo Mantive a minha dignidade Não cedi nenhum passo e A vista de todos Me comportei com ele como uma pessoa do mesmo nível social Voltei para casa sentindo-me completamente vingado de tudo Estava na maior alegria Sentia-me vitorioso e cantava áreas italianas Evidentemente Não vou contar aos senhores o que se passou comigo três dias depois Se leram a primeira parte O subsolo Serão capazes de adivinhar sozinhos Aquele oficial foi transferido mais tarde Nem sei para onde Faz agora uns 14 anos que não o vejo Que estará fazendo agora o meu querido amigo Em quem estará pisando Dois Mas a fase de minhas devassidõezinhas estava terminando E eu começava a ficar terrivelmente nauseado Se era somado pelo arrependimento Eu enxotava A náusea que lhe causava era demasiada Aos poucos Porém Fui me acostumando com isso também Eu me acostumava a tudo Ou melhor Não me acostumava Propriamente E sim De certa forma Concordava voluntariamente em suportar Mas eu tinha uma saída conciliadora Que era refugiar-me em tudo que fosse belo e sublime Em sonhos Naturalmente Eu era um terrível sonhador Sonhava até por 3 meses seguidos Enfiado no meu canto E creio em mim Nesses momentos eu não me parecia com aquele senhor Que na perturbação de seu coração de galinha Costurava uma pele de castor alemã A gola do seu capote De repente me transformava em herói Não admitiria meu tenente grandalhão na minha casa Nem como visita Já nem conseguia mais imaginá-lo Agora é difícil dizer quais eram os meus sonhos E como eles podiam me satisfazer Mas o fato é que naquela época eles me satisfaziam Aliás Mesmo agora eu me satisfaço parcialmente dessa maneira Sonhos particularmente mais fortes e doces Me vinham depois da devassidãozinha Vinham com arrependimento e lágrimas Com maldições e arrebatamentos Aconteciam momentos tão bons de inebriamento De tal felicidade Que, juro por Deus Não sentia dentro de mim nem sombra de deboche O que havia era fé Esperança e amor Acontece que Naquela época O que eu acreditava cegamente Era que por um milagre Por uma circunstância exterior qualquer Tudo de repente iria mover-se Alargar-se Que de repente surgiria o horizonte da atividade conveniente Nobre e maravilhosa e Principalmente Completamente pronta Exatamente qual seria Eu nunca soube Mas o mais importante é que estaria completamente pronta E eu surgiria de repente neste mundo de Deus Nada menos que montado num cavalo branco e com uma coroa de louros Um papel secundário eu nunca pude aceitar E era por isso que na vida real ocupava muito tranquilamente o último lugar O herói ou a lama Não havia meio termo Isso foi a minha perdição Porque na lama Eu me consolava dizendo que em outras ocasiões eu era herói E o herói encobria a sujeira Para uma pessoa comum É vergonhoso sujar-se na lama Mas um herói está muito acima de tudo e não vai se sujar inteiramente Por isso ele pode sujar-se um pouco E admirável que esses acessos de tudo que é belo e sublime me vinham também durante minha devassidãozinha E precisamente no momento em que eu me encontrava já no fundo Vinham como pequenos lampejos isolados Como que para se fazerem lembrar Mas, pelo fato de aparecerem Não a impediam Ao contrário Parece que a avivavam pelo contraste e vinham na medida exata para um bom molho O molho Aqui Era constituído de contradições e sofrimentos De uma análise Interior martirizante E todos esses suplícios e supliciosinhos conferiam um sabor picante Até um sentido a minha devassidãozinha Em suma Executavam Perfeitamente a função de um bom molho Tudo isso se dava não sem uma certa profundidade E acaso eu poderia concordar com uma devassidãozinha de segunda Simples Vulgar Direta De amanuense E suportar toda essa sujeira Que poderia haver nela para me seduzir e atrair para a rua à noite Não Senhores Eu tinha uma escapatória nobre para tudo Porém Quanto amor Senhores Quanto amor eu experimentava nesses meus devaneios Nessas salvações em tudo que é belo e sublime Embora fosse um amor fantástico que jamais se aplicaria a alguma coisa humana e real Ele era tão grande que nem se sentia necessidade de aplicá-lo à realidade Pois seria um luxo excessivo Tudo Aliás Terminava sempre da maneira mais satisfatória Com a passagem preguiçosa e inebriante para a arte Ou seja Para as belas formas da existência Inteiramente acabadas Fortemente roubadas dos poetas e romancistas E que se adaptam facilmente a toda sorte de serviços e exigências Eu Por exemplo Triunfo sobre todo o mundo Todos Evidentemente Viraram pó e são obrigados a reconhecer espontaneamente as minhas perfeições Mas eu os perdoo Ora me apaixono Quando sou um poeta célebre e camerista da corte Ora recebo incontáveis milhões e logo em seguida sacrificos em prol do gênero humano E, na mesma ocasião, confesso diante do povo as minhas infâmias que, evidentemente, não são simplesmente infâmias Mas que encerram em si uma quantidade extraordinária de belo e sublime Algumam freudiano 6 Todos choram e me beijam De outra forma Que idiotas eles seriam E eu parto Descalço e faminto Para pregar novas ideias e derrotos retrógrados em Austerlitz 7 Em seguida começa a soar uma marcha É decretada a anistia O Papa concorda em deixar Roma e ir para o Brasil 8 Depois há um baile para toda a Itália na Vila Borghese 9 Que está situada na margem do lago de Como Que fora transportado para Roma especialmente para essa ocasião Depois há uma cena entre os arbustos Etc Etc Será que os senhores não sabem disso? Os senhores dirão que é vulgar indignos por tudo isso em praça pública Depois de tantos arrebatamentos e lágrimas que eu mesmo confessei Por que seria indigno? Será possível que os senhores pensem que eu me envergonho de tudo isso e que tudo isso era mais idiota do que qualquer episódio de suas próprias vidas? Ademais, acreditem os senhores Algumas coisas estavam até bem resolvidas para mim Nem tudo se passava no lago de Como Aliás, os senhores estão certos De fato era vulgar e indigno Mas o mais indigno de tudo é que agora comecei a me justificar para os senhores E mais indigno ainda é eu estar fazendo esta observação Mas basta Senão isso nunca terá fim Sempre haverá uma coisa mais indigna que a anterior Eu não era capaz de ficar mais de 3 meses seguidos devaneando e começava então a sentir uma necessidade incontrolável de mergulhar na sociedade O que, para mim, significava visitar o meu chefe de sessão Anton Anonit Setotkin Foi a única pessoa conhecida com quem mantive uma relação constante durante toda a vida Fato que, agora, até eu mesmo considero surpreendente Mas, mesmo a sua casa, eu só ia quando entrava na fase oportuna E meus sonhos atingiam tal felicidade que eu senti uma necessidade imperiosa de imediatamente abraçar as pessoas e toda a humanidade E, para isso, era necessário ter a presença de pelo menos uma pessoa concreta Anton Anonit recebia as terças-feiras e, consequentemente, a vontade de abraçar toda a humanidade tinha que cair sempre na terça-feira Esse Anton Anonit morava perto das 5 esquinas No quarto andar Num apartamento de 4 peças Cada uma menor que a outra Com teto baixinho Tudo meio amarelado e dando a impressão de economia Viviam com ele as duas filhas e a tia delas Que servia o chá As filhas tinham 13 e 14 anos e ambas tinham um narizinho arrebitado Eu ficava terrivelmente constrangido na presença das meninas Porque elas cochichavam o tempo todo Dando risadinhas O dono da casa geralmente permanecia no seu escritório Sentado num divã de couro em frente à mesa Em companhia de algum convidado de cabelos grisalhos Funcionário do nosso departamento ou mesmo de algum outro Nunca vi lá mais de 2 ou 3 visitantes E eram sempre os mesmos Conversavam sobre o imposto indireto As licitações no Senado Os salários A produção Sua excelência Os meios de agradar Etc Etc Pacientemente Eu ficava ali sentado umas 4 horas Junto a essas pessoas como um idiota Ouvindo-as Sem coragem ou sem assunto para falar com elas Sentia-me burro Vinha-me ondas de suor E parecia que estava tendo um ataque de paralisia Mas isso tinha seu lado bom e útil Chegando em casa Por algum tempo desistia do meu desejo de abraçar a humanidade Pensando bem Eu ainda tinha um tipo de conhecido O meu colega de escola Simonov Eu tinha muitos ex-colegas de escola em Petersburgo Mas não me dava com eles e já nem os cumprimentava na rua Talvez eu tenha pedido transferência para outro departamento Justamente para não ficar junto deles e romper de uma vez por todas Com a minha infância detestável Que a maldição caia sobre aquela escola e aqueles terríveis anos de trabalhos forçados Resumindo Eu me separei dos meus colegas assim que ganhei a liberdade Restaram uns dois ou três que eu ainda cumprimentava quando encontrava Um deles era Simonov Que na escola não se distinguia em nada Era quieto e constante Mas em quem eu percebia alguma independência de caráter e mesmo Honestidade Até nem acho que ele fosse muito limitado Numa certa época Nós dois tivemos alguns momentos bastante agradáveis Mas que não duraram muito e De repente Parece que foram encobertos por uma espécie de bruma Aparentemente Essas recordações eram difíceis para ele Que parecia temer que eu voltasse ao antigo Tom Eu desconfiava de que ele causava muita repugnância Mas apesar de tudo eu visitava Pois não tinha certeza absoluta disso Certa quinta-feira Não suportando minha solidão e sabendo que naquele dia a porta de Anton Antony Estava fechada Lembrei-me de Simonov Quando subia para o quarto andar Estava exatamente pensando que esse senhor não se sentia à vontade comigo E que em vão eu o procurava Mas, como sempre Tais reflexões Como que de propósito Incitavam-me ainda mais a me meter em situações dúbias E eu entrei Fazia quase um ano que eu não via Simonov Três encontrei ali mais dois ex-colegas da escola Eles pareciam conversar sobre algo muito importante Nenhum deles pareceu prestar muita atenção à minha entrada O que era estranho Pois fazia anos que não nos vimos Pelo visto Consideravam-me algo semelhante a uma mosca Das mais comuns Não me tratavam assim nem mesmo na escola Embora lá todos me odiassem É claro que eu compreendia que agora eles deviam me desprezar Devido ao meu fracasso na carreira de funcionário E também porque minha aparência era péssima Andava mal vestido O que, aos olhos deles Era um sinal evidente de minha incapacidade e pouca importância Mesmo assim Eu não esperava tal grau de desprezo Simonov até demonstrou espanto com a minha chegada Antes também ele sempre parecia de certo modo se espantar com minhas visitas Tudo isso me deixou desconcertado Sentei-me com uma certa angústia e fiquei ouvindo o que eles diziam Peguei no meio uma conversa séria Até mesmo empolgada a respeito de um jantar de despedida Que aqueles senhores queriam organizar já para o dia seguinte Em homenagem a um amigo Zverkov Que servia no exército como oficial E estava de partida para uma província distante Monsiel Zverkov Tinha sido também meu colega durante toda a escola Passei a odiá-lo especialmente nas últimas séries Nos primeiros anos Ele era apenas um menino bonitinho e esperto De quem todos gostavam Aliás eu odiava também nos primeiros anos por ele ser bonitinho e esperto Ele foi sempre um mau estudante e quanto mais velho pior Apesar de tudo conseguiu terminar o curso Pois era protegido de alguém importante No último ano ele recebeu de herança 200 almas 10 E como a maioria de nós era pobre Ele começou a fanfarronar até diante de nós Era um sujeito vulgar em alto grau Mas era também um bom rapaz Mesmo quando fanfarronava Entre os estudantes Apesar das demonstrações externas Fantásticas e bombásticas de honra e amor próprio Todo mundo Com raras exceções Cortejava esses Zverkov Quanto mais ele fanfarronava Mais o cortejavam E não buscavam alguma vantagem Faziam aquilo apenas porque ele fora privilegiado pela natureza Que lhe concederam aqueles dons Acresse que entre nós ele era considerado um especialista em formas corretas de agir em boas maneiras Este último tem me deixava furioso Eu detestava sua voz cortante Cheia de autoconfiança Sua adoração das próprias piadas Na realidade terrivelmente idiotas Embora ele tivesse uma língua ferina Odiava seu rosto bonito Mas bobinho Pelo qual Aliás Eu trocaria de boa vontade o meu rosto inteligente E suas maneiras despachadas de oficial dos anos 40 Odiava quando ele falava de seus futuros sucessos com as mulheres Ele não se decidia procurar mulheres enquanto não tivesse galões de oficial E aguardava-os com impaciência E também de que ele iria a cada instante bater sem duelo Lembro-me de uma vez em que eu Que ficava sempre calado Me engalfinhei de repente com Zverkov Que conversava no tempo livre com os colegas sobre suas futuras aventuras amorosas E por farra Como um cãozinho novo que se expoja ao sol Declarou que nenhuma das camponesas jovens de sua aldeia Deixaria de receber sua atenção Que isso era um droite de Seigneur 11 E que Se os homens ousassem protestar Ele haveria de açoitar aqueles canalhas barbudos um por um E cobraria seus tributos em dobro Nossos cretinos o aplaudiram por isso Mas eu me atraquei com ele E não foi por pena das moças e de seus pais Mas simplesmente porque um inseto como aquele recebia tantos aplausos Daquela vez eu venci Mas Zverkov Embora fosse burro Era alegre e atrevido E soube se sair bem por levar tudo na brincadeira O que Verdade seja dita Diminuiu um pouco a minha vitória Depois disso Ele me subjugou várias vezes Mas sem maldade De brincadeira Ao passar por mim com um riso nos lábios Cheio de raiva Eu o desprezava com o meu silêncio Na ocasião de nossa formatura Ele demonstrou a intenção de se aproximar de mim Não me opus frontalmente Porque o fato me deixou lisonjeado Mas em seguida nos separamos naturalmente Mais tarde Ouvi narrativas sobre seus sucessos na caserne como tenente E também sobre suas farras Depois ouvi outros boatos sobre seus avanços na carreira Ele já não me cumprimentava na rua E eu desconfiava de que ele tinha medo de se comprometer Se mostrasse conhecer alguém tão insignificante como eu Viu certa vez no teatro No terceiro balcão Já com Alamares Ele se curvava e fazia mesuras para as filhas de um velho general Nesses três anos ele havia decaído muito Embora continuasse bastante bonito e ágil Parecia inchado e começava a engordar Via-se que Lá pelos trinta anos Estaria completamente obeso E era para esses Verkov Que finalmente estava de partida Que meus colegas queriam oferecer um jantar Eles sempre se encontraram durante esses três anos Embora no fundo não se considerassem do mesmo nível que ele Estou certo disso Um dos outros dois visitantes de Simonov era Ferfitkin Russo descendente de alemães De estatura baixa e cara de macaco Um idiota que zombava de todo o mundo Era o meu pior inimigo desde as primeiras séries Uma calhorda insolente Um fanfarrãozinho que encenava ter um amor próprio muito sensível Embora lá no íntimo fosse Evidentemente O maior covarde Era um dentre os admiradores de Zverkov Que o bajulavam abertamente E estavam sempre lhe pedindo dinheiro emprestado O outro visitante de Simonov Trudolilbov Não tinha nenhuma característica especial na sua personalidade Era um militar alto Com um rosto frio Bastante honesto Mas que se inclinava diante de qualquer um que fosse bem sucedido E só era capaz de conversar sobre produção Era parente distante de Zverkov O que Embora isso pareça tolo Lhe conferia no nosso meio alguma importância Para ele Eu não era nada Embora me tratasse de uma maneira Eu não diria polida Mas suportável Vejamos Se forem sete rublos de cada um Disse Trudolilbo Traço Como somos três Serão vinte e um rublos Dá para jantar bem Zverkov Naturalmente Não vai pagar Claro Se fomos nós que o convidamos Decidiu Simonov Vocês acreditam mesmo Intrometeu-se Ferfitkin de maneira arrogante e veemente Como um lacaio insolente Que se vangloria das condecorações do seu patrão general Que Zverkov vai nos deixar pagar tudo Ele vai aceitar por delicadeza Mas Em compensação Vai pedir champanhe por sua conta Uma meia dúzia Ora Para que meia dúzia para nós quatro Observou Trudolilbo Que só prestar atenção na meia dúzia Bom Então somos três Quatro com Zverkov São vinte e um rublos para o Otão de Paris Amanhã às cinco horas Concluiu Simonov Que tinha sido eleito organizador Como vinte e um Disse eu Um tanto alterado e Creio Até mesmo meio ofendido Se contarem comigo Não são vinte e um rublos E sim vinte e oito Julguei que oferecer-me de repente Sem que ninguém esperasse Seria um gesto até bem bonito E que todos eles imediatamente Se renderiam a mim E me olhariam com respeito Por acaso o senhor também quer ir? Perguntou Simonov Aborrecido e de certo modo Evitando olhar para mim Ele me conhecia de cor e salteado Fiquei furioso por ele me conhecer tão bem E por que não? Parece que eu também fui seu colega E confesso que até me sinto ofendido Por não terem me convidado Disse eu Começando a me alterar de novo Mas onde nós poderíamos encontrá-lo? Entrometeu-se indelicadamente Ferfitkin O senhor nunca se deu bem com Osverkov Acrescentou Trudolibov Franzindo o senho Mas eu já me agarrara a ideia E não a soltava Acho que ninguém tem o direito de julgar isso Objitei com voz trêmula Como se algo terrível tivesse acontecido Talvez seja precisamente Por não me ter dado bem com ele Antes que agora eu queira ir Ora Quem há de entendê-lo? O senhor com seus altos sentimentos Escarneceu Trudolibov O senhor será incluído Resolviu Simonov Dirigindo-se a mim Amanhã Às 5 horas No hotel de Paris Não vá se enganar E quanto ao dinheiro Começou Ferfitkin para Simonov A meia voz indicando-me com a cabeça Porém não terminou Porque até Simonov estava sem jeito Basta Disse Trudolibov Levantando-se Se deu tanta vontade assim nele Que vá Mas nós somos um grupinho de amigos Disse Ferfitkin furioso Apanhando seu chapéu Não era para ser uma reunião oficial Pode ser que não queiramos de jeito nenhum a sua presença Eles se foram Ferfitkin saiu sem se despedir de mim E Trudolibov fez-me um leve aceno de cabeça Sem me fitar Simonov Com quem fiquei frente a frente Estava meio perplexo e contrariado Olhando-me de modo estranho Permanecia de pé E não me convidou para sentar Um É Amanhã Então Quanto ao dinheiro Vai dar agora É só para eu saber com certeza Babuço ou confuso Fiquei vermelho de raiva Mas nesse momento lembrei-me de que desde tempos imemoriais Eu devia Simonov 15 rublos Que Aliás Eu nunca havia esquecido Mas que tampouco nunca devolvera O senhor há de concordar que eu não podia saber quando aqui cheguei E estou muito aborrecido por ter esquecido Está bem Está bem Tanto faz Pagará amanhã No jantar Perguntei só para saber O senhor Por favor Embatucou de repente e ficou andando pela sala ainda mais contrariado Ao caminhar Pôs-se a equilibrar-se nos saltos dos sapatos e a batê-los no chão Estou tomando seu tempo Perguntei Quando já estávamos uns dois minutos calados Oh Não Exclamou ele Como que acordando Ou melhor Para dizer a verdade Sim É que eu ainda preciso dar uma passada É aqui perto Acrescentou Meio envergonhado Com voz de quem pede desculpa Oh Meu Deus Por que não me disse? Exclamei Pegando meu boné Com um ar incrivelmente desinibido Que baixou em mim Vindo só Deus sabe de onde É aqui pertinho A dois passos daqui Repetiu Simonov Acompanhando-me até a saída Com uma maneira agitada Que não combinava com ele Então Amanhã às cinco em ponto Gritou-me Enquanto eu desci a escada Ele estava muito contente com a minha saída Quanto a mim Estava furioso Mas porque eu tinha de me meter nessa história E eu rangendo os dentes pela rua E logo para aquele calhorda Aquele porco dos vercov É evidente que não devo ir É evidente que devo mandar tudo isso às favas Sou obrigado a ir Por acaso Amanhã eu mesmo mando uma carta a Simonov Avisando Mas o motivo verdadeiro da minha raiva Era que eu tinha certeza absoluta De que iria ao jantar De que propositalmente iria E Quanto mais falta de trato e de decência houvesse na minha ida Mais vontade eu tinha de ir E tinha até um motivo de peso para não ir Não tinha dinheiro Tudo o que Possuí eram nove rublos Mas no dia seguinte eu teria de pagar ao meu criador Apulon sete rublos Seu salário mensal Ele morava na minha casa Mas vivia às Próprias custas Deixar de pagar Apulon era impossível Devido ao seu temperamento Mas em outra ocasião falarei sobre esse canalha Sobre essa praga na minha vida Aliás Eu sabia perfeitamente que não lhe daria o dinheiro E que não faltaria ao jantar Naquela noite tive sonhos monstruosos Não era de admirar Até conseguir pegar no sono As lembranças dos anos de prisioneiro na minha vida escolar Me oprimiram e não consegui me livrar delas Eu tinha sido colocado naquela escola por uns parentes distantes Dos quais eu dependi de quem nunca mais soube nada Deixaram-me lá Orfão Já então me retraía Devido às censuras deles Era pensativo Calado e olhava desconfiado para tudo Os colegas me receberam com zombarias impredosas e malévolas pelo fato de eu não me parecer com nenhum deles Mas eu não podia suportar as zombarias Não podia acostumar-me com a mesma facilidade com que eles se acostumavam uns aos outros Odiei-os desde o início Isolando-me num orgulho assustado Ferido e exagerado As grosserias deles me revoltavam Eles riam sinicamente da minha cara Da minha figura desengonçada No entanto Que caras idiotas elas tinham Na nossa escola As expressões dos rostos modificavam-se com o passar do tempo E tornavam-se particularmente estúpidas Quantos meninos maravilhosos ingressavam lá Depois de alguns anos Dava a escolher para eles Aos 16 anos Eu os observava carrancudo e me espantava com eles Já naquela época eu ficava admirado com a mesquinhez dos seus pensamentos Com as coisas idiotas com que se ocupavam Com seus jogos Suas conversas Havia tantas coisas importantes que eles não entendiam Tantos assuntos empolgantes e apaixonantes que não despertavam o interesse deles Que sem querer eu comecei a me achar superior a eles Não era uma vaidade despeitada que me levava a isso E pelo amor de Deus Não me venham com aqueles chavões aborrecidos e nauseantes Que eu ficava apenas sonhando Enquanto eles já entendiam a vida real Eles não entendiam nada da vida real E juro que era isso que mais me revoltava neles Ao contrário A realidade mais evidente Que saltava aos olhos Era percebida por eles de maneira fantasticamente tola E já naquela época tinham o hábito de curvar-se unicamente ao sucesso pessoal Todas as coisas justas Mas oprimidas e humilhadas Eram motivo de suas zombarias impiedosas e infames Eles achavam que ser inteligente era obter um cargo elevado Aos 16 anos já discorriam sobre sinecuras Evidentemente Muito disso era por estupidez e por causa dos maus exemplos A que foram submetidos na infância e na adolescência Eram monstruosamente depravados É claro que isso, na maior parte das vezes Era pura fachada Um cinismo estudado É claro que a juventude e um certo frescor Às vezes transpareciam neles até por trás da depravação Mas mesmo esse frescor era desagradável E se manifestava como uma sensualidade grosseira Eu os odiava terrivelmente Embora talvez fosse até pior que eles Eles me pagavam na mesma moeda E não disfarçavam a repugnância que sentiam por mim Mas eu já não desejava o afeto deles Ao contrário, ansiava o tempo todo por sua humilhação Para me livrar de suas zombarias Esforçava-me para estudar o melhor possível E finalmente galguei um lugar entre os primeiros alunos Dessa forma eu me impus Além disso, pouco a pouco eles foram compreendendo Que eu já lia livros que eles não conseguiam ler E entendia de assuntos que não faziam parte de nosso programa escolar Dos quais eles nunca tinham ouvido falar Encaravam isso com sarcasmo e raiva Mas moralmente se submetiam Ainda mais porque Agindo assim Eu já tinha conseguido até que os professores me notassem Pararam com as zombarias Mas a antipatia continuou E nossas relações se tornaram frias e tensas No final Eu mesmo não aguentei mais Com o passar dos anos Cresceu uma necessidade de ter contato com pessoas De ter amigos Fiz várias tentativas de me aproximar de alguns deles Mas essa aproximação era sempre artificial E terminava por si mesma Numa certa época Cheguei a ter um amigo Mas, no íntimo Eu já era um déspota Queria ter poder absoluto sobre sua alma Procurei inculcar nele Desprezo pelo ambiente que o rodeava Arrogantemente exigi dele um rompimento total e definitivo com esse ambiente Assustei-o com minha amizade cheia de paixão Levei-o muitas vezes às lágrimas e às convulsões Era uma alma ingênua Que se entregava com facilidade Mas, quando ele se entregou totalmente a mim Imediatamente passei a odiá-lo e afastei-o de mim Como se eu precisasse dele apenas para triunfar sobre ele e subjugá-lo Mas eu não poderia triunfar sobre todos Meu amigo também era diferente de todo mundo Era de fato uma exceção das mais raras A primeira coisa que fiz quando deixei a escola Foi abandonar o emprego especial que me haviam destinado A fim de romper todas as ligações com o passado Amaldiçoá-lo e cobri-lo de cinzas Com os diabos Porque, depois de tudo isso, eu tinha de ir à casa daquele Simonov Ponto De manhã cedo acordei sobressaltado e pulei agitado da cama Como se tudo já fosse começar a acontecer Estava convencido de que teria início naquele mesmo dia Uma mudança radical na minha vida Talvez por falta de costume Sempre me pareceu que o menor acontecimento exterior Indicava que imediatamente uma mudança drástica na minha vida iria começar Apesar disso, fui para o trabalho como de costume Mas escapulei duas horas mais cedo e vim para casa me preparar O mais importante é não ser o primeiro a chegar Pensava, se não vão achar que estou dando muito valor Mas tinha que resolver mil coisas importantes Que me deixaram exausto de tanta preocupação Eu mesmo limpei novamente as minhas botas Por nada neste mundo a pulão as limparia duas vezes no mesmo dia Pois para ele isso seria quebra de regulamento Eu as limpei, pegando as escondidas à escova no vestíbulo Para que ele não visse e não me tratasse com desprezo depois O seguir, examinei detalhadamente minhas roupas E vi que estava tudo velho, puído e surrado Eu tinha descuidado demais de mim Talvez o uniforme de serviço fosse a coisa mais apresentável Mas não ficava bem ele de uniforme a um jantar O pior é que a minha calça tinha uma enorme mancha amarela na altura do joelho Comecei a pressentir que somente essa mancha já tiraria nove décimos do meu amor próprio Sabia também que era muito mesquinho pensar assim Mas não é hora de ficar pensando É hora de encarar a realidade Pensei desanimado Já naquele momento eu tinha também perfeita consciência De que estava exagerando de maneira monstruosa aqueles fatos Porém, que podia fazer Não conseguia me dominar mais e tinha tremores febris Já antevia, desesperado Que o canalha dos vercou me receberia com frieza e arrogância Que o jumento do Trudoliubov olharia para mim com um desprezo obtuso e inflexível Que o insignificante do Ferfitkin daria risadinhas nojentas e insolentes às minhas custas para agradar as vercou Que no íntimo Simonov compreenderia tudo perfeitamente Eu me desprezaria pela baixeza de minha vaidade e covardia E, principalmente, eu já antevia como tudo seria paupérrimo, não literário, banal Estava claro que o melhor seria não ir Mas isto já era totalmente impossível Quando algo começava a me puxar Eu me entregava inteiro De cabeça Se não, depois passaria o resto da vida implicando comigo mesmo Viu só? Acovardou-se Acovardou-se diante da realidade Acovardou-se Ao contrário Queria mostrar para toda aquela corja que não era absolutamente o covarde que eu mesmo me imaginava Além disso No mais intenso parochismo da minha febre covarde Eu sonhava sair vencedor Fasciná-los e obrigá-los a me amar Nem que fosse pela elevação das ideias e indiscutível presença de espírito Eles deixariam os vercou de lado Num canto Calado e envergonhado E eu o esmagaria Depois Talvez eu fizesse as pazes com ele Nós brindaríamos Tratando-nos por você Mas o que mais me aborrecia e deixava furioso Era que já então eu sabia perfeitamente que No fundo Não precisava de nada daquilo Que No fundo Não desejava de modo algum esmagar Dominar Magnetizar quem quer que fosse E Se alcançasse esse resultado Eu seria o primeiro a não dar um tostão por ele Oh Como rezei a Deus para que aquele dia acabasse logo Numa angústia indescritível Chegava a janela Abri a janelinha de ventilação E ficava olhando a obscuridade turva da neve úmida que caía densamente Finalmente Meu horrível relógio de pêndulo martelou as 5 horas Agarrei meu chapéu e Esforçando-me para não olhar para Apollon Que desde amanhã esperava seu pagamento Mas que por orgulho não queria ser o primeiro a tocar no assunto Deslizei pela porta Passando por ele E embarquei no carro de luxo que havia contratado com meus últimos 50 copiques E Como um senhor importante Cheguei ao hotel de Paris 4 Já na véspera eu sabia que seria o primeiro a chegar Mas não era mais disso que se tratava agora Não só não havia ninguém Como até tive dificuldade para encontrar nosso reservado A mesa nem estava totalmente pronta Que significaria aquilo? Depois de muito perguntar Consegui finalmente com os empregados a informação de que o jantar tinha sido marcado para 6 horas E não para 5 Isso foi confirmado também no buffet Fiquei até envergonhado por estar perguntando Eram ainda 5 e 20 Se eles tinham mudado a hora Deveriam ter me avisado Para isso existe o correio municipal E não submeter-me àquele vezeme perante mim mesmo é E até perante os empregados Sentei-me Um empregado começou a arrumar a mesa Comecei a me sentir ainda mais ultrajado com a presença dele Pouco antes das 6 Além dos lampiões que já estavam acesos na sala Foram trazidos castiçais com velas Mas os criados nem tiveram a ideia de trazê-los logo que eu cheguei Na sala ao lado havia dois senhores jantando em mesas separadas Ambos de aparência sombria Taceturnos e com ar zangado Num dos reservados mais distantes havia muito barulho Algumas pessoas até gritavam Ouviam essas gargalhadas de um batalhão de pessoas Soavam uns guinchos terríveis em francês No jantar havia senhoras Em suma, tudo aquilo era muito repugnante Poucas vezes passei momentos tão deploráveis Por isso, quando as 6 em ponto chegaram todos ao mesmo tempo A princípio fiquei feliz Como se eles fossem meus libertadores E por pouco não esqueci que precisava parecer ofendido Sverko foi o primeiro a entrar Pelo visto chefiando o grupo Todos estavam rindo Mas, ao ver-me Sverko vem pertigou-se Aproximou-se devagar meneando levemente a cintura Como que se pavoneando E estendeu-me a mão Afetuosamente Porém não muito Com uma pulidez cautelosa Quase de general Era como se Dando-me a mão Estivesse se protegendo de alguma coisa Eu estava imaginando Ao contrário Que ele entraria e imediatamente soltaria sua gargalhada de antigamente Fininha e esganiçada E que, ao abrir a boca Só se ouviriam seus gracejos e pilhérias estúpidas Já vinha me preparando para ele desde a noite anterior Mas não esperava nunca tal postura superior Tal carinho condescendente Quer dizer que ele se considerava agora imensamente superior a mim em todos os sentidos? Se, com a pose de general Ele estivesse apenas querendo me ofender Isso não seria nada De alguma maneira eu mandaria tudo as favas Pensava eu Mas que fazer se ele realmente não tivesse nenhuma vontade de me ofender E se seriamente tivesse entrado naquela cabeça de carneiro A ideazinha de que ele era imensamente superior a mim E de que só poderia me ver de uma posição protetora Só de supor isso comecei a sentir falta de ar Causou-me surpresa a saber do seu desejo de participar junto conosco O traço começou a ele Siciando Sussurrando e alongando as palavras O que ele não fazia antigamente Nós ficamos muito tempo sem nos encontrar O senhor nos evitava Sem razão Não somos tão horríveis como lhe parecemos Bom, de qualquer maneira Estou contente de reestabilizar E ele displicentemente deu-me as costas para colocar o chapéu sobre a janela Estava esperando há muito tempo Perguntou-me Trudol e o Bov Cheguei às 5 em ponto Como me foi dito ontem Respondi em voz alta e com uma irritação que pronunciava uma explosão iminente Mas você não comunicou a ele que mudamos a hora? Perguntou outro do Liubov a Simonov Não, esqueci Respondeu este sem mostras de qualquer arrependimento e Sem sequer me pedir desculpas Foi providenciar que servissem as entradas Então, o senhor está aqui já faz uma hora Coitado Exclamou em tom de gracejos Verkov Na opinião dele O fato devia ser mesmo terrivelmente engraçado Seguindo seu exemplo O canalha do Ferfitkin disparou a dar gargalhadas com sua vozinha nojenta e estridente de cachorrinha Ele também estava achando a minha situação muito confusa e engraçada ponto Isto não é nem um pouco engraçado Gritei para Ferfitkin Cada vez mais nervoso A culpa é de outros Não minha Não se deram ao trabalho de me avisar Isto 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 É simplesmente um absurdo Não é apenas um absurdo É algo mais Rosnotro do Liubov Ingenuamente tomando minha defesa O senhor está sendo muito brando Foi simplesmente uma indelicadeza É claro que não foi proposital E como é que Simonov Um Se alguém fizesse uma brincadeira dessas comigo Eu Começou Ferfitkin Você mandaria que lhe servissem alguma coisa Interrompeu-se ver com o traço Ou simplesmente pediria o jantar Sem esperar Os senhores hão de concordar que eu poderia ter feito isso sem sua autorização Repliquei Se esperei Foi Vamos nos sentar Senhores Exclamou Simonov Entrando Está tudo pronto Respondo pelo champanhe Está perfeitamente gelado Mas não conheço seu apartamento Não sabia onde encontrá-lo Disse ele de repente Dirigindo-se a mim Mas novamente sem me fitar Era evidente que tinha alguma coisa contra mim Tudo indicava que Desde o dia anterior Ele andara refletindo Todos se sentaram Também me sentei A mesa era redonda A minha esquerda ficou Trudoleu A direita Simonov Zverkov Sentou-se à minha frente Ferfit Tem alguma vantagem lá Diga-me O que eu fiz deixar o emprego anterior O que me fiz Foi que eu quis deixar o emprego anterior Disse eu Alongando três vezes mais as sílabas Quase não conseguia mais me dominar Ferfit quem fungou Simonov lançou-me um olhar irônico Trudoleu bovarou de comer E pôs-se a examinar-me com curiosidade Zverkov ficou perplexo Mas disfarçou Bem E quanto ao seu sustento Ponto de interrogação Que sustento O salário Quero dizer Mas que é isto Uma argüição Entretanto No mesmo instante Eu lhe disse quanto ganhava E fiquei terrivelmente vermelho Não é lá muita coisa Observou Zverkov Com ar importante É Com isso não dá para jantar Em cafés-restaurantes Acrescentou petulantemente Ferfit que Na minha opinião É simplesmente uma miséria Observou Trudoleu bovarou com seriedade E como o senhor emagreceu Como mudou De lá para cá Acrescentou Zverkov Já com uma ponta de veneno E uma certa solidariedade hipócrita Examinando-me a minha roupa Basta de deixá-lo encabulado Exclamou rindo Ferfit que Prezado senhor Saiba que não estou encabulado Explode Enfim traço Está ouvindo Estou jantando aqui Neste café-restaurante As minhas custas Não as custas de outros Tenha isso em mente Monseur Ferfitkin Cuomo Quem é que não está jantando as próprias custas O senhor parece que Insistiu Ferfitkin Vermelho como uma lagosta E olhando-me nos olhos com fúria É assim mesmo Respondi Sentindo que tinha ido longe de mais traço E suponho que seria melhor Se falássemos de coisas mais inteligentes O senhor Ao que parece Tem intenção de exibir sua inteligência Não se preocupe Isso seria completamente inútil aqui Mas o que Meu caro senhor O que está cacarejando Hein? O senhor não terá enlouquecido de vez naquele seu departamento Chega Senhores Chega Gritou Zverkov em tom de comando Que coisa idiota Resmungou Simonov De fato É idiota Nós nos reunimos entre amigos Para a despedida de um bom companheiro Que parte em voyage E o senhor fica ajustando contas Disse Trudol e o Bo Dirigindo-se de maneira grosseira Unicamente a mim Foi o senhor mesmo Que o se ofereceu ontem Agora não venha perturbar a harmonia geral Basta Basta Gritava Zverkov Parem Senhores Assim não é possível É melhor eu lhes contar como há três dias atrás eu quase me casei E aí começou uma espécie de narrativa burlesca de como aquele cavaleiro por pouco não se casar há três dias atrás Sobre casamento Aliás Nada foi dito Mas na narrativa passavam de relances generais Coronéis e até alguns jovens fidalgos da corte Entre os quais desfilava Zverkov Quase que na posição de líder As risadas incentivadoras fizeram-se logo ouvir Ferfitkin chegava até Aghanir Todos me abandonaram e fiquei ali esmagado e reduzido a nada Ó senhor Será para mim esta sociedade? Pensava eu E como fiz papel de bobo na frente deles Além do mais Dei muita confiança ao Ferfitkin Os imbecis acham que me fizeram uma grande honra ao concederme um lugar na sua mesa Mas não entendem que sou eu que estou fazendo uma grande honra a eles E não o contrário Emagreceu A roupa Ó malditas calças Zverkov ainda há pouco notou a mancha amarela no meu joelho Mas que estou esperando É melhor me levantar desta mesa agora mesmo Neste instante Pegar meu chapéu e simplesmente ir embora Sem dizer uma palavra Por desprezo Nem que seja necessário amanhã bater-me em duelo Canalhas Não vai ser por causa de sete rublos Eles vão imaginar Talvez O diabo os carregue Não me importo com os sete rublos Vou-me embora já Fiquei Obviamente De desgosto Tomei vários copos de lafite e xerês Como não estava habituado Fiquei logo embriagado e Com isso Cresceu ainda mais meu ressentimento De repente me deu vontade de ofender a todos da maneira mais insolente E depois ir embora Aproveitar o momento propício e mostrar o meu valor Eles que digam depois Apesar de ridículo Ele é inteligente É Ora Ao diabo com eles Com petulância Percorri-os com meu olhar embaçado Mas era como se eles tivessem me esquecido totalmente O lado deles estava barulhento Alegre Cheio de gritaria Era Sverkov que falava o tempo todo Comecei a prestar atenção Sverkov contava o caso de uma certa dama importante Que teria sido forçada por ele a declarar-lhe seu amor Evidente que ele mentia descaradamente No que fora especialmente auxiliado por um amigo íntimo Um príncipezinho qualquer Lussardo Colia Dono de três mil almas E no entanto esse tal de Colia Dono de três mil almas Não está aqui agora para se despedir do senhor Disse eu de repente Metendo-me na conversa Todos se calaram por um instante O senhor já está bêbado Dignou-se finalmente Trudoliúbova a me notar Olhando-me desdenhosamente com o canto do olho Sverkov Calado Examinava-me como se examina um inseto Baixei os olhos Simonova pressou sem servir o champanhe Trudoliúbova levantou a taça e os outros o acompanharam Menos eu ponto a sua saúde e boa viagem Exclamou Trudoliúbova a Sverkov Aos nossos velhos tempos Senhores E ao nosso futuro Urra Todos beberam e rodearam Sverkov Para beijá-lo Não me movi A taça cheia continuava intacta na minha frente E o senhor Não vai beber? Urrou Trudoliúbova Que havia perdido a paciência E se dirigia a mim ameaçadoramente Quero fazer um brinde especial Depois disso eu beberei Senhor Trudoliúbova Sujeito ranzinhos e nojento Rosno Simonov Endireitei-me na cadeira e peguei a taça febrilmente Preparando-me para algo fora do comum Mas sem mesmo saber o que iria dizer Silêncio Gritou Ferfitkin Agora vai ficar inteligente Sverkov esperava com ar sério Compreendendo o que se passava Senhor Tenente Sverkov Comecei traço Saiba que odeio as frases Os frasistas e fardas com cinturas apertadas Este é o primeiro ponto Depois dele virá o segundo Todos se agitaram nas cadeiras Segundo ponto Odeio as aventuras amorosas e os mulherengos Especialmente os mulherengos Terceiro ponto Amo a verdade A sinceridade e a honradez Continuei quase mecanicamente Porque eu mesmo já estava começando a gelar de pavor E não entendia como podia estar dizendo aquelas coisas Eu amo o pensamento Monsiel Sverkov Amo a verdadeira camaradagem Impede igualdade E não Um Eu amo Aliás Por que não Também beberei a sua saúde Monsiel Sverkov Conquiste as circassianas Atire nos inimigos da pátria É É A sua saúde Monsiel Sverkov Sverkov levantou-se Inclinou-se para mim e disse Traço fico-lhe muito grato Ele havia ficado terrivelmente ofendido E até empalhe de cera Vá pro inferno Esbravejou outro Do Liubov Batendo com o punho na mesa Ah Essa não Uma coisa dessas merece um tapa na cara Esganiçou Ferfitkin Devemos expulsá-lo daqui Rosnou Simonov Nenhuma palavra Senhores Nenhum gesto Exclamou Sverkov com ar solene Fazendo cessar a indignação geral Agradeço a todos Mas eu mesmo saberei mostrar a ele o quanto aprecio suas palavras Senhor Ferfitkin Amanhã mesmo o senhor me dará uma satisfação pelas palavras que há pouco proferiu Disse eu em voz alta Dirigindo-me com Ar sério é Ferfitkin Quer dizer Um duelo Pois não Respondeu Ferfitkin Mas eu devia estar ridículo desafiando-o E isso de tal modo não combinava com a minha figura Que todos Inclusive Ferfitkin Quase se deitaram de tanto rir Vamos ignorá-lo É claro Está completamente bêbado Disse Trudoliúbo com asco Não me perdoarei jamais por tê-lo incluído Resmungou novamente Simonov Esta é a hora de jogar uma garrafa em todos eles Pensei Peguei uma garrafa É Enchi meu copo até a borda Ponto não É melhor ficar aqui sentado até o fim Continuei a pensar Os senhores ficariam contentes se eu fosse embora Por nada deste mundo De propósito vou ficar aqui sentado e beber até o fim Para mostrar-lhes que não dou a mínima importância aos senhores Vou ficar aqui sentado e beber Porque isto é que é um boteco e eu paguei para entrar Vou ficar sentado e beber Porque para mim os senhores não passam de fantoches Fantoches que não existem Vou ficar sentado e beber E cantar Se eu quiser É isso Senhores E cantar Porque tenho esse direito De cantar Um Mas não cantei Apenas obrigava-me a não olhar para nenhum deles Fazia as poses mais independentes e ficava esperando com impaciência Que eles fossem os primeiros a me dirigir a palavra Desgraçadamente Eles não a dirigiram E como Como eu desejava naquele instante fazer as pazes com eles Soaram as 8 horas e Por fim As 9 horas Eles deixaram a mesa e foram para o divã Zverkov estendeu-se num canapé e colocou a perna sobre uma mesinha redonda O vinho foi transferido para lá Zverkov mandou de fato servir em 3 garrafas por sua conta É óbvio que ele não me convidou Sentaram-se todos em volta dele No divã E ficaram ouvindo-o quase com veneração Era evidente que gostavam dele Por quê? Por quê? Pensava comigo De vez em quando eles atingiam um entusiasmo etílico e se beijavam Falavam do Cáucaso Da verdadeira paixão e de como ela seria Do Galbic Doze De postos vantajosos na carreira Falavam de quanto tinha de renda usar do Podkajewski Que ninguém ali conhecia pessoalmente Mas ficaram felizes por ele ter uma renda tão grande Falou-se da beleza incomum e da graça da princesa D Que também nenhum deles jamais vira Finalmente Chegaram a afirmação de que Shakespeare era imortal Ponto Eu sorria com desprezo e caminhava no outro lado da sala Ao longo da parede Bem em frente ao divã Ia da mesa à lareira e voltava Queria a todo custo mostrar-lhes que podia passar sem eles Enquanto isso Fazia de propósito barulho com as botas Pisando com os tacões Mas era tudo em vão Eles nem prestavam atenção Eu tive a paciência de ficar andando dessa maneira Bem na frente deles Das oito às onze horas Sempre no mesmo lugar Da mesa para a lareira e da lareira para a mesa Estou caminhando porque quero E ninguém pode me proibir O empregado que nos atendia parou várias vezes e ficou me olhando De tanto ir e vir Minha cabeça começou a girar Por momentos Tive a impressão de estar delirando Nessas três horas Por três vezes fiquei empapado de suor E três vezes me sequei De vez em quando Com uma dor profunda e venenosa Um pensamento perpassava meu coração De que vão se passar dez Vinte Quarenta anos E eu ainda me lembrarei com humilhação e asco desses momentos Os mais sórdidos Ridículos e terríveis de toda a minha vida Era impossível humilhar-me de maneira ainda mais vergonhosa e voluntária Eu entendia total e plenamente isso No entanto continuava a caminhar da mesa para a lareira e vice-versa Ah, se vocês ao menos soubessem os sentimentos e as ideias de que sou capaz e como sou culto Pensava por alguns instantes Dirigindo-me mentalmente ao divã onde meus inimigos estavam sentados Mas meus inimigos comportavam-se como se eu não estivesse na sala Uma vez Somente uma única vez Eles se voltaram para mim Exatamente quando Zverko falou sobre Shakespeare E eu repentinamente soltei uma gargalhada cheia de desdém Soltei uma risada tão falsa e porca Que todos interromperam ao mesmo tempo a conversa e por alguns minutos Ficaram observando sérios Sem rir A minha caminhada ao longo da parede Entre a mesa e a lareira E como eu não estava prestando a mínima atenção neles Mas não deu em nada Eles não falaram comigo e dois minutos depois tornaram a me abandonar Soaram às onze horas Senhores Gritou Zverkov Levantando-se do divantraço Agora todos para lá Claro, claro Disseram os outros Virei-me bruscamente para Zverkov Eu estava tão torturado Tão alquebrado Que estava pronto a me matar para que tudo aquilo terminasse Estava febril Meus cabelos Empapados antes de suor Estavam agora secos e grudados na testa e nas temporas Zverkov Peço-lhe perdão Disse-o abrupta e decididamente Ferfitkin Ao senhor também A todos Todos Eu ofendi a todos Olha só Duelo não é com ele Gritou Ferfitkin com sua voz sibilantei venenosa Senti um baque dolorido no coração Traço não Não é do duelo que tenho medo Ferfitkin Estou pronto para bater-me com o senhor amanhã mesmo Depois que fizermos as pazes Até faço questão disso E o senhor não pode recusar Quero provar-lhe que não tenho medo do duelo O senhor atira primeiro E eu vou atirar para o ar Está fazendo graça Observou Simono Simplesmente enlouqueceu Replicou Trudolilbo Ora, permita-nos passar O senhor parou no meio do caminho Que o senhor deseja Disse Zverkov com desprezo Todos eles estavam vermelhos e com os olhos brilhantes Haviam bebido muito Peço a sua amizade Zverkov Eu ofendi Mas Ofendeu O esse senhor A mim Pois saiba Prezado senhor Que nunca Em circunstância alguma O senhor poderia me ofender E basta para o senhor Deu fora Acrescentou Trudolilbo Então vamos Pessoal Olhem pé a minha Senhores Está combinado Gritou Zverkov Tudo bem Não discutimos Responderam os outros Rindo Fiquei parado ali com a sensação de que eles haviam cuspido em mim A turma foi saindo ruidosamente da sala Trudolilbo começou a cantar uma canção idiota Simonov ficou um instante para trás Para dar uma gorjeta aos empregados Eu me acerquei dele de repente Traço Simonov Empréstimo seis rublos Disse eu em tom decidido e desesperado Ele me fitou com um espanto fora do comum Com um olhar abobalhado Estava bêbado também Por acaso quer ir lá conosco? Quero Não tenho dinheiro Cortou-me Sorriu com desprezo e saiu da sala Agarrei-o pelo capote Aquilo foi um pesadelo Simonov Eu vi que o senhor tem dinheiro Porque está negando Por acaso eu sou algum canalhe? Tenha cuidado Não me recuse Se soubesse Se soubesse para que estou pedindo Disso depende tudo Todo o meu futuro Todos os meus planos Simonov tirou o dinheiro e quase o jogou em mim Pegue Já que é tão descarado Disse ele impredosamente e correu para alcançar os outros Fiquei um minuto sozinho Desordem Restos de comida Um cálice quebrado no chão Vinho derramado Pontas de cigarro Embriaguez e cabeça confusa Uma angústia torturante no coração E Por fim Um lacaio que tinha visto e ouvido tudo E me lançava olhares curiosos Para lá Exclamei Ou eles todos se ajoelham Abraçam minhas pernas e imploram minha amizade Ou eu dou uma bofetada em esvercou Cinco traço Então aí está Finalmente aí está o tal choque com a realidade Babu-se enquanto corria como uma flecha escada abaixo Isto É claro Não é mais o Papa deixando o Rom Indo para o Brasil É claro Não é um baile no lago de Como Você é um canalha Passou-me de relance pela cabeça Se agora está rindo dessas coisas Não importa Exclamei Respondendo a mim mesmo Agora está tudo perdido mesmo Não restava nem sinal dos outros Mas dava na mesma Eu sabia onde eles tinham ido Junto à entrada estava parado um cocheiro noturno solitário Metido num capote de lã grosseira e todo salpicado da neve úmida que caía e que parecia morna O ar estava abafado como numa estufa O cavalinho malhado e peludo também estava todo salpicado e tosse Lembro-me bem disso Atirei-me para o trenó de madeira Mas mal havia levantado um pé para subir A lembrança de Simonov dando-me pouco antes os seis rublos me fez fraquejar E deixei-me cair no trenó como um saco de farinha Não É preciso muita coisa para resgatar isso Gritei Mas hei de resgatar Ou então esta noite mesmo serei reduzido a nada Vamos embora Partimos Minha cabeça girava em turbilhão Implorar minha amizade de joelhos eles não vão Isso é uma miragem Uma miragem infame Nojenta Romântica e fantástica É o mesmo que o baile no lago de Como Por isso eu tenho que dar uma bofetada em Svercov Sou obrigado a dar Portanto, está decidido Estou agora voando para ir dar uma bofetada nele Traço mais depressa Vamos O concheiro deu uma sacudida nas rédeas Assim que eu entrar Dou-lhe a bofetada Será que é necessário dizer algumas palavras introdutórias antes da bofetada? Não Vou simplesmente entrar e esbofeteá-lo Eles estarão todos sentados na sala e ele no divã com Olimpia Maldita Olimpia Uma vez ela riu da minha cara e me recusou Vou arrastar Olimpia pelos cabelos e Svercov pelas orelhas Não É melhor agarrá-lo por uma das orelhas e obrigá-lo a caminhar por toda a sala Eles talvez comecem a me bater e me expulsem de lá Na certa é o que vai acontecer Que seja De qualquer modo Quem primeiro deu a bofetada fui eu A iniciativa foi minha e De acordo com o código de honra Isto é o que importa Ele já está desonrado e não se limpará da bofetada com surra nenhuma Apenas com um duelo Ele terá de bater-se E eles que me batam agora Que batam Gentalha Trudol e o Bovec vai bater mais Ele é muito forte Ferfite quem vai me agarrar de lado e pelos cabelos Provavelmente Não importa É para isso que estou indo Suas cabeças de carneiro serão obrigadas a destrinchar Finalmente O trágico de tudo isso Quando eles estiverem me arrastando para a porta Eu lhes gritarei que eles não valem o meu mindinho Mais depressa Cocheiro Mais depressa Gritava eu Ele até estremeceu e sacudiu o chicote Meu grito soara completamente selvagem O duelo será assim que clarear Está decidido Quanto ao departamento Isso será o fim Há pouco Ferfite quem diz Seleapartamento Em vez de departamento Mas onde conseguir as pistolas Bobagem Peço um adiantamento do salário e compro as pistolas E a pólvora e as balas Isso quem resolve é o padrinho E como conseguir fazer tudo isso antes de clarear E onde vou arrumar um padrinho Não tenho conhecidos Bobagem Gritei Agitando-me ainda mais Como num turbilhão Bobagem O primeiro que eu encontrar na rua e que eu abordar Será obrigado a ser meu padrinho Do mesmo modo que é obrigado a salvar uma pessoa que está se afogando Até as hipóteses mais excêntricas devem ser admitidas E se amanhã eu pedisse ao próprio diretor para ser meu padrinho Ele também teria de concordar Por puro espírito cavaleiresco E teria de guardar segredo Anton Antonit O problema é que naquele exato instante eu percebia De maneira mais clara e viva do que qualquer outra pessoa no mundo Todo o torpe absurdo de minhas suposições e todo o reverso da medalha Mas Mais depressa Cocheiro Mais depressa Patife Mais depressa Que é isso Patran Disse a força campesina Ponto de repente Um frio me percorreu Não seria melhor Não seria melhor Se eu fosse direto para casa agora Oh meu Deus Para que fui me oferecer ontem para aquele jantar Mas não Não posso E meu passeio de 3 horas da mesa até a lareira Não Eles Eles e ninguém mais devem me pagar por esse passeio Eles tem que lavar essa desonra Traço mais depressa E se eles me entregarem a polícia Não se atreverão Ficarão com medo do escândalo E se esvercou Por desprezo Se recusar a duelar Isso é até muito provável Mas então eu provarei para eles Se isso acontecer Vou correndo amanhã na estação da aposta na hora de sua partida Agarro pela perna Arranco seu capote quando ele for subir na diligência Finco os dentes na sua mão e o mordo Vejam todos até que ponto podem levar um homem desesperado Não importa que ele bata na minha cabeça com todos os outros atrás dele Vou gritar para a plateia Vejam o moleque que parte para seduzir as circassianas com minha cusparada na cara Evidentemente Tudo estará terminado depois disso Meu departamento terá desaparecido da face da terra Serei preso Processado Demitido de emprego Encarcerado e enviado para a Sibéria Para viver lá sob vigilância Tanto faz Daqui a 15 anos Quando me libertarem Irei me arrastar no encalço dele Em farrapos Na miséria Hei de procurar até encontrá-lo em alguma cidade de província Ele estará casado e feliz Terá uma filha já adulta Eu lhe direi Olhe Monstro Veja minhas faces fundas e meus farrapos Perdi tudo Carreira Felicidade Arte Ciência A mulher amada E tudo por sua causa Aqui estão as pistolas Eu vou descarregar a minha pistola E E eu perdoo Então atiro para o ar e desapareço para sempre Quase caí em prantos Embora naquele momento soubesse muito bem que tudo aquilo vinha de Silvio e da mascarada De Lermontov 13 E de repente eu senti uma vergonha terrível Tão terrível Que mandei parar o cavalo Desci do trenó e fiquei de pé na neve No meio da rua O concheiro me olhava espantado e suspirava O que eu poderia fazer? Não podia ir para lá Era absurdo Mas tampouco podia abandonar as coisas como estavam Porque Se não O resultado disso seria Meu Deus Como posso deixar isso de lado? Depois de tais insultos Não Exclamei Atirando-me de novo dentro do trenó Atraço Isso já estava traçado É o meu destino Vamos Vamos de pressa para lá E Na impaciência Bati com o punho no pescoço do cocheiro O ponto que há com você Porque está brigando Gritou o pobre Mujiki Fustigando Porém O pangaré com tanto ímpeto que ele começou a escoicear A neve úmida caía em flocos Desabotoei meu casaco Sem me importar com ela Esqueci de tudo mais Porque havia me decidido definitivamente pela bofetada E sentia com pavor que ela teria de acontecer E que teria de ser obrigatoriamente naquele momento E nenhuma força seria capaz de me impedir Nas ruas desertas lampejavam lugubremente os lampiões através da bruma nevada Semelhantes a tochas de enterro A neve penetrou dentro do meu capote Do meu paletó Da minha gravata Derretendo Não me cobri Tudo estava perdido mesmo Finalmente chegamos Saltei fora do terreno a meio inconsciente Subi correndo os degraus E pus-me a bater na porta com as mãos e os pés Senti uma fraqueza terrível nos joelhos Não tardaram a abrir Como se já soubessem da minha chegada De fato Simonov havia prevenido que talvez viesse mais alguém Que era preciso avisar por lá e tomar algumas precauções O local era uma das lojas de modas Que já há muito tempo foram fechadas pela polícia Durante o dia eram de fato lojas Mas, à noite, pessoas com recomendação podiam ser recebidas ali Atravessei com passos rápidos a loja escura e entrei no salão Já meu conhecido Onde brilhava uma única vela E parei atônito Eles não estavam lá Onde estão eles? Perguntei a alguém Mas, pelo visto, eles já tinham se dispersado Diante de mim estava uma mulher com um sorriso idiota Era a própria dona do lugar Que me conhecia ligeiramente Um minuto depois abriu-se uma porta e entrou outra pessoa Sem prestar atenção a nada Fiquei caminhando pela sala e creio que falava comigo mesmo Era como se tivesse sido salvo da morte E alegremente senti isso com todo o meu ser Pois eu ia dar a bofetada Sem dúvida eu ia dar a bofetada Mas agora eles não estavam mais lá Tudo havia desaparecido Tudo havia mudado Olhei em volta Ainda não me dera conta totalmente da situação Olhei mecanicamente para a moça que acabara de entrar Na minha frente perpassou um rosto fresco Jovem Um pouco pálido Com sobrancelhas retas e escuras E um olhar sério Que parecia um pouco espantado Isso me agradou imediatamente Eu a teria odiado se ela estivesse sorrindo Pus-me a olhá-la mais fixamente com certo esforço Não tinha conseguido ainda organizar meus pensamentos Havia algo simples e bondoso naquele rosto Mas era, de certo modo, estranhamente sério Estou certo de que isso não a favorecia no lugar Como aquele que nenhum daqueles babalhões havia prestado atenção nela Ponta demais Ela não podia ser chamada de beldade Embora fosse alta e forte De boa constituição Sua roupa era extraordinariamente simples Algo perverso me mordeu Marchei diretamente em sua direção Sem querer Vi-me de relance no espelho Meu rosto desfigurado me pareceu extremamente repulsivo Pálido Cruel Viu Com os cabelos em desordem Não importa Estou feliz com isso Pensei Parecer a ela repulsivo me deixa de fato satisfeito Gosto disso Seis em algum lugar atrás do tabique um relógio começou a roncar Como se estivesse sendo fortemente espremido ou asfixiado Depois de uns roncos estranhamente prolongados Seguiu-se um badalar fininho Nojentinho Inesperadamente rápido Era como se alguém de repente tivesse dado um salto para a frente O relógio deu duas horas Recobrei a consciência Embora não tivesse dormido Apenas permanecerá deitado Em estado semiconsciente O quarto estreito Apertado e de teto baixo Entulhado por um enorme guarda-roupa Caixas de papelão Roupas amontoadas e todo tipo de trastes do gênero Estava quase totalmente escuro Sobre uma mesa Na outra extremidade do quarto Extinguia-se a chama de um toco de vela Emitindo de quando em quando uns lampejos fracos Dali alguns segundos a treva seria total Voltei a mim rapidamente Veio-me tudo à memória Sem esforço e de uma vez só Como se as lembranças estivessem de tocaia Esperando que eu acordasse para saltarem sobre mim de novo É, mesmo no estado de sonolência Havia permanecido sempre um pontinho na memória Que se recusava a esquecer E ao seu redor giravam pesadamente meus sonhos Mas era estranho Tudo que me acontecera naquele dia Parecia-me agora Depois de desperto Algo acontecido havia muito tempo Como se eu tivesse vivido aquilo num tempo muito anterior Tinha a cabeça entorpecida Parecia que alguma coisa pairava sobre mim E essa coisa me roçava E se estava incomodava A angústia e a raiva novamente começaram a ferver E buscavam saída Subitamente vi ao meu lado Dois olhos abertos que insistentemente me examinavam com curiosidade Era um olhar frio Indiferente Sombrio Como de uma pessoa totalmente estranha Passava uma impressão pesada A ponto Um pensamento sombrio nasceu no meu cérebro E espalhou-se pelo meu corpo Como uma sensação horrível Semelhante a que eu se sente Quando se entra num porão úmido e bolorento Era pouco natural que aqueles dois olhos Resolvessem me examinar precisamente naquele instante Também me dei conta de que no decorrer de duas horas eu não disser uma palavra àquela criatura E nem havia julgado isso necessário Ao contrário Por algum motivo isso me parecer até agradável Mas agora De repente Surgiu-me com clareza a ideia da depravação Absurda Repugnante como uma aranha Que Sem amor Brutal e despudoradamente Começa diretamente por aquilo que deve coroar o verdadeiro amor Olhamos um para o outro durante muito tempo Mas ela não baixava os olhos diante dos meus e não alterava seu olhar De modo que Por fim Comecei a sentir um certo pavor Qual é o seu nome? Perguntei de modo brusco Para terminar logo com aquilo Lisa Respondeu ela quase num sussurro Mas de uma maneira um pouco hostil e desviando os olhos Fiquei um certo tempo calado Que tempo hoje? Neve Horrível Pronunciei quase que para mim Apoiando a cabeça no braço e olhando para o teto Ela não deu resposta A situação era pavorosa Você é daqui? Perguntei um minuto depois Voltando ligeiramente a cabeça para ela Prestes a explodir Não De onde é? De rega Respondeu sem vontade Alemã Russa Faz muito tempo que está aqui? Aqui onde? Nesta casa Duas semanas Ela respondia de maneira cada vez mais lacônica A vela apagou completamente e eu já não distingui o seu rosto Tem pai e mãe? Sim Não Tenho Eles estão onde? Lá Henrique aponta o que tipo de gente eles são Gente comum Como assim? Gente comum De que classe social? Da pequena burguesia Você vivia com eles? Vivia Quantos anos você tem? Vinte Por que você os deixou? Por nada Esse por nada significava Deixe-me em paz Está ficando aborrecido Ficamos em silêncio Só Deus sabe por que não fui embora Eu mesmo estava me sentindo cada vez mais incomodado e angustiado Independentemente de minha vontade As imagens de todo o dia anterior começaram a desfilar sem ordem na minha memória De repente lembrei-me de uma cena que vira pela manhã na rua Quando ia apressado e preocupado para a repartição Hoje estavam carregando um caixão e por pouco não deixaram cair traço de seu repentinamente em voz alta Sem ter nenhuma vontade de iniciar uma conversa Quase que por descuído Uma caixão É Na rua Senaia Estavam tirando de um porão De um porão Não propriamente de um porão Mas de uma habitação no subsolo Sabe como é? Lá embaixo De uma casa de má fama Tinha tanta lama em volta Cascas Lixo Cheirava mal Era terrível Silêncio É horrível enterrar alguém num dia como hoje Recomecei Apenas para não ficar calado Horrível por que? A neve A umidade Bocejei Traço da Ana mesma Disse ela de repente Após alguns instantes de silêncio Não É repulsivo Bocejei novamente Os coveiros com toda a certeza ficaram xingando porque estava caindo neve úmida E a cova devia estar cheia de água Água na cova por causa de quê? Perguntou ela com uma certa curiosidade Mas emitindo as palavras de maneira ainda mais brusca e entrecortada do que antes Alguma coisa de repente começou a me atiçar Ora O fundo devia estar com os seis verchoques 14 De água Aqui no cemitério de Vokovo É impossível abrir uma cova seca Por quê? Como por quê? O lugar é cheio de água Aqui a pântana por toda parte Colocam o caixão na água mesmo Eu já vi pessoalmente Muitas vezes Não tinha visto nenhuma vez e nunca estivera no cemitério de Vokovo Apenas tinha ouvido relatos a respeito Traço Será possível que para você seja indiferente? Morrer? Mas por que eu vou morrer? Respondeu ela defensivamente Você vai morrer algum dia e vai morrer como a defunta que eu vi de manhã Ela também era uma moça jovem Morreu tuberculosa A garota deveria ter morrido no hospital Ela já sabia do caso Pensei E disse garota E não moça Traço Ela estava devendo a dona da casa Objetei Cada vez mais estimulado pela discussão E trabalhou para ela quase até a morte Embora estivesse tuberculosa Os cocheiros que estavam lá conversando com os soldados assim disseram Com certeza eles a conheciam Eles estavam rindo E depois foram beber a memória dela na taverna Aqui também eu disse um monte de mentiras Silêncio Silêncio completo Ela não fez o mínimo movimento E seria melhor morrer no hospital Por acaso Não dá no mesmo Mas por que eu tenho de morrer? Acrescentou ela irritada Que não seja agora Mas e depois? Nem depois Era só o que faltava Agora você é jovem Bonita Nova Por isso é bem cotada Mas Depois de um ano desta vida Você não será mais a mesma Vai estar murcha Depois de um ano Dentro de um ano No mínimo Seu preço terá caído Prossegue com um prazer perverso Você sairá desta casa para uma pior Mais um ano E irá para uma terceira casa Cada vez descendo mais E daqui a uns sete anos Chegará a rua Senaia O purão E isso ainda não é o pior Desgraça mesmo Se pegar alguma doença Ficar fraca do pulmão Ou se pegar um resfriado Ou alguma outra coisa Nesse tipo de vida É difícil curar uma doença Ela se instala E não larga mais Aí você morre E ponto morro E daí? Respondeu ela com raiva E seu corpo estremeceu Mas dá pena Pena de quem? Pena da vida Silêncio Você teve um noivo Ah Para que quer saber? Ora Não estou interrogando você Para mim tanto faz Porque está zangada É claro que você pode ter passado Por coisas desagradáveis Não é da minha conta Mas De todo modo Tenho pena Pena de quem? De você Não há porquê Sussurrou ela quase imperceptivelmente E tornou a estremecer No mesmo instante isso me deixou irritado Mas como? Fui tão gentil com ela E ela Mas o que você está pensando? Que está no bom caminho É Não estou pensando nada Faz mal se não está pensando Acorde enquanto é tempo Ainda há tempo Você ainda é jovem Bonita Poderia se apaixonar Casar Ser feliz Nem todas as casadas São felizes Cortou-me com sua fala rápida e brusca Nem todas É claro Mas De qualquer modo É bem melhor do que aqui Não há comparação E é possível viver-se amor Mesmo sem felicidade Mesmo com amargura A vida é boa É bom viver neste mundo Não importa como se viva Mas aqui O que há Além do Mal cheiro Eca Virei-me com repugnância Já não estava argumentando com frieza Começava a sentir o que dizia e me exaltava Estava ansioso para discorrer sobre as minhas ideezinhas secretas Que cultivara no meu canto Algo em mim se inflamou Surgir a um objetivo Não levem em conta que eu estou aqui Não sou exemplo para você Talvez eu seja até pior do que você Aliás Estava bêbado quando cheguei aqui Traço apressei-me Entretanto Em justificar-me Além disso O homem não pode nunca ser um exemplo para a mulher São duas coisas diferentes Mesmo que eu me suje Me empurcalhe aqui Não sou escravo de ninguém Venho Vou embora e já não estou mais aqui Com uma sacudida Já sou outro homem Já você Dessa ideia é uma escrava É isso mesmo Uma escrava Você entrega tudo Toda a sua liberdade E mais tarde Vai querer romper essas correntes E já não será possível Elas vão prendê-la cada vez mais firmemente É assim que é Essa corrente maldita Eu a conheço Já sobre outras coisas Não vou falar Com certeza você não entenderia Mas me diga uma coisa Você já está devendo a patroa Aí Está vendo? Acrescentei Embora ela não tivesse respondido E apenas me ouvisse calada Com todo o seu ser Aí está a sua corrente Você nunca será capaz de comprar sua liberdade É assim que eles vão proceder É o mesmo que vender a alma ao diabo Ponto e depois Como você pode saber? Talvez eu seja tão infeliz quanto você Talvez eu me atire na sujeira de propósito Por desespero Alguns não bebem por desgosto Eu estou aqui por desgosto Diga-me uma coisa Que existe de bom aqui Se nós dois estivemos juntos E um não disse nenhuma palavra ao outro E você Depois Ficou me examinando como uma selvagem E eu fiz o mesmo com você Por acaso é assim que se ama? Será que é dessa maneira que as pessoas devem se relacionar? É uma pouca vergonha É o que é É verdade Concordou ela Respedi apressadamente Fiquei até espantado com a rapidez daquele É verdade Seria possível que na cabeça dela também estiver avagando esse pensamento No momento em que ela estava me examinando Quer dizer que ela também já é capaz de ter certas ideias Diabo Isto é interessante Isso é afinidade Pensei E por pouco não esfreguei as mãos E porque eu não poderia me entender com uma alma assim tão jovem O que mais me atraía ali era o jogo Ela virou a cabeça para o meu lado Mais para perto de mim e Pelo que me pareceu na escuridão Apoiou-a no braço Talvez estivesse me examinando Como lamentei não poder ver seus olhos Ouvi a sua respiração profunda Por que você veio para cá? Comecei Já com uma certa autoridade Por nada Mas é tão bom viver na casa dos pais Você tem calor Liberdade É seu ninho E se for pior que isso Preciso encontrar o tom certo Pensei Com o sentimentalismo talvez não se consiga muita coisa Na verdade Esse pensamento passou pela minha mente apenas de relance Juro que estava de fato interessado nela Além do mais Eu relaxar um pouco e estava bem disposto E depois A trapaça convive bem com o sentimento Quem está negando? Apressei-me a responder Acontece de tudo nesta vida Garanto que alguém a ofendeu E é mais provável que os outros sejam mais culpados perante você do que você perante eles É verdade que não conheço sua história Mas uma moça como você seguramente não vem parar aqui por mera vontade Que tipo de moça eu sou? Sussurrou ela quase imperceptivelmente Mas eu ouvi Com os diabos Eu a estou bajulando Que horror Ou talvez seja bom Ela permanecia calada Olha Lisa Estou falando por mim Se na infância eu tivesse tido uma família Não seria o que sou hoje Penso muito nisso Pois Por pior que seja a família Ainda assim são seu pai e sua mãe E não inimigos Gente estranha Nem que seja uma vez por ano Eles vão de demonstrar amor por você Apesar de tudo Você sabe que está em sua casa Eu Por exemplo Cresci sem família Talvez por isso tenha ficado assim Insensível Esperei novamente Talvez ela não esteja entendendo Pensei E é ridículo Uma pregação de moral Traço Se eu fosse pai e tivesse uma filha Creio que amaria mais a filha do que os filhos homens Com certeza Comecei Desviando o assunto Para distrair a atenção dela Confesso que até corei Por quê? Ela perguntou Não sei Lisa Escute só Conheci um homem que era um pai muito severo e duro Mas Diante da filha Ele caía de joelhos Beijava as suas mãos e seus pés Não se cansava de admirá-la Eu lhe juro Se ela estava dançando numa festa Ele ficava cinco horas seguidas no mesmo lugar Sem tirar os olhos dela Era louco por ela Posso entender isso A noite ela se cansava e ia dormir Ele acordava e ia beijá-la sonolenta E fazia o sinal da cruz sobre ela Ele próprio andava com uma sobrecasaca acebenta Era sovina com todo mundo Mas Com ela Gastava o pouco que tivesse Dava-lhe presentes caros E qual não era a sua alegria quando ela gostava do presente O pai sempre ama mais as filhas do que a mãe Há moças que vivem muito contentes na casa dos pais Creio que não deixaria minha filha se casar Como assim? Perguntou ela com um risinho tímido Ficaria com ciúme? Juro Bem Será possível ao menos imaginar que ela vai beijar um estranho? Que ela vai amá-lo mais do que o pai É doloroso até pensar nisso É claro que tudo isso é bobagem É claro que o indivíduo No final Age com a razão Mas creio que eu Antes de entregar minha filha Iria torturar-me com essa preocupação Alegaria defeitos e rejeitaria todos os pretendentes Um a um Mas No final Acabaria dando em casamento aquele que ela escolhesse Mas aquele que a filha prefere é sempre o que parece ser o pior para o pai É o que acontece Isso causa muita infelicidade nas famílias Há pessoas que ficam felizes vendendo suas filhas E não casando-as honestamente Disse ela de repente Ah Então é isso Mas isso Lisa Acontece em famílias amaldiçoadas Sem Deus Sem amor Traço Acude exaltado Traço E onde não existe amor não existe razão Há famílias assim É verdade Mas não é delas que estou falando Parece que você não encontrou bondade na sua família Por isso falo assim Você deve ser realmente infeliz Um Isso acontece mais devido à pobreza E por acaso será melhor entre os ricos Pessoas honestas vivem bem Mesmo na pobreza Um É Pode ser Entretanto Veja Lisa As pessoas gostam de levar em conta somente as amarguras Não levam em conta a sua felicidade Se raciocinassem corretamente Veriam que para todos está reservada uma porção de tudo E se tudo vai bem na família Deus abençoa O marido é bom Ama você Cuida de você Numa família assim é bom viver Até mesmo se Às vezes Passam por maus momentos Ainda assim é bom Quem não tem maus momentos Se você se casar Vai saber por si mesma Tomemos nem que sejam os primeiros tempos de casada com aquele que você ama Por vezes é tão grande a felicidade Isso acontece a três por dois Nos primeiros tempos Até as brigas com o marido terminam bem Existem algumas mulheres que quanto mais amam seus maridos Mais arrumam brigas com eles É verdade Conheci uma sim Pois é Eu te amo muito E é por amor que te faço sofrer Para que você saiba que te amo Você sabe que por amor se pode fazer alguém sofrer de propósito As mulheres são as que mais fazem isso E ainda ficam pensando Em compensação Depois vou amá-lo tanto Vou dá-lhe tanto carinho Que não faz mal torturá-lo um pouco agora E em casa todos ficam felizes com vocês Há conforto Alegria Paz e honestidade Mas há algumas que são ciumentas Se o marido sai Conheci uma sim Ela não aguenta esperar E no meio da noite corre secretamente para a rua Para ver se ele está em tal lugar Em tal casa Com uma certa mulher Isso já não é uma coisa boa Ela mesma sabe que não é bom E seu coração quase para Ela se castiga Mas ela o ama Faz tudo por amor E como é bom fazer as pazes depois de uma briga Pedir perdão Ele ou perdoá-lo Como é bom para ambos De repente fica tão bom Como se eles tivessem se conhecido novamente Tivessem casado novamente E o amor deles tivesse começado de novo E ninguém Ninguém precisa saber o que se passa entre marido e mulher Se há amor entre eles Não importa qual a briga entre eles Nem as mães deles devem ser chamadas como juízas Nem eles devem falar mal um do outro Eles próprios devem ser os juízes O amor é um mistério de Deus E deve ser protegido dos olhares alheios Não importa o que aconteça Ele se torna melhor Santo Assim Um respeita mais o outro E muita coisa é baseada no respeito Isso uma vez já existiu amor Se o casamento foi por amor Porque o amor tem de terminar Será possível que não haja um meio de mantê-lo Pois bem Se você tem sorte de encontrar um marido bom e honesto Porque o amor vai acabar O amor dos primeiros tempos do casamento pode passar É verdade Mas depois surgirá um amor ainda melhor Aí então ficarão unidos de alma Todos os assuntos serão resolvidos a dois Não haverá segredos de um para o outro E Quando o vento tem os filhos Até os períodos mais difíceis vão parecer felizes Basta amar e ter coragem Em tal situação Até o trabalho é alegre E se alguma vez for preciso recusar o pão para dá-lo aos filhos Até isso é motivo de alegria Pois eles mais tarde vão amá-lo por isso Você estará poupando para si mesmo Os filhos crescem e você sente que é um exemplo para eles Que é seu suporte Que quando você morrer eles vão levar seus sentimentos e ideias Que eles receberam de vocês Por toda a sua vida E adotarão sua imagem e sua semelhança Portanto Isso é um dever muito sério Assim sendo Como o pai e a mãe não hão de se unir mais estreitamente Dizem que é difícil criar filhos Quem diz uma coisa dessas É uma felicidade celestial Você gosta de crianças pequenas Lisa Eu gosto demais Pense só Um bebê rosadinho sugando seu seio Qualquer marido fica com o coração internecido ao ver a esposa sentada com o seu filhinho Um bebezinho rosado Gordinho Que se estica dengoso As mãozinhas e os pezinhos gorduchos As uninhas limpinhas Pequeninas Tão pequeninas que dá vontade de rir Uns olhinhos que parecem compreender tudo E quando mama Brinca agarrando o seio da mãe Se o pai se aproxima Ele larga o seio e se empina toda para trás Olha para o pai e ri Como se houvesse algo tão engraçado que só Deus sabe o que E começa de novo a mamar Ou Se os dentinhos já despontaram Pegue e mordisca o seio da mãe Enquanto a olha de suas laio Como a dizer Viu só Morde Não será isso a felicidade quando os três O marido A esposa e a criança estão juntos Por momentos como esse pode se perdoar muita coisa Não Lisa É preciso que cada um primeiro aprenda a viver Para depois acusar os outros Com quadrinhos como este É que chegarei até você Pensei comigo Embora Juro Tenha falado com sentimento De repente fiquei vermelho E se ela de súbito rebentar de rir Onde poderei me esconder? Essa ideia me deixou furioso No final do meu discurso Eu ficara de fato entusiasmado Mas agora meu amor próprio de certo modo sofria O silêncio se prolongava Tive até vontade de sacudi-la O que é que o senhor? Começou ela de repente Parando em seguida Mas eu já tinha entendido tudo Na sua voz vibrava algo diferente Não aquela coisa dura Bruta e obstinada de pouco antes E sim uma coisa doce e pudica Tão pudica que eu mesmo de repente me senti meio envergonhado diante dela Senti-me culpado O que? Perguntei com curiosidade afetuosa É que o senhor O que? Bem O senhor É que o senhor fala como se estivesse lendo um livro traço Disse ela E uma nota zombeteira Apareceu soar novamente em sua voz Sua observação foi para mim como uma alfinetada dolorosa Não era o que eu esperava Não entendi então que ela estava usando de propósito a zombaria como um disfarce Que em geral esse é o último subterfúgio que pessoas pudicas e castas de coração usam Encontra alguém que tenta penetrar na sua alma de modo grosseiro e insistente E que, por orgulho, até o último minuto não se entregam Temendo mostrar seus sentimentos diante do outro Já pela timidez com que ela várias vezes tentar expressar sua zombaria E que só no final decidir a exprimir Eu deveria ter adivinhado Mas não adivinhei E um sentimento mal se apossou de mim Me aguarde Pensei 7-A Lisa Não fale assim Isso não tem nada a ver com o livro Eu estou de fora e ainda assim me sinto mal Aliás, não estou de fora Tudo isso foi despertado agora dentro de mim Mas será possível que você mesma não se sinta mal aqui? Mas não Pelo visto o hábito significa muito Só Deus sabe o que o hábito pode fazer com uma pessoa Será que você crê seriamente que nunca vai envelhecer? Que será sempre bonita e que vão abrigá-la aqui eternamente? Já nem estou falando da porcaria que é isto aqui Além do mais Escute o que quero dizer sobre esta sua vida Agora você é jovem Bonita Tem alma Coração Mas Sabe que assim que acordei Ainda há pouco Eu me senti mal por estar aqui com você Só mesmo bêbado alguém pode vir parar neste lugar Se você estivesse em outro lugar Vivendo como as pessoas direitas Talvez eu viesse não apenas a cortejá-la Mas até me apaixonaria por você Ficaria feliz apenas com um olhar seu Que diria com uma palavra sua Eu a espreitaria no portão Ficaria de joelhos diante de você E a veria como minha noiva O que seria para mim uma honra Não ousaria nem pensar em alguma coisa impura Mas Aqui Eu sei que basta eu dar um assobio e você me seguirá Querendo ou não E não sou eu que tenho de perguntar qual é a sua vontade Mas sim você é minha O camponês mais desgraçado Quando faz um contrato de trabalho Não se escraviza por inteiro e Além disso Sabe que aquilo tem um prazo E você Qual é o seu prazo Reflita apenas O que você está dando aqui O que está entregando Sua alma A alma que não lhe pertence Você a está entregando junto com o seu corpo Seu amor Você o entrega a qualquer bêbado para que lhe o profane O amor Mas o amor é tudo É um diamante O tesouro de toda moça Veja que para merecer esse amor Há homens que são capazes de dar sua alma E até morrer se for preciso E o seu amor quanto vale agora Você foi comprada por inteiro E para que alguém disputaria o seu amor Se mesmo sem amor pode obter tudo Não existe ofensa maior para uma moça Você compreende isso? Ouvi dizer que dão uma alegria a vocês aqui Deixando que tenham amantes Ora Isso é pura farra Puro engodo Eles riem de vocês Mas vocês acreditam Será que ele ama você realmente? O tal amante Não acredito Como ele poderia amar? Se sabe que a qualquer momento você pode ser chamado E terá de deixá-lo Ele seria um porco depois disso Será que ele tem um pingo de respeito por você? Que você tem em comum com ele Ele ri e ainda rouba de você Não passa disso o seu amor E você ainda é feliz se ele não lhe bate Mas talvez ele lhe bata Quer ver Se você tem um amante desses Pergunte a ele se vai casar com você Ele vai dar uma gargalhada Isso se não cuspir na sua cara ou não lhe bater E ele mesmo talvez não valha um tostão furado E você vai se perguntar em troca de que destruiu toda a sua vida neste lugar Será porque lhe dão café e comida farta? Mas por que motivo o alimentam? Uma moça honesta talvez não conseguisse engolir essa comida Porque saberia com que finalidade ela é dada Você que é a eterna devedora Vai continuar devendo a eles até o final Até a hora em que os fregueses começarem a ter nojo de você E isso não tardará a acontecer Não confie tanto na juventude Ponto a que tudo passa rápido como um galope Eles se livrarão de você Mas não a mandarão simplesmente embora Bem antes Começarão a implicar A censurar A xingar Como se não fosse você quem deu a sua saúde para eles Quem em troca de nada destruiu sua mocidade e sua saúde em benefício deles E a proprietária fará parecer que você arruinou Roubou Pus na miséria E não conte com o apoio de ninguém Suas colegas também irão insultá-la para agradar a patroa Porque aqui são todas escravas e faz tempo que perderam a consciência e a compaixão Tornaram-se mesquinhas E não há na terra nada mais viu Baixo Cruel Do que os insultos que lhe lançaram E você deixará aqui tudo Sem retorno Sua saúde Sua mocidade Sua beleza Suas esperanças E aos 22 anos parecerá que tem 35 E ainda terá sorte se não adoecer Reze a Deus por isso Pois neste momento você talvez pense que não tem um trabalho Que isto aqui é uma farra Mas não existe trabalho mais pesado Mais escravo do que este na face da terra E nunca ouve É de fazer o coração se debulhar em lágrimas Você não usará dizer nem meia palavra Quando a expulsarem daqui e irá embora sentindo-se culpada Irá para outro lugar Depois para um terceiro Para outra casa ainda E chegará finalmente a cena Lá começarão a lhe bater Esta é a amabilidade por lá O freguês não sabe fazer um carinho sem antes dar um tapa Não acredita que lá seja tão horrível Então vá lá uma hora dessas e veja com os próprios olhos Uma vez vi ali uma mulher No ano novo Diante de uma porta Ela tinha sido posta para fora pelas próprias companheiras Para pegar um pouco de frio Porque estava chorando muito E a deixaram lá fora e trancaram a porta Às nove da manhã ela já estava completamente bêbada Descabelada Siminuei tinha levado uma surra Ela tinha pó de arroz no rosto Mas manchas roxas ao redor dos olhos e sangue escorrendo do nariz e das gengivas Provavelmente algum cocheiro acabara de lhe fazer aquilo Estava sentada nos degraus de pedra com um peixe salgado na mão Ela soluçava Repetia umas lamentações sobre sua desgrama e batia com o peixe nos degraus da escada Um bando de cocheiros e soldados bêbados juntou-se perto da porta e pôs-se a mexer com ela Você não acredita que um dia ficará como ela? Eu também gostaria de não acreditar Mas quem pode saber? Talvez uns oito ou dez anos antes a mesma mulher A do peixe salgado Tenha chegado aqui vinda de algum lugar Fresquinha como um querubim Inocente Pura Não conhecia o mal Corava cada palavra Talvez fosse como você Altiva Magoável Diferente das outras Com ar de princesa Certa de que uma imensa felicidade esperava aquele que amasse e a quem ela amasse Vê como terminou E se ela No instante em que batia com aquele peixe Sobre os degraus sujos Bêbada e descabelada Se naquele instante ela se recordasse dos anos passados na casa paterna Quando ela ainda ia à escola E o Filho do vizinho a espreitava no caminho e jurava que amaria para o resto da Sua vida Que entregava a ela seu destino E eles prometiam amar-se eternamente E casar-se assim que crescessem Não, Lisa Será uma felicidade Uma felicidade para você Se morrer rapidamente em algum canto de porão De tuberculose Como a mulher que vive de manhã No hospital Não foi o que você disse Está certo Talvez a levem Mas e se a dona ainda precisar de você? A tísica é uma doença diferente Não é como a febre Até o último instante a pessoa tem esperança e diz que está melhor Ela se consola com isso E, para a proprietária Isso é vantajoso Não se preocupe É assim mesmo Você lhe vendeu sua alma Além disso lhe deve dinheiro Por isso não ousará soltar um pio E, quando estiver morrendo Todos abandonarão e lhe darão as costas O que há mais para lhe tomar E ainda ande acusá-la de estar ocupando de graça um lugar e demorando a morrer Você se cansará de pedir água aí Quando a derem Será com um insulto Quando é que vai morrer? Coisa ruim? Não deixa ninguém dormir com seus gemidos e afugentos clientes É a pura verdade Eu mesmo já ouvi tais palavras Vão enfiá-la Moribunda No canto mais fétido do porão Traço escuridão Umidade Em que pensará Deitada ali sozinha E, quando morrer Mãos estranhas vão arrumá-las pressas Com resmungos impacientes Não haverá ninguém para abençoá-la Ninguém vai suspirar por você O que vão querer é só se livrar de você o quanto antes Comprarão um caixão e a levarão Como levaram a outra de manhã Coitada E depois irão ao botequim beber a sua memória A cova estará cheia de lama Sugere neve derretida Mas não será com você que vão fazer cerimônia Vamos baixar ela Vanilka É, que desgrama Até que essa zinha continua de pernas pro ar Puxa mais as cordas Moleque Tá bom assim mesmo Como tá bom Ela tá caída de lado Era a gente também ou não? Tá bem Joga a terra E não vão querer o ficar brigando muito tempo por sua causa Vão cobrir as pressas com lama azulada e correrão para o botequim Aqui termina a sua memória nesta terra Outros túmulos são visitados por filhos Pais Maridos Mas Para você Não haverá lágrimas Suspiros Recordações E ninguém em todo o mundo virá a sua sepultura Seu nome desaparecerá da face da terra Como se você nunca tivesse existido Nem mesmo tivesse nascido Só lame e pântano Mesmo que você bata na tampa do seu caixão à noite Quando os defuntos se levantam Deixe-me sair Gente boa Para eu viver um pouco no mundo Eu vivi sem viver Minha vida foi gasta em vão Foi bebida num botequim na Sena E Deixe-me sair Gente boa Para eu viver novamente no mundo Eu me tornara tão patético Que quase me deu um espasmo na garganta É De repente parei Ergui o tronco assustado e Inclinando amedrontado a cabeça Pus-me a escutar Com o coração disparado Algo perturbador estava de fato acontecendo Já bem antes eu havia pressentido Que estava revolvendo toda a sua alma E partindo o seu coração E Quanto mais eu me certificava disso Mais queria atingir esse objetivo O mais rápido e poderosamente possível Foi o jogo O jogo que me estimulou Aliás Não foi apenas o jogo Eu sabia que meu discurso era pesado Artificial Livresco mesmo Em suma De outra forma eu não sabia me expressar A não ser como num livro Mas não estava preocupado com isso Pois sabia Tinha o pressentimento de que seria compreendido E de que o próprio estilo livresco Iria ajudar-me ainda mais Porém Depois que o resultado foi atingido De repente me assustei Nunca Nunca eu fora testemunha de tamanho desespero Ela estava deitada de bruxos O rosto enfiado no travesseiro Ao qual estava abraçada Seu peito parecia que ia explodir O corpo jovem estremecia em convulsões Os soluços contidos dentro do seu peito Pressionavam sua garganta Pareciam de lá ser ali E rompiam de repente com urros e gritos Então ela enfiou ainda mais o rosto no travesseiro Não queria que ninguém ali Nenhuma alma viva a sequer Soubesse do seu sofrimento e do seu pranto Ela mordia o travesseiro Mordeu seu braço até tirar sangue E se ouvi depois Ou então Agarrando com os dedos as tranças desfeitas Ficava paralisada no esforço Contendo a respiração e apertando os dentes Quis dizer-lhe alguma coisa Pedi que se acalmasse Mas senti que não poderia ir De repente Senti um calafrio Quase em pânico Atirei-me Tateando Para de alguma forma me arrumar e ir embora Estava escuro Por mais que tentasse Não conseguia terminar logo com aquilo De repente apalpei uma caixa de fósforos E um castiçal com uma vela inteira Assim que a chama iluminou o quarto Lisa deu um pulo Sentou-se e olhou para mim Com o rosto contraído e um sorriso meio de mente Com um olhar que não expressava nada Sentei-me ao seu lado e segurei suas mãos Ela voltou a se Atirou-se para mim Fez menção de me abraçar Mas não teve coragem e ficou calada na minha frente Com a cabeça baixa Lisa Minha amiga Agi mal Perdoe-me Comecei Mas ela apertou seus dedos nas minhas mãos com tamanha força Que percebi que estava dizendo que não devia e parei Aqui está meu endereço Lisa Vá a minha casa Eu vou Murmurou ela com decisão Ainda de cabeça baixa Aponto agora eu vou embora Adeus Até logo Levantei-me Ela fez o mesmo e de repente ruborizou-se toda Estremeceu Apanhou um chale da cadeira e atirou-o nos ombros Cobrindo-se até o queixo Feito isso Deu novamente um sorriso sofrido Corou e olhou para mim de modo estranho Aquilo era doloroso para mim Tive pressa de sair De desaparecer Espere Disse ela de repente Já no vestíbulo Quase na porta da rua E puxou-me pelo casaco Fazendo-me parar Deixou por ali o castiçal e correu para dentro Pelo visto Lembrara-se de alguma coisa que queria me mostrar Naquele momento ela estava toda corada Seus olhos brilhavam e tinha um sorriso nos lábios O que seria? Fui forçado a esperar Ela voltou um minuto depois Com um olhar que parecia pedir perdão por alguma coisa Seu rosto não parecia o mesmo E seu olhar não era mais sombrio Desconfiado e obstinado como na noite anterior Seu olhar agora era suplicante Suave e ao mesmo tempo confiante Carinhoso Tímido Um olhar como o que as crianças lançam às pessoas que elas amam Ou a quem pedem alguma coisa Seus olhos eram castanho claros Belos olhos Vivos Capazes de expressar tanto o amor como o ódio mais sinistro Sem me explicar nada Como se eu fosse um ser superior e devesse saber de tudo Ela me estendeu um papel Todo seu rosto iluminou-se naquele instante com um ar de triunfo ingênuo e quase infantil Desdobrei o papel Era uma carta que um estudante de medicina lhe havia enviado Ou algo semelhante Com uma declaração de amor muito solene Floreada Mas extremamente respeitosa Não me recordo agora das palavras Mas me lembro muito bem de que através do estilo rebuscado vislumbrava-se um sentimento verdadeiro Difícil de ser simulado Quando terminei de ler Vi fixado em mim um olhar ardente Curioso Impaciente Como de uma criança Ela havia cravado os olhos no meu rosto e esperava com ansiedade o que eu iria dizer Às pressas Com poucas palavras Mas com uma certa alegria e aparente orgulho Ela me explicou que fora há uma festa na casa de uma família De pessoas muito, muito boas Que ainda não sabem de nada Absolutamente nada Porque ela está aqui há muito pouco tempo Que veio só para ver como ele não ainda resolveu se vai ficar E que sem falta vai embora Assim que pagar sua dívida Bom Disse que aquele estudante estava lá na tal festa e dançou a noite toda com ela E que eles conversaram e descobriram que Quando eram crianças Ainda em rega Eles se conheciam e brincaram juntos Só que isso fora há muito tempo E que ele conhecia os pais dela Mas sobre isso ele não sabia nada 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 E nem desconfiava E depois No dia seguinte ao baile Isso fora três dias antes Ele lhe havia mandado pela amiga que a levara na festa aquela carta É Isso era tudo Meio envergonhada Ela baixou seus olhos brilhantes Assim que terminou de falar A pobrezinha guardava a carta daquele estudante como um tesouro E correr a buscar o seu único tesouro Porque não queria que eu me fosse Sem saber que alguém a amava sincera e honestamente que a tratava com respeito Provavelmente aquela carta estava fadada a permanecer guardada Num estojinho Sem maiores consequências Mas isso não importa Estou certo de que ela iria guardá-la por toda a vida Como um tesouro Seria seu orgulho e sua justificação E Naquele momento Ela se lembrou da carta e foi buscá-la Para ingenuamente se vangloriar diante de mim Para se reabilitar aos meus olhos Para que eu também a visse e também o elogiasse Eu não disse nada Dei-lhe um aperto de mão e saí Queria tanto ir embora Fiz o caminho todo a pé Apesar de ainda estar caindo aquela neve molhada Em flocos Eu estava exausto Abatido Perplexo Mas a verdade já se entrevia através da perplexidade Uma torpe verdade Oito não foi Porém Assim tão prontamente que aceitei reconhecer essa verdade Ao acordar pela manhã Depois de algumas horas em que dormi profundamente Como chumbo E ao me dar conta imediatamente de tudo que se passara na véspera Fiquei até espantado com o meu sentimentalismo com Lisa Com todos aqueles horrores e compaixões da véspera Cada um está sujeito a ter um ataque de nervos Como uma mulher Que diabo Decidi E para que fui dar a ela meu interesse Que vou fazer se ela vier De qualquer modo Ela que venha Não faz mal Mas Evidentemente Aquilo não era a minha preocupação mais grave naquele momento Era necessário apressar-me e tentar salvar o quanto antes Minha reputação aos olhos desver com o vice-monov Isso é que era importante E Na agitação para tratar desse assunto Eu me esqueci completamente de Lisa Antes de tudo Era preciso devolver a Simonov imediatamente o dinheiro que ele havia me emprestado na véspera Tomei uma decisão desesperada Pedir De empréstimo Anton Antoni tinha considerável quantia de 15 rublos Ponto como que de propósito Ele estava naquela manhã num estado de espírito Excelente Assim que ele pedi Ele me deu o dinheiro Fiquei tão alegre por isso que Ao assinar o recibo Displicentemente pus-me a contar-lhe que ontem eu e uns amigos fizemos uma farra no hotel Na despedida de um colega Aliás, um amigo de infância Sabe? Um grande farrista Um rapaz mimado Bem, evidentemente De boa família Com uma fortuna considerável e carreira brilhante Espirituoso Agradável e cheio de histórias picantes envolvendo certas damas O senhor entende? Daí que bebemos uma meia dúzia Mas é Nada demais acontecer E tudo isso foi dito com muita facilidade Com desembaraço e autoconfiança Chegando em casa Escrevi o quanto antes a Simonov Até hoje eu fico deslumbrado Quando me lembro do tom verdadeiramente cavaleiresco Afável e aberto da minha carta Com habilidade Nobreza e Principalmente Sem palavras superfluas Assumi toda a culpa Justificava-me Se ainda tenho algum direito de justificar-me Dizendo que Devido a completa falta de costume Eu me embriagar ao primeiro cálice Que teria Bebido ainda antes da chegada deles Enquanto os esperava no hotel de Paris Das 5 às 6 da tarde Pedia desculpas sobretudo a Simonov Pedia-lhe também que transmitisse aos outros minhas explicações Especialmente as Vercov Ao qual tenho uma vaga lembrança de ter ofendido E acrescentava que gostaria de ir pessoalmente Me desculpar com todos eles Mas estava com dor de cabeça e Sobretudo Envergonhado Eu ficará particularmente satisfeito com uma certa leveza Até mesmo beirando a desplicência Aliás Inteiramente digna Que de repente transpareceu no meu estilo e Melhor do que quaisquer explicações Deixava-os entender imediatamente Que eu encarava toda a sujeira de ontem Com bastante independência Absolutamente De modo algum Não estou destruído totalmente Como os senhores provavelmente estão pensando Mas Ao contrário Encaro os fatos como um cavaleiro Que tranquilamente se respeita Deve encará-los Como quem diz Julguem-me pelo que sou Não pelo que tenha feito Não é que tenho uma certa jocosidade digna de um marquês Admirava-me Relendo o bilhete Tudo isso porque sou evoluído e culto Outro no meu lugar não saberia como desenredar-se Mas eu já me desembaracei e estou pronto para farrear de novo E tudo porque sou um homem culto e evoluído do nosso tempo E, na realidade, talvez tudo tenha acontecido ontem por causa do vinho Um Mas não Não foi a bebida Não tomei vodka nenhuma das 5 a 6 Enquanto os esperava Menti para Simonov Menti despudoradamente E mesmo agora não me envergonho Aliás Isso não importa O importante é que me saí bem Coloquei dentro do envelope os 6 rublos Lacrei e pedi a Apulon que o levasse à casa de Simonov Ao saber que a carta continha dinheiro Apulon ficou mais respeitoso e concordou em levá-la A tardinha saí para dar uma volta Minha cabeça ainda doía e sentia tonturas devido aos acontecimentos da véspera Mas, à medida que anoitecia e a escuridão se tornava mais tensa Minhas impressões iam mudando e se embaralhando E, com elas, os meus pensamentos Sentia que havia algo dentro de mim No fundo do coração e da consciência Que se recusava a morrer e se manifestava como uma angústia que me queimava Eu costumava vagar pelas ruas mais movimentadas As do comércio A Mexanskaya e a Sadovaia Junto ao Jardim de Issupov Era especialmente ao anoitecer que eu gostava de passear por essas ruas Justamente quando é mais densa a multidão de transeuntes de todos os tipos Gente do comércio e artesãos Com rostos preocupados e irritados Que voltam para casa depois de um dia de trabalho Eu gostava exatamente dessa agitação barata Dessa coisa descaradamente prosaica Mas, dessa vez, todo esse empurra-empurra das ruas me fez ficar ainda mais nervoso Não conseguia me controlar nem encontrar uma explicação No meu íntimo algo crescia Crescia sem parar, dolorosamente E não queria sossegar Voltei para casa num péssimo estado de espírito Era como se um crime me pesasse na alma Tornou-se um tormento para mim a ideia de que Lisa viria à minha casa Eu achava estranho que, de todas as recordações da véspera Adela me torturasse de maneira especial Totalmente isolada do resto À noite, de tudo mais eu já havia me esquecido completamente Tinha deixado pra lá E continuava completamente satisfeito com minha carta a Simonovia Mas quando pensava em Lisa Me dava um certo aborrecimento Era como se a única causa do meu tormento fosse ela E se ela vier? Pensava sem parar Que se há de fazer Que venha 1. O simples fato de que ela iria ver como eu vivo Por exemplo Já é terrível Ontem surgir diante dela como Um herói E agora 1. Aliás É terrível que eu tenha decaído tanto Meu apartamento está simplesmente uma miséria E como eu pude ir com esses trajes ao restaurante E o meu divã de linoleo Com enchimento saindo em tufos E meu roupão Que não me cobre inteiramente Que trapos E ela vai ver tudo isso Também vai ver Apolon Aquele animal vai ofendê-la Com certeza Vai implicar com ela para me atingir E eu Obviamente Vou me acovardar como de costume Vou ficar dando passinhos curtos na frente dela Tentando fechar as abas do roupão Vou mentir e zorrir Aí Que coisa horrível E isso ainda não é o pior Existe algo mais importante Mais sujo Mais viu Sim Mais viu De novo De novo colocar aquela máscara desonesta Mentirosa Quando cheguei a essa ideia Explodi de vez Porque desonesta Ontem eu estava falando com sinceridade Lembro-me de que o meu sentimento era verdadeiro O que eu queria era despertar nela sentimentos nobres Se ela chorou Isso foi bom Vai influenciá-la de maneira benéfica Entretanto Não houve meio de conseguir me acalmar Durante toda a noite Depois que voltei para casa E até já depois das nove Quando eu acreditava que não havia mais possibilidade De que lhes a viesse Eu tinha constantemente a impressão De que ela estava lá E Em especial Ela me vinha a lembrança Sempre na mesma posição De tudo que se passara na véspera Havia um momento que vinha a minha mente De maneira particularmente nítida Foi quando eu iluminei o quarto com o fósforo E vi seu rosto pálido Contraído Seu olhar sofredor E que sorriso triste Forçado Retorcido Havia no seu rosto naquele instante Mas Naquele momento Eu ainda não sabia Que dali a 15 anos Eu continuaria a me lembrar de Lisa Precisamente com aquele sorriso triste Contorcido E desnecessário Que havia nela Naquele momento No dia seguinte Eu já estava de novo pronto Para achar que tudo aquilo Era bobagem Que meus nervos tinham me pregado Uma peça E que Sobretudo Eu havia exagerado Eu sempre tive consciência Desse meu lado fraco E às vezes o temia bastante Eu exagero tudo Por isso sou tão claudicante Repetia constantemente Para mim mesmo Mas Apesar de tudo Pode ser que Lisa apareça Com esse refrão Terminavam todas as minhas reflexões Naqueles dias Eu ficava tão preocupado Que às vezes chegava a ficar com raiva Ela virá Não há dúvida de que virá Exclamava Correndo pelo quarto Se não hoje Amanhã ela virá E conseguirá me encontrar Assim é o maldito romantismo De todos esses corações puros Ó infâmia Ó estupidez Ó mediocridade Dessas almas sórdidas E sentimentais Mas como elas não entendem Como Ao que parece Não entendem Aí eu mesmo parava Bastante perturbado até E como foram necessárias poucas Pouquíssimas palavras Pensava eu de passagem Como for necessário Tão pouco idílio E um idílio ainda por cima falso Livresco Inventado Para revirar imediatamente Uma alma humana Segundo a minha vontade Isso é que é virgindade Isso é que é um solo intocado Às vezes vinha minha ideia De ir eu mesmo procurá-la Contar-lhe tudo E pedir-lhe que não viesse A minha casa Mas Ao pensar nisso Crescia em mim Uma raiva tal Que parecia que eu arrebentaria Essa maldita lisa Se ela de repente Surgisse na minha frente E lhe diria ofensas Cuspiria nela Seria capaz de enxotá-la De bater nela Passou-se Porém Um dia Outro Um terceiro Ela não veio E comecei a me acalmar Eu criava ânimo E me sentia à vontade Particularmente Depois das nove horas Quando às vezes Até começava a sonhar E de modo bastante doce Eu Por exemplo Salvo lisa Justamente por ela Vir à minha casa E então lhe digo Eu a instruo Faço a evoluir Finalmente descubro Que ela me ama Ama apaixonadamente Eu finjo Que não estou entendendo Aliás Não sei por que finjo Talvez para a história Ficar mais bonita Finalmente Ela Toda confusa Maravilhosa Tremendo E soluçando Lança-se aos meus pés E diz que sou seu salvador E que ela me ama Mais do que tudo no mundo Eu fico surpreso Mas Lisa Digo-lhe traço Será possível que você Pensa que não percebi o seu amor? Eu vi tudo Adivinhei Mas não ousei ser o primeiro A pretender seu coração Porque tinha influência sobre você E temia que Por gratidão Você se obrigasse A corresponder ao meu amor Forçasse surgir em você Um sentimento Talvez inexistente E eu não queria isso Porque isso É despotismo Isso é indelicado Bom Resumindo Naquele momento Eu me embrenhava em alguma sutileza bem europeia A la Georgie Sande De uma nobreza indescritível Mas agora Agora traço Você é minha Em minha obra Você é pura Bela Você é minha esposa maravilhosa E em minha casa Livre e orgulhosa Entra como legítima a senhora 15 Depois nós começamos a viver a nossa vida Fazemos uma viagem ao estrangeiro Etc Etc Resumindo Aquilo acabava me nauseando E no final eu botava a língua para mim mesmo Nem vão deixar a canalinha sair Pensava eu Creio que eles não deixam que elas saiam para passear Ainda mais à noite Por alguma razão eu meterá na cabeça que ela deveria vir à noite Às 7 horas precisamente De qualquer modo Ela dissera que não havia ainda aceitado o emprego definitivamente E que tinha alguns direitos especiais Quer dizer que Um Diabo Ela virá Isso é certo Ainda bem que Apolô me distraiu durante esse tempo com suas grosserias Ele estava me fazendo perder o que me restava de paciência Aquilo era uma praga Um flagelo enviado a mim pela providência Nós nos espicaçávamos continuamente Havia vários anos e eu o odiava Meu Deus Como eu o odiava Creio que nunca odiei ninguém no mundo como eu o odiava Especialmente em certos momentos Ele era um homem de meia idade De ar importante Que trabalhava como alfaiate uma parte do dia Porém Não se sabe por que Ele me desprezava Além dos limites até E me olhava insuportavelmente de cima Aliás Ele olhava todo mundo de cima Bastava ver aquela cabeça de cabelos louro claros muito alisados Com o topete untado com azeite O que lhe amava sobre a testa Aquela boca severa em forma de ver E imediatamente a pessoa sentia que na sua frente estava um ser que jamais duvidava de si mesmo Era pedante no mais alto grau O maior pedante que já encontrei na vida E isso com uma autoestima que só cairia bem em Alexandre da Macedônia Ele era apaixonado até por um botão seu Por uma unha sua É isso mesmo Apaixonado Seu ar demonstrava isso Ele se relacionava comigo de uma maneira totalmente despótica Rarissimamente falava comigo e Se por acaso olhava para mim Era com um olhar duro Majestosamente autoconfiante E permanentemente zombeteiro Que às vezes me deixava completamente furioso Executava seu trabalho com um ar de quem estava me fazendo um enorme favor Aliás Ele quase não fazia nada para mim E nem se considerava obrigado a fazer alguma coisa Não havia dúvida de que ele me considerava o maior idiota da face da terra E se me mantinha junto de si Era unicamente porque podia receber de mim todo o mesmo salário Ele concordava em não fazer nada na minha casa por 7 rublos mensais Muitos pecados me serão perdoados por causa dele Às vezes eu ficava com tanto ódio Que seu simples caminhar quase me provocava convulsões Mas o que me causava mais aversão era sua maneira chiada de falar Ele tinha uma língua mais comprida do que o normal Ou algo do gênero E por isso chiava e ciciava constantemente E creio que se orgulhava disso Imaginando que o fato lhe acrescentava uma dose extraordinária de dignidade Falava baixinho Compassadamente Com as mãos atrás das costas e olhando para o chão Ele me deixava furioso Especialmente quando começava a ler alto os salmos atrás do seu tabique Suportei muitas batalhas com ele por causa daquelas leituras Mas ele gostava terrivelmente de ler a noite com sua voz suave Monótona Meio cantada Como numa cerimônia fúnebre O curioso é que ele acabou fazendo isso mesmo Ele agora é contratado para ler salmos em velórios Além de exterminar ratos e fabricar graxa para sapato Mas naquela época eu não conseguia mandá-lo embora Era como se ele estivesse ligado quimicamente à minha existência Além disso Ele mesmo não concordaria por nada neste mundo em sair da minha casa E eu jamais seria capaz de alugar um quarto mobiliado para viver Meu apartamento era meu palacete Minha casca Meu estojo Onde eu me escondia de toda a humanidade E Apollon Só Deus sabe porquê Era como se pertencesse àquele apartamento E por sete longos anos eu não conseguia expulsá-lo Atrasar Por exemplo O pagamento dele Nem que fosse por dois ou três dias Era impossível Pois ele faria tal escândalo Que eu não saberia onde me meter Mas Naqueles dias Eu estava tão furioso com todo mundo Do que Por algum motivo Resolvi castigar Apollon E atrasar por duas semanas o seu pagamento Já havia tempo Uns dois anos Que eu pretendia fazer isso Unicamente para ensiná-lo a não bancar o importante comigo E para que soubesse que Se eu quisesse Sempre poderia deixar de entregar-lhe seu salário Resolvi não falar sobre isso com ele Até ficar calado de propósito Para vencer seu orgulho E obrigá-lo a ser o primeiro a tocar no assunto Então eu tiraria os sete rublos da gaveta Mostraria a ele que tinha o dinheiro Que ele estava reservado para isso Mas que não quero Não quero Simplesmente não quero entregar-lhe seu salário Não quero Porque é assim que eu quero Porque estou exercendo minha vontade de senhor Porque ele é desrespeitoso Porque ele é um grosseirão Porém Se ele me pedir com respeito Então pode ser que eu me abrande e lhe entregue o dinheiro Caso contrário Ainda terá de esperar duas semanas Três semanas Um mês inteiro Mas Por mais furioso que eu estivesse Apesar de tudo Ele saiu vencedor Não aguentei nem quatro dias De início ele fez o que sempre fazia em casos semelhantes Porque já haviam acontecido ocasiões como esta De tais tentativas E observo que eu já sabia de antemão de tudo o que iria acontecer Conhecia de cor a sua tática assórdida Ele começava por lançar-me um olhar extremamente severo Que sustentava por alguns minutos De preferência quando eu chegava ou saía de casa Se eu resisti e fingia que não estava notando seus olhares Ele Ainda silenciosamente Passava as torturas seguintes Acontecia de ele entrar sem mais nem menos no meu quarto Inesperadamente Com leveza e sem fazer barulho Quando eu estava caminhando ou lendo E ficar parado junto à porta Com um dos braços às costas e um dos pés à frente Fixando em mim seu olhar Eu não diria severo Mas sim completamente desdenhoso Se de repente eu lhe perguntava se precisava de alguma coisa Ele não respondia Continuava a me fitar alguns segundos mais Depois Apertando os lábios de um modo peculiar e bastante sugestivo Virava-se lentamente e lentamente ia para o seu quarto Umas duas horas depois Ele aparecia outra vez e novamente ficava parado na minha frente Às vezes eu Furioso Já não lhe perguntava se precisava de alguma coisa Simplesmente levantava minha cabeça de maneira autoritária E começava a fitar Lu também Ficávamos uns dois minutos assim Nos olhando Finalmente Ele saia devagar e solenemente E tornava a sumir por duas horas Se nem com isso eu me tornava mais razoável E continuava a me rebelar Ele de repente começava a suspirar olhando para mim E dava suspiros longos Profundos Como se apenas com aqueles suspiros ele me disse toda a profundidade da minha queda moral Obviamente Tudo terminava com a total vitória dele Eu tinha um acesso de ira Gritava Mas era obrigado a cumprir aquilo que fora o motivo de tudo Desta vez Mal começaram as manobras habituais dos olhares severos Na mesma hora fiquei fora de mim e me precipitei sobre ele Furioso Eu já tinha motivos de sobra para estar irritado Mesmo sem ele Pare Gritei ensandecido Quando ele se virava lenta e silenciosamente para voltar ao seu quarto Pare Volte aqui Volte aqui Estou mandando Eu devo ter soltado um urro tão surpreendente Que ele se virou e ficou me examinando com um olhar meio admirado De resto Continuou sem dizer palavra O que me enfureceu ainda mais Como o Oz entrar no meu quarto sem autorização e ficar olhando para mim desse jeito Responda Mas Depois de me olhar tranquilamente por uns a 30 segundos Ele começou de novo a se virar Espere O rei Correndo para ele Não se mova Assim Agora responda Que veio olhar aqui Mas não quer Por orgulho Se corvar e pedir E por isso vem aqui com seus olhares idiotas para me castigar Me torturar E você não desconfefefeia Carrasco De como isso é idiota 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 Ele já ia começando a se virar Mas eu segura Mas eu segurei Escute Gritei Aqui está o dinheiro Está vendo Está aqui Tirei o dinheiro da gaveta Todos os 7 rublos Mas você não vai receber Não recebi enquanto não vier com respeito De cabeça baixa Me pedir perdão Ouviu bem Isso é impossível Respondeu ele com uma segurança meio forçada Mas será assim Gritei Dou-lhe minha palavra de honra que será assim Não tenho por que pedir perdão ao senhor Continuou ele Como se nem notasse meus gritos Traço Porque foi o senhor que me chamou de carrasco E eu posso dar queixa no distrito Pois vá Dê queixa O rei Vai agora Neste minuto Neste segundo Mas você é mesmo um carrasco 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 Entretanto ele apenas me olhou E em seguida deu meia volta e Sem escutar meus chamamentos em altos brados Voltou tranquilamente ao seu quarto Sem olhar para trás Se não fosse lisa Nada disso teria acontecido Disse para mim mesmo Depois Após um minuto de reflexão Dirigi meu mesmo ao quarto dele Atrás do tabique Com ar importante e solene Mas com o coração batendo forte e lentamente Apulon Disse em voz baixa e pausada Embora ofegante Vai agora mesmo Sem um minuto de demora E chame a polícia aqui Neste meio tempo Ele já havia se sentado à sua mesa Colocado os óculos E se preparava para costurar alguma coisa Porém Ao ouvir minha ordem Soltou uma risada Bufando Vai agora Neste minuto Vá Ou você nem tem ideia do que vai acontecer O senhor realmente não está no seu juízo Observou Sem nem mesmo levantar a cabeça E se ciando devagarinho Enquanto enfiava linha na agulha E onde já se viu uma pessoa dar queixa de si mesma E quanto a ameaça O senhor está se esgoelando inutilmente Porque não vai acontecer nada Vá Esganissei Agarrando-o pelo ombro Sentia que estava prestes esmurrá-lo Nem ouvi que naquele instante A porta do vestíbulo de repente se abrira Devagar e sem ruído E uma pessoa havia entrado e ficado ali parada Olhando-nos perplexa Olhei para ela Fiquei petrificado de vergonha E corri para o meu quarto Lá Encostei a cabeça na parede Com as mãos agarradas nos cabelos E fiquei estático nessa posição Uns dois minutos depois Ouviram-se os passos lentos de Apulon Tem uma tal aí procurando pelo senhor Disse ele Olhando-me de modo especialmente severo Depois afastou-se para o lado Para deixar passar Lisa Ele não queria ir embora E ficou olhando-nos com ar irônico Ponto fora Fora Ordenei-lhe Sem me controlar Nesse instante Meu relógio fez um esforço Cheou e bateu às sete horas Nove E em minha casa Livre e orgulhosa Entra como legítima senhora Fiquei parado diante dela Aniquilado Morto de vergonha Asquerosamente confuso E creio que sorrindo Enquanto tentava com todas as forças Cobrir-me com as abas Do meu roupãozinho de algodão puído Exatamente como eu imaginara Não fazia muito Num momento de desânimo Depois de observar-nos de cima Uns dois minutos Apulon se foi Mas isso não me trouxe alívio O pior foi que ela também De repente ficou constrangida Num grau que eu nem esperava Evidentemente por ver-me Naquela situação Sente-se Disse eu mecanicamente E Movendo-lhe uma cadeira Junto à mesa Sentei-me no divã Ela obedeceu E imediatamente Sentou-se Olhando-me de olhos Bem abertos Pelo visto Esperando algo De minha parte Foi sua ingenuidade A de esperar algo Que me deixou furioso Mas controlei-me O mais conveniente Naquele momento Seria esforçar-se Para não prestar atenção Em nada Como se tudo estivesse normal Mas ela E eu senti confusamente Que ela ainda pagaria caro Por tudo aquilo Você me pegou Numa situação estranha Lisa Gaguejei Sabendo que era exatamente Desse modo Que não se deve começar Não Não vá pensar Sei lá o que Gritei Vendo que ela Ficar acorada de repente Não me envergonho De ser pobre Pelo contrário Encaro a minha pobreza Com orgulho Sou pobre Mas tenho a alma nobre É possível ser pobre E ter nobreza de alma Babucei Bem Você quer um chá? Não Começou ela Espere Levantei de um salto E corri ao quarto de Apolom Precisava de um lugar Onde pudesse sumir Apolom Sussurrei apressado E febrilmente Atirando na sua frente Os sete rublios Que todo o tempo Estiveram dentro de minha mão Fechada a traço Aqui está o seu salário Você vê que estou lhe pagando Mas em compensação Você deve me salvar Vá sem demora A taverna E traga chá E dez torradas Se não quiser ir Vai fazer uma pessoa Muito infeliz Você não sabe Que mulher é essa Ela é a tudo Talvez você esteja pensando Sabe-se lá o que Mas você não sabe Quem ela é Apolom Que já havia sentado Para trabalhar E acabara de recolocar Os óculos Deu inicialmente Uma olhada de banda No dinheiro Sem largar a agulha Depois Sem me responder E sem prestar A mínima atenção em mim Continuou sua tentativa De enfiar a linha De enfiar a linha na agulha Esperei uns três minutos Parado na frente dele Com os braços Alá Napoleão Minhas têmporas Estavam molhadas De suor Sentia que devia estar pálido Mas Graças a Deus Ele na certa Ficou com pena Vendo o meu estado Quando terminou com a agulha Levantou-se devagar Afastou devagar a cadeira Tirou os óculos devagar Contou o dinheiro devagar E Finalmente Após perguntar-me Por sobre o ombro É para trazer uma porção inteira Saiu devagar do quarto Enquanto eu voltava Para onde estava lisa Passou-me pela cabeça Se não seria melhor fugir Sair do jeito que estava De roupão Ir para longe dali Sem rumo certo E aí fosse o que Deus quisesse Tornei a me sentar Ela ficou olhando para mim Com o ar preocupado Ficamos em silêncio Alguns minutos Vou matar esse homem Gritei de repente Batendo com o punho na mesa Com tanta força Que a tinta respingou Do tinteiro Ah Que está dizendo Exclamou ela Estremecendo Vou matá-lo Vou matá-lo Gritava eu com voz esganiçada Batendo na mesa Completamente descontrolado E Ao mesmo tempo Com plena noção De que aquela fúria Era totalmente idiota Você não sabe Lisa O que esse carrasco é para mim Ele é o meu carrasco Ele foi agora Comprar torradas L E De repente Desatei em pranto Era uma crise nervosa Tinha muita vergonha No intervalo entre os soluços Mas não conseguia contê-los Ela se assustou Que o senhor tem O que há com o senhor? Gritava ela em grande agitação Andando em volta de mim Água Traga-me água Está ali Balbucei com voz fraca Aliás Consciente de que poderia Perfeitamente passar sem água E não precisava Balbucear com voz fraca Mas eu estava representando Para salvar as aparências Embora o ataque fosse verdadeiro Ela me trouxe a água Olhando-me meio desnorteada Nesse instante Entrou Apulon com o chá De repente Me pareceu que aquele chá comum E prosaico Era terrivelmente inconveniente E miserável Depois do que havia acontecido E fiquei ruborizado Lisa olhava para Apulon Um pouco assustada Ele saiu Sem olhar para nós Lisa Você me despreza? Perguntei Olhando diretamente Nos seus olhos E tremendo de impaciência Por saber o que ela estava pensando Ela ficou embaraçada E não soube o que responder Bebe o chá Disse-o com raiva Estava furioso comigo Mas obviamente Quem deveria pagar era ela De repente Ferveu no meu peito Uma raiva terrível dela Creio que seria capaz De matá-la naquele instante Para me vingar Jurei mentalmente Ficar o tempo todo Sem lhe dirigir Nenhuma palavra Ela é a causa De tudo isto Pensava Nosso silêncio Já durava uns 5 minutos O chá continuava Sobre a mesa Não o havíamos tocado Cheguei ao ponto De deliberadamente Não querer começar a beber Para com isso causar-lhe mais mal-estar ainda E ela estava sem jeito De ser a primeira a beber Olhou para mim várias vezes Triste e perplexa Eu permanecia teimosamente calado O principal mártir Era evidentemente eu mesmo Porque estava plenamente consciente De toda a baixeza asquerosa Daquela minha raiva estúpida E ao mesmo tempo Não conseguia absolutamente me dominar Eu quero ir embora Definitivamente Daquele lugar Começou ela Tentando de algum modo Quebrar o silêncio Mas coitada Era justamente sobre isso Que ela não deveria ter começado a falar Naquele momento Por si só idiota E para uma pessoa Por si só estúpida Como eu Meu coração até doeu De pena de sua inabilidade E sua sinceridade desnecessária Mas algo monstruoso Esmagou imediatamente Toda a minha compaixão E até me provocou ainda mais Pouco me importava Se o mundo acabasse Passaram-se mais 5 minutos Eu não vim incomodar o senhor Começou ela timidamente Com uma voz quase inaudível E começou a levantar-se Mas assim que percebi Esse primeiro lampejo De dignidade ofendida Estremeci de raiva E explodi Para que você veio A minha casa Diga você para mim Por favor Comecei a falar Perdendo fôlego E sem nem prestar atenção A ordem lógica Das palavras Queria dizer tudo De uma vez Num só jato Nem me preocupei Em como iria começar Para que veio Responda Responda Gritava quase fora de mim Pois vou lhe dizer Minha cara Por que você veio Você veio porque naquele dia Eu lhe disse palavras de compaixão 16 E aí você ficou internecida E quis ouvir mais palavras de compaixão Pois fique sabendo que naquele dia Eu estava rindo de você E agora também estou rindo Porque está tremendo É Eu estava rindo Antes de ir para lá Eu tinha sido ofendido Num jantar Por aquelas pessoas que chegaram antes de mim Fui até lá para espancar um deles Um oficial Mas não pude Não encontrei Eu precisava descarregar minha humilhação em alguém Você apareceu Eu despejei meu ódio sobre você Zombei de você Fui humilhado Então também quis humilhar Fui pisado como se eu fosse um trapo E quis demonstrar o meu poder Foi isso que aconteceu E você pensou que eu fui lá para salvá-la Não foi? Não foi o que você pensou? Não foi? Eu sabia que ela poderia se confundir E não compreender alguns detalhes Mas também sabia que ela compreenderia perfeitamente o essencial Foi o que aconteceu Ela ficou branca como um lençol Quis dizer alguma coisa Seus lábios se contraíram dolorosamente Mas Como se tivesse sido derrubada por um golpe de machado Caiu sobre a cadeira Depois ficou o tempo todo ouvindo-me de boca aberta Olhos arregalados e tremendo de terror O cinismo de minhas palavras deixou-a esmagada Salvar Continuei Levantando-me de um salto e correndo diante dela pelo quarto Para frente e para trás Salvar de quê? E talvez eu seja pior do que você Porque você não me atirou na cara naquela hora Quando eu estava lhe fazendo um sermão E você Para que veio aqui? Veio pregar moral É? Poder Poder era o que eu queria naquele dia O importante era o jogo Levá-la às lágrimas Humilhar você Levá-la à histeria Era disso que eu precisava naquele dia Mas eu mesmo não consegui resistir Porque sou um patife Eu me assustei e só Deus sabe porque eu lhe dei bobamente meu endereço E depois Antes mesmo de chegar em casa Eu já estava xingando você violentamente por causa desse endereço Estava com ódio de você porque ele menti naquele dia Porque para mim o que importa é brincar com as palavras É sonhar E quanto à realidade Sabe do que preciso De que vocês todos vão para o diabo É isso aí O que eu quero é a tranquilidade Sou capaz de vender agora mesmo o mundo inteiro por um golpeque para que me deixem em paz Entre o mundo acabar e eu beber o meu chá Eu quero que o mundo se dane Quero ter sempre o meu chá para beber Você sabia disso ou não? Pois eu sabia que era canalha Patife Egoísta Preguiçoso Nestes três últimos dias fiquei tremendo de medo de que você viesse E sabe o que mais me preocupava nesses três dias? Que eu tinha surgido diante de você como um herói E aqui de repente você me veria neste roupãozinho rasgado Como um mendigo miserável Eu lhe disse há pouco que não me envergonho de minha pobreza Pois saiba que me envergonho É do que eu mais me envergonho É do que eu mais tenho medo Mais do que se eu fosse um ladrão Porque sou tão vaidoso Que é como se tivessem arrancado a minha pele e eu sentisse dor até com o ar Mas será possível que você ainda não entendeu Que eu jamais a perdoarei por você ter me surpreendido neste roupãozinho No momento em que eu me atirava como um cãozinho raivoso sobre Apolom O salvador O recente herói Se atira como um vira-latas ordinário desgrenhando sobre o seu criado E este fica rindo dele E as lágrimas que eu há pouco não consegui conter diante de você Parecendo uma mulherzinha envergonhada Nunca lhe perdoarei E estas coisas que estou confessando a você agora Também nunca lhe perdoarei por elas Você, unicamente você deverá responder por tudo isso Porque foi você que surgiu na minha frente Porque sou um canalha Porque sou o mais sórdido O mais mesquinho O mais tolo O mais invejoso de todos os vermes da terra Que não são nem um pouco melhores do que eu Mas que, sabe-se lá porquê Nunca ficam constrangidos Enquanto eu, toda a vida vou receber petelecos dos mais reis insetos Esta é a minha característica Que me importa se você não vai entender nada do que estou dizendo E que me importa Que tenho a ver com você E com o fato de que você está ou não se destruindo naquele lugar Você entende que agora Depois que eu lhe disse isso Vou odiá-la porque você ficou aí ouvindo Pois uma pessoa só se abre assim uma vez na vida E isso se estiver histérica Que mais você quer? Porque você Depois de tudo isso Ainda está plantada na minha frente Porque me tortura Porque não vai embora Mas então de repente aconteceu uma coisa estranha Eu estava a tal ponto acostumado a pensar e a fantasiar tudo como nos livros E imaginar que tudo no mundo era igual ao que eu antes havia criado nos meus sonhos Que nem entendi de imediato aquela coisa estranha O fato foi o seguinte Lisa Que eu havia humilhado e esmagado Compreendeu muito mais do que eu poderia imaginar De tudo a que assistira Ela compreendeu aquilo que as mulheres sempre compreendem e se amam com sinceridade Ela percebeu que eu era infeliz A humilhação e o medo estampados no seu rosto foram substituídos inicialmente por uma perplexidade amargurada E quando comecei a dizer que eu era um canalha Um patife E as lágrimas rolaram dos meus olhos Eu havia pronunciado toda aquela tirada por entre lágrimas Seu rosto foi todo tomado por uma espécie de convulsão Quis levantar-se e me interromper Quando Terminei Ela não prestou atenção aos meus perros de por que está aqui Por que não vá embora Ao contrário Compreendeu que devia estar sendo muito Difícil para mim dizer aquelas coisas Além disso A coitada estava completamente intimidada Ela se considerava infinitamente inferior a mim Como ela poderia ficar com raiva ou ofendida De repente saltou da cadeira como num impulso incontrolável e Querendo precipitar-se para mim Mas ainda tímida e sem ousar sair do lugar Ela me estendeu os braços Nesse momento senti um aperto no coração Então Repentinamente Ela se atirou para mim Enlaçou meu pescoço com os braços e chorou Eu também não resisti e solusei de uma maneira como nunca havia soluçado antes Não me permitem Eu não posso ser Bom Mal consegui pronunciar E depois fui até o divã Caí de bruços sobre ele e fiquei 15 minutos soluçando numa verdadeira histeria Ela me abraçou e ficou ali colada em mim Como que imobilizada naquele abraço Mas o fato é que de algum modo o ataque histérico teria de terminar Então o que estou escrevendo é uma verdade asquerosa Deitado de bruços no divã Tense com o rosto enfiado numa miserável almofada de couro Pouco a pouco Como se estivesse longe dali Involuntariamente e de maneira incontrolável Comecei a perceber que naquele momento eu ficaria encabulado de levantar a cabeça e olhar lisa nos olhos Do que eu tinha vergonha Não sei Mas tinha Na minha cabeça transtornada passou também a ideia de que os papéis agora estavam definitivamente invertidos Que ela é que era heroína Enquanto eu era exatamente igual aquela criatura humilhada e esmagada que a se mostrar adiante de mim naquela noite Quatro dias antes E tudo isso me passou pela cabeça naquele momento em que eu permaneci deitado de bruços no divã Meu Deus Será que naquele momento eu tinha inveja dela? Não sei Não consegui ainda solucionar isso E naquele instante ainda menos do que agora eu tinha condições de entender o que se passava comigo Sem tirania e poder sobre alguém eu não posso viver Mas Mas Com racionalizações Não se pode explicar nada e Consequentemente É inútil racionalizar No entanto Consegui me dominar e levantei a cabeça Pois em alguma hora eu teria de levantá-la E aí Estou até hoje convencido de que Justamente porque eu tinha vergonha de olhar para ela No meu coração de repente acendeu-se posse a arder outro sentimento O sentimento de domínio e posse Meus olhos brilharam de paixão e eu apertei fortemente suas mãos Como eu a odiava e me sentia atraído por ela naquele instante Um sentimento reforçava o outro Parecia quase uma vingança Seu rosto a princípio expressou uma certa perplexidade Próxima do medo Mas apenas por um instante Ela me abraçou com ardor e arrebatamento Dez quinze minutos depois eu andava de um lado para outro no quarto Numa impaciência furiosa E de minuto a minuto aproximava-me do biombo e dava uma espiada em lisa pela fresta Ela estava sentada no chão com a cabeça recostada na cama e provavelmente chorava Mas não ia embora e era isso que me irritava Desta vez ela já sabia de tudo Eu a ofendera definitivamente Mas não vale a pena contar Ela adivinhou que o arrobo de minha paixão não passava de vingança De uma nova humilhação para ela E que ao meu ódio anterior Quase sem objeto Agora se acrescentava um ódio por ela que já era pessoal Invejoso Aliás Não afirmo que ela tenha entendido tudo isso claramente Mas em compensação ela compreendeu perfeitamente Que eu sou uma pessoa vil e que não tinha condição de amá-la Eu sei Vão me dizer que isso é inverossímil Alguém ser assim tão mal e idiota como eu me mostrei Talvez acrescentem ainda que é inverossímil que alguém não amasse Ou pelo menos Que não desse valor ao seu amor Por que seria inverossímil? Em primeiro lugar Eu já não tinha capacidade de amar Por que? Repito Amar para mim significava tiranizar e dominar moralmente Toda minha vida eu nunca pude nem ao menos imaginar outro tipo de amor E cheguei ao ponto de que Agora Às vezes penso que o amor Na realidade Consiste no direito que o objeto do amor voluntariamente concede de ser tiranizado E também nos meus devaneios no subsolo Eu não imaginava o amor de outra forma Que não fosse uma luta que se iniciava sempre do ódio E terminava com a submissão moral Depois da qual eu não tinha ideia do que fazer com o objeto submetido E que haveria de inverossímil Se eu já estava tão podre moralmente Tão distante da vida viva 17 A ponto de um momento antes ocorrer-me censurá-la e causar-lhe vergonha Dizendo que ela teria vindo a minha casa para ouvir palavras compassivas Porém eu mesmo não pude adivinhar que ela tinha vindo não por palavras compassivas E sim para me amar Pois para a mulher é no amor que está contida toda a sua ressurreição A sua salvação de qualquer tipo de desastre e todo o seu renascer E não pode se manifestar de outra forma que não seja essa Verdade seja dita Eu já não a odiava tanto no momento em que corria pelo quarto E a espiava pela fresta do biombo Eu apenas me sentia terrivelmente incomodado por sua presença ali Queria que ela desaparecesse Tranquilidade era o que eu queria Queria ficar sozinho no subsolo A vida viva me sufocava tanto Devido a minha falta de costume Que até respirar estava difícil Mas passaram-se mais alguns minutos e ela não se levantava Como se estivesse em letargia Cometi a indignidade de bater de leve no biombo para lembrar-lhe De repente ela estremeceu Ergueu-se prontamente e começou a procurar seu lenço Seu chapéu Seu casaco Como se quisesse fugir para longe de mim Dois minutos depois ela saiu lentamente de trás do biombo e me lançou um olhar cheio de tristeza Sorri com raiva Aliás Um sorriso forçado Por educação E me virei para evitar seu olhar Adeus Disse ela Dirigindo-se para a porta De repente corri para ela Tomei sua mão Abri e coloquei ali E tornei a fechá-la Depois virei-me imediatamente e corri para o outro canto Para pelo menos não ver Neste momento eu já ia mentindo Quase escrevi que fiz aquilo sem querer Sem pensar Por tolice Porque tinha perdido a cabeça Mas não quero mentir E por isso digo sinceramente que foi por raiva que abri a mão dela e coloquei-la Tive a ideia de fazer isso no momento em que eu corria de um lado para outro no quarto Enquanto ela permanecia sentada atrás do biombo Porém o que eu posso dizer com certeza é que fiz aquela crueldade Mas não de coração Embora tivesse sido intencional E que a fiz devido a minha cabeça ruim Essa crueldade era tão falsa Intelectual Inventada Livresca Que eu mesmo não aguentei nenhum minuto Inicialmente Corri para um canto Para não ver Mas depois Envergonhado e desesperado Atirei-me atrás de Lisa Abri a porta de entrada e fiquei de ouvido atento Lisa Lisa Chamei na direção da escada Mas amei a voz Sem firmeza Não houve resposta Mas pareceu-me ouvir seus passos nos degraus inferiores Lisa Gritei mais alto Nenhuma resposta No mesmo instante ouvi abrir-se vagarosamente Rangendo A porta de vidro que dava para a rua E depois ouvia fechar-se pesadamente Sua batida ecoou pela escada Ela partiu Voltei para o quarto Pensativo Estava me sentindo terrivelmente mal Ponto e parei junto à mesa Perto da cadeira onde ela estivera sentada E fiquei olhando estupidamente para a frente Um minuto depois Repentinamente estremeci todo Bem diante de mim Sobre a mesa Vi Em uma palavra Vi uma nota azul amassada de 5 rublos A mesma que instantes atrás eu colocar em sua mão Era a mesma nota Não havia outra na casa Significava que ela conseguira tirá-la sobre a mesa no instante em que eu corria para o canto E então Eu podia esperar que ela fizesse aquilo Podia mesmo Não Eu era tão egoísta Tinha até um pouco respeito pelos outros Que nem fui capaz de imaginar que até ela faria aquilo Isso eu não pude suportar Passado um instante Fui vestir-me às pressas Enlouquecido Joguei sobre mim a primeira coisa que encontrei E saí correndo atrás dela Ela não poderia ter dado nem 200 passos quando saí pela porta da rua Tudo estava calmo lá fora A neve caía em flocos quase perpendicularmente Deixando um tapete mácio na calçada e na rua deserta Não se via um transeunte Não se ouvia um som Melancólica e inutilmente brilhavam os lampiões Corri uns 200 passos até a encruzilhada e parei Para onde ela terá ido E para que estou correndo atrás dela Para quê? Para cair de joelhos na sua frente Solucar arrependido Beijar seus pés Implorar seu perdão Eu até desejava isso Meu peito estava inteiramente dilacerado e jamais Jamais me lembrarei com indiferença daquele momento Mas Para quê? Pensei Por acaso não irei odiá-la talvez amanhã mesmo Precisamente por ter beijado seus pés hoje Por acaso eu não soube hoje novamente Pela centésima vez O quanto vale? Será que não irei torturá-la? Fiquei ali parado na neve Vasculhando atentamente a névoa espécie Pensando sobre isso Não será melhor Fantasiava-o mais tarde Já em casa Tentando abafar com minhas fantasias A dor lancinante no meu coração Não será melhor que ela carregue para sempre Consigo a humilhação A humilhação é uma forma de purificação É a consciência mais corrosiva e dolorosa Amanhã mesmo minha presença teria sujado sua alma e estenuado seu coração Mas a humilhação não morrerá nunca dentro dela e Por pior que seja a imundícia que a espera A humilhação vai levá-la e purificá-la Pelo ódio Um Talvez também pelo perdão Por outro lado Será que tudo isso tornará sua vida mais fácil? E de fato agora eu mesmo estou colocando uma questão ociosa Em melhor uma felicidade barata ou um sofrimento elevado Então O que é melhor? Era isso que me passava pela mente Em casa naquela noite Quase a ponto de morrer com a dor que trazia na alma Eu nunca havia suportado tanto sofrimento e remorso Mas será que poderia existir a menor dúvida de que Quando saí correndo de casa Eu não voltaria da metade do caminho Nunca mais encontrei Liz e nem ouvi falar dela Acrescento ainda que durante muito tempo fiquei satisfeito com a frase Sobre a utilidade da humilhação e do ódio Apesar de eu mesmo naquela ocasião quase ter adoecido de angústia Mesmo agora Quando já se passaram tantos anos Isso tudo me vem à memória de maneira excessivamente ruim Tenho tido muitas lembranças ruins agora Mas Não será melhor terminar aqui estas notas Parece-me que cometi um erro ao começar a escrevê-las Pelo menos fiquei envergonhado durante todo o tempo que levei para escrever esta narrativa Consequentemente Isto já não é literatura E sim um castigo correcional Pois fazer longos relatos de como estraguei minha vida apodrecendo moralmente num canto Com as deficiências do ambiente Desabituando-me da vida e com o meu ódio vaidoso no subsolo Por Deus que não é interessante Um romance precisa de um herói E aqui foram reunidos intencionalmente todos os traços para um anti-herói E o que é mais importante Tudo isso vai produzir uma impressão muito desagradável Porque nós todos nos desacostumamos da vida Uns mais Outros menos E nos desacostumamos ao ponto de sentirmos às vezes uma certa repugnância pela verdadeira Vida viva E por isso não podemos suportar que nos façam lembrar dela Pois chegamos ao ponto de quase achar que a verdadeira vida viva é um trabalho Quase um emprego E todos nós no íntimo pensamos que nos livros é melhor E porque às vezes ficamos enriquetos Inventamos caprichos E o que pedimos Nós mesmos não sabemos Nós mesmos nos sentiremos pior se nossos pedidos delirantes forem atendidos Pois bem Façam uma experiência Dê-o em nós Por exemplo Mais independência Desamarrem as mãos de qualquer um de nós Ampliem nossa esfera de ação Relaxem a tutela e nós Eu lhes asseguro Nós imediatamente pediremos a volta da tutela Sei que os senhores talvez fiquem bravos comigo Comecem a gritar e a bater com os pés Fale somente sobre si mesmo e sobre suas misérias no subsolo Mas não ouse dizer todos nós Permitam-me Senhores Eu não estou me justificando quando digo todos E no que me diz respeito Eu apenas levei as últimas consequências na minha vida Aquilo que os senhores não tiveram coragem de levar nem a metade E ainda por cima acharam que sua covardia era bom senso Consolando-se e enganando a si próprios com isso De modo que talvez eu esteja mais vivo que os senhores Olhem com mais atenção Nós nem sabemos onde vive essa coisa viva O que ela é Como chamá-la Deixem-nos sós Sem livros E imediatamente ficaremos confusos Perdidos Não saberemos a quem nos unir O que devemos apoiar O que amar e o que odiar O que respeitar e o que desprezar Até mesmo nos é difícil ser gente Gente com seu próprio e verdadeiro corpo e sangue Sentimos vergonha disso Achamos que é um demérito e nos esforçamos para ser uma espécie inexistente de homens em geral Somos net mortos E há muito tempo nascemos não de pais vivos E isso nos agrada cada vez mais Estamos tomando gosto Em breve vamos querer nascer da ideia De algum modo Mas basta Não quero mais escrever do subsolo Entretanto Aqui não terminam as notas desse paradoxista O autor não resistiu e prosseguiu com elas Mas nós também pensamos que é possível terminar por aqui 1. A neve derretida era uma imagem bastante empregada pelos escritores da escola naturalista Quando caracterizavam a paisagem de São Petersburgo NT 2 Uma tradução lívida integrada do poema Quando ergui tua alma caída Barra das trevas da perdição Barra com o calor da palavra amiga Barra em profunda dor e emoção Barra tu mal disseste Torcendo as mãos Barra o teu pecado Tua prisão Barra Barra Punindo a mente esquecida Barra com a lembrança dolorosa Barra Tu me contaste tua história Barra Antes de mim acontecida Barra Barra Cobrindo o rosto com as mãos Barra Cheia de vergonha e horror Barra Desabafaste chorando Barra de indignação e de dor Barra Barra Creme Ouvi com piedade Vírgula Barra Atento a cada palavra Tudo entendi Filha da desdita Ponto de exclamação Barra Tudo perdoei e esqueci Ponto barra Barra Porque da dúvida secreta Barra Este o escravo perpétuo A ponto de interrogação Barra Porque da opinião vazia Barra Da turba Sega escativa Ponto de interrogação Barra Barra Descreia do povo falso Ivan Vírgula Barra Esquece tua insegurança Ponto barra Que tua alma vacilante Barra Não dê abrigo a opressão Ponto de exclamação Barra Barra Em teu seio Não acalentes Barra Da tristeza Estéreo Serpente Vírgula Barra E em minha casa Livre e orgulhosa Vírgula Barra Entra como legítima senhora NT 3 Costanjoglu é um personagem Da segunda parte De Almas Mortas De Gogol Que o pinta como um proprietário De terras exemplar E o Tito Piotr Ivanov É personagem de uma história comum De Goncharov Encarnação do bom senso E da praticidade NT 4 Alusão ao personagem Poprichin De memórias de um louco De Gogol Que se imaginava o rei da Espanha NT 5 Personagem de Avenida Neves De Gogol Que, após levar uma surra De um marido enganado Quis queixar-se às autoridades NT 6 Alusão ao herói do drama Manfred De Biron Cujas características São ser ativamente solitário Independente E desprezar o perigo NT 7 Referência à batalha próxima De Austerlis Na Áustria Em 20 de novembro de 1805 Em que Napoleão Bonaparte Derrotou as forças aliadas Austríacas e russas Que representavam sistemas monárquicos Retrógrados Se comparados com a França Aqui e em outras passagens O personagem revela sua admiração Pela figura de Napoleão NT 8 Trata-se do Papa Pio VII Que foi destituído dos seus poderes Em 1809 Por Napoleão Bonaparte Que ocupou os estados pontifícios O Papa viveu aprisionado em Savona E em Fontainebleau Tendo regressado a Roma em 1814 Alusão ao Brasil É uma fantasia do homem do subsolo NT 9 O baile para toda a Itália Na Vila Borghese Provavelmente seja uma alusão Às festas em comemoração À fundação do Império Francês Ocorrida em 15 de agosto de 1806 Nessa época A Vila Borghese Pertencia a Camilo Borghese Cunhado de Napoleão NT 10 Almas era uma maneira De se referir aos servos camponeses Na Rússia Antes da abolição da servidão NT 11 Em francês no original Direito de senhor Prática que teria existido No feudalismo E que dava ao senhor feudal O direito de passar A primeira noite Com uma camponesa Que acabasse de se casar Nos seus domínios NT 12 Jogo de cartas De azar NT 13 Silvio O personagem principal da novela O tiro De Pushkin Esse personagem passou sua vida Obsticado pela ideia de vingança O mesmo pode-se dizer do personagem desconhecido Da mascarada De Lermontov NT 14 Ver choque é uma antiga medida russa de comprimento Equivalente a 4,4 centímetros NT 15 Últimos versos do poema de Nekrasov Serve de epígrafe a segunda parte Esse poema era muito popular nos círculos democráticos da Rússia No tempo de Dostoyevsky Com os quais o autor antagoniza De certo modo tenta desmoralizar a ideia contida no poema Por julgá-lo em símbolo do romantismo NT 16 Com palavras de compaixão Dostoyevsky faz uma alusão ao romance Blomov De I.A. Goncharov Nesse romance O empregado usa cardá esse nome Aos sermões que seu patrão lhe costumava fazer NT 17 A ideia de vida viva era bastante frequente na literatura e na imprensa do século XIX na Rússia Especialmente entre os eslavófilos No romance O Adolescente De Dostoyevsky O personagem Versilo Vassin a define Vírgula a vida viva Ou seja Aquela que não é mental nem inventada Vírgula deve ser algo terrivelmente simples Aquilo que é mais comum e que se lança aos olhos de cada um Diariamente e a cada instante Vírgula NT Forrestes Ö people Abrir E hoje Espérito E aí